Foi? Ah, que legal! Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a bordo. Apertem os cintos que a nossa viagem já vai começar. E o papo hoje vai render, porque quase que a gente não entra no ar, porque a conversa estava boa antes de entrar no ar, entendeu? Eu quero que você se liga aí, chega mais perto do computador, do celular, da televisão aí, aumenta o volume, pede para a criançada ficar quieta aí, para ouvir aqui o nosso querido Daniel Ribeiro, ator. Cara, é muita coisa que a gente vai contar para você hoje aqui no nosso A Bordo Podcast. Lembrando que você pode participar. Minha diretora, fala comigo, como é que a galera faz para participar aí? Vamos lá? Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda, diretora. Obrigada. Pode colocar a câmera aberta, já pode mostrar já o Daniel aí, que ele já vai interagindo com a gente também. Como é que faz para participar? Então, aproveita, todo mundo está aí no YouTube, se inscreve, deixa aquele like bem legal, e deixe as suas perguntas, mensagens, eslogios, que a gente vai estar lendo durante o programa. E vamos tentar responder na medida do possível, é claro, porque a gente não tem todas as respostas. O que acontece? Ao longo do programa, você vai mandando, tá? Foi chegando, pergunta, você pode ir mandando, a não ser que o Daniel tiver um assunto aqui bem importante, e a gente vai decorrendo, tá bom? E as fotos de bastidores, né? Isso aí. Terminando o programa, a gente vai colocar todas as fotos no Instagram e no Facebook, a bordo podcast. Já aproveita, deixa o seu like, se inscreva e compartilha. Se inscrever é muito importante para a gente, você ajuda o canal a crescer, tá bom? A gente está precisando crescer aí, porque o conteúdo de hoje vai ser muito legal, tá bom? E pode ter certeza, você vai matar a saudade desse ator brasileiro. Muito obrigado, muito obrigado. Atuou em novelas, atua em novelas, filmes, inclusive, você ficou quanto tempo gravando, Daniel? A gente vai falar depois, mas só o tempo, quanto tempo gravando esses dias? Recentemente eu fiquei dois meses e quinze dias, estive gravando um longa-metragem, e aí foi um tempo de... me enfiei num processo, assim, de... Que legal, você vai contar para mim depois o que você puder contar, né? Porque ele não lançou o filme ainda, né? Demora, né? Ainda não, exatamente. O filme é um ano quase de edição, né? A minha expectativa... não, e a expectativa é muito grande, né? Não só para quem recebe a informação, tipo, ah, vai rolar um filme com alguém que... Eu quero ver o trabalho da pessoa, mas com quem faz, né? Eu tive algumas experiências de gravar cenas, assim, no teatro. Quando a gente entra num processo criativo, quando é colaborativo, né? Então, as propostas, a gente tem um tema e segue aquele tema. E as propostas, né? Que vão sendo colocadas e a gente vai tentando desenvolver, levam para caminhos, né? Então, muitas cenas que a gente faz ao longo do processo são tiradas, né? Que não tem... para você, para quem está agindo na coisa, né? Atuando na ideia, tentando ressignificar aquele conteúdo. Sei lá, a gente vai falar sobre montanha. E aí você tem que fazer uma dança sobre montanha. Aí você faz várias danças sobre montanha. Você fala assim, dança montanha, dança água aí. Você fala, ah, tipo, o que eu vou fazer? E muitas coisas que a gente entende que aquilo é o grande significado da montanha ou da água, para quem está vendo e construindo ideias, né? Não significa nada. Então, muitas cenas são deixadas ao longo do processo. Na TV, por exemplo, e no cinema, inclusive, muitas cenas que a gente faz com intensidade, processo e dedicação e tudo mais, né? Elas são tiradas, né? Às vezes você fica horas na TV, tem bastante assim, né? É na TV ou é no cinema que não grava sequencial? Às vezes você está fazendo uma cena que é lá do final, é na TV ou no filme? É, acontece na televisão e no cinema. Não, acontece... É, nunca é uma sequência cronológica. Porque, cronologicamente, se você pensar, sei lá, eu preciso gravar uma cena durante o dia, né? Então, você grava durante o dia. Se acontecem várias coisas e tal, e no dia seguinte, aí tem a noite, né? Aí anoitece, aí você precisa daquela sequência do tempo, lidar com essa variação toda, né? Das coisas todas que estão por fazer, não dá para controlar. Então, você fala assim, cenas diárias, né? Dia, vamos gravar todas as cenas do dia. Ah, que da hora. E todas as cenas da noite. Então, é sempre... Não tem sequência. Então, você tem uma emoção, tem uma coisa bacana, assim, que é... Enfim, uma interpretação de quem atua. Que sabe, que já fez, né? A coisa de interpretar na TV, no cinema e tal. Muitas vezes a gente vê e sabe a continuidade. Você vê que o ator, na verdade, é o dia seguinte daquela cena que ele está gravando. E isso é muito legal. Quando você... A gente... A emoção, né? É legal aqui, ao vivo, né? A gente tem essa oportunidade de trabalhar na dinâmica do que acontecer aqui e o que acontece. Sim, sim. É onde vai ficar, né? Sim. Sem edição e na maneira como a gente consegue fazer e controlar a ideia que a gente está tendo, né? E a interpretação, sei lá, se nós estivéssemos fazendo uma cena aqui onde a gente tivesse que discutir uma questão e tal. E aí, de repente, para, corta, acabou o sol, acabou as coisas. Aí a gente amanhã tem que continuar na mesma intensidade. Eu falo, porra, mas hoje é que estava bom. Hoje é que eu estava sentindo a coisa, né? Não dá diferença, cara? Maquiagem, posto de cabelo. Aí, para quem sabe, exatamente. Aí, para quem já consegue ver, aí fala, uts, esse é o dia seguinte da cena. Mas é bacana, porque você não consegue, né? Imagina. Eu tenho um amigo, Ismael, mora em Guaratuba. Eu falei uma vez de um conhecido meu que ficou muitos anos brigado com o pai, assim, tipo, sei lá, 10 anos. Aí eu contei para ele essa ideia. Ele falou assim, meu Deus, como uma pessoa pode ficar brigada com uma pessoa há 10 anos? Como que ela consegue segurar, sustentar uma energia de aversão à pessoa por tanto tempo? É muito tempo, né? É muito tempo. Imagina uma emoçãozinha, né? Que a gente... Tem gente que consegue levar isso a ferro e fogo, né? Mas se eu tiver uma rusga com você qualquer, isso dramaticamente, no cotidiano. Amanhã, porra, amanhã... E aí, Fábio, porra? Fica insustentável, né, cara? Não tem passar pela pessoa. Agora, nesse lugar de construção da coisa, amanhã eu tenho que estar com a mesma intenção. Se a gente fez uma cena aqui que não pôde continuar e ela vai continuar depois de amanhã, aí você fala, putz, depois de amanhã a gente... Aquela coisa que a gente tinha, aquela energia que a gente estava, a gente vai interromper agora e aí depois de amanhã a gente volta no mesmo pico. Mas aí os caras, tipo, colocam numa tela pra vocês dar uma relembrada ou não? Ou vocês têm que guardar aqui? É, é. O cara consegue colocar o take pra vocês verem? Então, tem uma função dentro de um set, que é a continuidade, né? Não tem o continuista, a continuista, o continuides, enfim, não o gênero. De que maneira a gente, mais que, por exemplo, a gente está aqui conversando, isso é muito... Às vezes, a minha vaidade foi, ao longo do tempo, sendo mais permeável, assim. Porque muitas vezes, se eu fiz aqui, por exemplo, eu vi algumas vezes que o microfone vai, aí eu fiz isso e tal. Você fala assim, aí se a gente for gravar de novo a mesma coisa, aí eu falo, não, não, só uma vez eu bati. Aí a continuidade diz, não, três vezes, você tem que repetir as três vezes. Caramba! Aí eu digo, não, foi só uma? Não, aí mostra. Aí se a gente precisar, como é que você... Porque às vezes... Pode o ator estar errado e pode também a direção estar errada, né? Então, mas tem uma coisa que é... Eu fico muito pensando com relação ao ofício. No drama, eu posso viver a minha vida... No drama, a gente resolve questões ou não resolve. Então, sei lá, você tem uma relação com alguém da tua família por muito tempo, que você consegue sempre conversar sobre o mesmo assunto, e você desenvolve a mesma ideia, e aí você... E no drama, quando você elabora, você não repete mais esse lugar do drama. Então, você constrói. Então, eu digo, tudo que eu faço e tento transmitir na relação, eu construo. Então, eu observo. Para não repetir. Porque se eu, por acaso, entro num lugar de... É como a correção linguística, é como a relação de preconceito, né? Quando você entende, quando na transferência, no outro, ofende, você corrige. Então, isso é uma observação que a gente tem que estar muito atento. E no teatro, no cinema, na TV, quando você constrói um personagem, isso aqui, eu conversando com você, fazendo isso e batendo aqui, isso tudo bem, eu sou o Daniel, que tipo, sou só um cara tenso, com toda a relação. O personagem, se ele não tem um propósito para fazer isso, ele faz um gesto, ele constrói o gesto, porque tudo que eu faço está dando a lê. Então, se eu faço isso, aí você fala, significa o quê? Na representação, eu estou falando. Sim, 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 sim. Agora, quando você está muito emocionado, eu trabalhei com o diretor Antunes Filho, por um tempo, que foi uma relação bacana, num processo legal de teatro, e ele falava que essa coisa espanhadora, porque é difícil eu chegar aqui, por exemplo, como é que eu fico à vontade, né? Como você se sente à vontade? Você fala, ai meu Deus, aqui, aí você fica, né? E aí, sei lá, isso aqui, a câmera, a relação com a coisa, você fala, não, seja natural, olha para mim. Num set de filmagem, também tem a câmera, tem a relação, tem a outra pessoa com a qual eu vou me relacionar, e eu tenho que ser natural o mais possível, né? Tentar passar de verdade o que eu sinto naquele personagem, né? Cara, eu tenho um problema, claro, eu não sou ator, né, mas eu tenho um problema com o olho. O que eu acho legal em vocês é o olhar, porque, por exemplo, você está atuando ali, a não ser quando está fazendo uma cena romântica, você vai olhar no olho, né, do par e tal, mas, pô, que seja, se eu estivesse fazendo um negócio desse, e com certeza deve passar alguém correndo, se for num lugar mais aberto, deve passar alguém com cabo, ou alguém com uma prancheta, sei lá, porque, cara, com certeza o meu olho ia fazer isso aqui, ó. É, isso é o grande lance, né, de você conseguir, é difícil, eu não consigo, não estou falando que é impossível, na verdade. Eu me lembro de várias cenas, várias situações, onde, na relação, a interferência, enfim, você leva em consideração que você está num lugar que você vai sofrer interferências, né, tipo no teatro, por exemplo, você está fazendo uma peça, pode acontecer, alguém tosse, né, aí você está lá, numa intensidade, onde você quer passar alguma coisa que você está, se você está muito pego nessa vaidade, né, se alguém tosse, você quer matar a pessoa, porque, né, imagina, você fala, nossa, me atrapalhou, imagina se fosse assim, né. A luz do celular, a galera filmando no teatro, atrapalha, cara. Então, cara, mas, esse lugar onde você pode estar, né, enfim, a exposição, né, você fala, isso é uma caminhada, assim, a gente descobrir como é que você não vira um cara estereotipado na vida, né, você pode virar um cara que, oi, tudo bem, eu queria fazer aqui, estamos aqui no canal, não sei o que lá, e vai fazendo, e você pode falar, meu, putz, calma, isso já é uma, é uma tentativa de dar um embalo a uma coisa que, fala, meu, você e eu, como é, né, e aí, próximo de um personagem, né, você, Fábio, né, é você, você não tem um personagem, a não ser que você assuma um personagem, aí você fala, não, porque tem gente que vive o personagem, tem, 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 né, o cara vive o tempo todo o personagem, você fala, não, personagens são as experimentações que eu faço na minha relação, né, com a construção da coisa, né, você pensa, meu, eu tenho um personagem que faz um negócio, e aí você começa a elaborar, né, aí você vai, tipo, meu, projetinho, né, de pintar, de, é muito, é uma viagem, assim, eu gosto de fazer nos processos de criação e tal, eu acho legal, é, pegar o texto, eu tenho dificuldade com decorar texto, sério? Nossa, absoluto. E, 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 cara, esse negócio de decorar texto, eu sempre tive, assim, uma, uma pergunta pra fazer pra alguém de teatro, televisão, você pegou o texto, você decorou, é o mesmo texto? Ou chegou na hora de gravar, você pode, inserir algo seu ou não? Depende de quem... Tá dirigindo, né? Sei lá, sei lá, vou falar, enfim, por exemplo, histórias que eu ouço, não, não me culpem por isso, histórias que eu ouço, né, o Valsir Carrasco, por exemplo, ele não gosta que improvise no texto dele, né? Caramba, ele escreveu, tem que ser aquilo. Você fala aquilo, senão você vai ficar na próxima cena. Você já fez? Você fica sem, eu fiz a adaptação dele de Gabriela, né, que foi legal pra caramba. Mas foi assim, Carrasco mesmo? Eu ia ficar, eu, putz, eu sou muito Caxias, cara, eu sou um cara que eu vou lá se dar um texto, eu falo assim, ah, vou tentar fazer, falar aquele texto daquele jeito, né? Caramba. Mas tem gente que tem muito mais facilidade de, de, de improvisar em cima do texto e às vezes fica melhor do que, às vezes, né? Melhor do que o próprio texto, que tem coisa que você, ah, o que tem essa coisa. Quando você pega um texto, em geral, quem escreveu diz. Aí a gente vai procurando um, né, eu fiz um trabalho agora, né, o Marcelo Antunes, que dirigiu o filme, o longa que eu fiz e tal, com o Rodrigo e tal, que a gente tava conversando um pouco antes, né? Rodrigo Lombardi. Rodrigo Lombardi, é. Camarada, Rodrigão. Que ele, era uma adaptação dele, o roteiro, e ele foi falando, ó, vai tentando colocar, pode aproximar do que você consegue dizer, assim, de uma coisa mais, né? Tava livre. Então tem gente que permite que você mude. A interpretação fica mais legal quando você cria na hora o texto? Então, fica, então, isso é, são dois lugares. Porque, assim, eu repeti, eu dizer o texto que tá escrito, né? Eu saio de mim e digo o que você disse e escreveu. Aí eu vou na sua poesia, né? Se eu tento aproximar de uma coisa, eu não consegui ainda me entregar aquilo. E eu acho que essa predisposição, a coisa que te arrebata, né? Você fala, não, ah, mas eu não diria, assim. É claro que não. Não é você, é um personagem. Então construa um personagem, né? Faça um trabalho pra que isso seja, enfim, é impossível, difícil. Às vezes você quer, né? Falar, puta, não vou conseguir falar isso, caralho. Aí você fala uma coisa meio, mas não é a mesma coisa, né? Tem gente que, quando você escreve um negócio, você escreve e fala, meu, essa musicalidade, é bacana isso, né? Eu fiz uma peça, até falei com a Letícia Reina, essa gata que está ali. A gente tava conversando hoje sobre a adaptação, eu trabalhei com o Cacá Carvalho, né? A adaptação do Grande Sertão, que era toda uma adaptação do Grande Sertão, né? Em versos, né? Toda no cordel, assim, falava, você não tem como você quebrar uma, né? As quadrilhas ali, as, né? As redondilhas que estão postas ali. Você tem que manter o poema, você vai mudar a palavra, você muda o sentido. Perde a rima, digamos assim. Você perde a rima, exatamente. Então você tem que tentar ao máximo se anular e não querer, tipo, ah, não, aqui eu falo assim desde criança. Fala, pô, então vai fazer outra coisa. Gente, nós estamos aqui com o Daniel Ribeiro, ele, se eu estiver errado aqui, você me fala, tá bom? 2011, entrou pra televisão, estreou na televisão com uma participação em Cordel Encantado. Eu fiz Cordel Encantado, foi a primeira, a diretora Amora Maltner, porra, que filha do Jorge Maltner, filha do Jorge Maltner, que eu já curti o som dele. Ela é uma diretora bacana, assim, foi uma experiência legal, assim, de televisão, de entrada. Porque foi de entrada, né? É, foi, eu tinha feito uma peça. Qual papel que você fez lá? Aí eu fiz o Tenente Arueira, eu vim aprender a galera, tal, enfim, Domingos Montanher, Domingos, né? Que... Diretora, me dá uma caneta aí, por favor, depois você pega aqui, se você precisar dela. Que Domingos fazia, foi um, né, um papel, a novela que ele protagonizou a novela e tal, foi bacana, assim, quando eu conheci, enfim, infelizmente, né? Dá pra... O velho Chico, ele... Dá pra relembrar o personagem? Você consegue relembrar? O Tenente Arueira? É. Eu não me lembro. Eu me lembro de uma coisa que era assim, eu não lembro o texto, não lembro nada, mas lembro de uma... Eu não sei... Ai, quem foi? Tinha uma atriz na hora, acho que foi a Débora Bloch. Eu não me lembro quem foi. Eu lembro que eu cheguei... A primeira cena que eu fiz foi uma cena no cinema, assim, onde eu entrava e dizia, sou o Tenente Arueira e vinha numa questão, assim, pra prender, o pessoal acabava com a brincadeira. E aí eu falei de um jeito, enfim, eu vou falar isso porque eu tenho... Eu nunca falei isso assim, mas eu vou falar porque eu sei que não tem nada a ver. Daniel, você pode falar o que você quiser, tá, cara? Exatamente. O programa é seu. Aí a... Acho que foi a Débora... Não foi a Débora, foi... Eu não lembro quem foi, que tava do lado... Ai, não vou lembrar agora, que aí eu fiz uma voz e aí até eu, naquele momento, eu não tinha nem percebido. Ela falou assim, nossa, tipo Zé Wilker. Era um timbre, né? Era um timbre mais impostado. Era um timbre, é, que eu quis chegar, tipo, sou o Tenente Arueira, fui chegar numa questão, assim, tentar buscar... A voz do personagem é uma coisa, tipo, pra mim é... Nesse trabalho agora, que eu fiz, por exemplo, eu fiquei, tipo, o diretor queria ensaiar comigo e eu falava, ah, peraí, eu preciso... Eu queria saber que tipo de... Qual que era o timbre que eu ia, né? Porque é muito louco. Eu trabalhei com um diretor de teatro que ele... Ele dizia... Quem atua tem... A voz é o lance, né? A voz é a voz. Ele ficava na voz, a voz. E a gente fazia mil trabalhos de voz. Porque a voz também, ela tá ligada, não sei se eu posso estar errado, ela tá ligada um pouco também com a expressão facial também, né? Porque não tem como uma pessoa falar sério, muito sério e tá com a expressão sorrindo. Então, eu acho que faz... A voz leva pra interpretação também, né? Porque pra você falar de uma maneira, o teu rosto vai expressar daquela maneira, né? Sim. É, quando é uma dinâmica, tipo assim, né? Tipo, você vai na dinâmica. Por exemplo, eu posso construir um personagem e uma... Imagina, né? Uma pessoa que tem exatamente a certeza do que quer, né? Com ideais super bem embasados e construídos. E ao mesmo tempo ele fala assim, quando eu estive lá... Não sei o que, né? E isso é uma brincadeira de construção. Eu posso brincar com essa, né? Essa oposição na construção, justamente pra criar em quem vê essa... Caramba, nossa, mas tem uma... E falar de projetos e coisas maravilhosas e você fica... Caramba, mas a voz da pessoa... Modificou, né? Totalmente. E tem uma... No teatro, no teatro, teve uma coisa muito legal, assim. Quando eu descobri que a minha voz era num outro registro, né? Sei lá, você conhece? Tem gente que fala assim. O cara fala assim o tempo todo, não sabe que tá... Que é um músculo, que ele pode liberar aqui de repente e começar a falar, soltar a articulação dele e começar a mandar o som dele. Porque a gente cresce, se desenvolve na experiência grande, maravilhosa da infância. A gente vai se desenvolvendo, ouvindo... Fala baixo, fala baixo. Entendeu? Aí você fala, meu, eu tô aprendendo a falar. E aí quando eu aprendo a falar, quando eu vou tentar achar uma... Aí eu sou... Então o sentimento, quando você fala... O sentimento e a voz tá totalmente relacionado com como você emitiu o som e como você foi interrompido pra emitir o som. Então você podia, né? Se você pensar que de repente você pode conversar cantando e falando da melhor maneira possível e achando a potência da tua... Cavidade vocal. Vocal, poxa. E aí você fala, poxa, por que não? Ah, que liberdade e tal. Enfim, né? São essas... Pra romper um lugar, né? Pra você entrar no lugar da expressão, assim, né? Você pode. Você pode ficar um cara famoso, pode ter milhões de pessoas e pode se confinar ao lugar, porque a gente vai se conformando. Assim como a gente ouve, fica quieto, a gente ouve, ai, que bacana. Tá legal assim. Aí você vai ficando, vai ficando. Depende do que você quer pra vida. Caramba, meu. É, eu tenho... Você fala assim, eu quero o que eu quero. Eu quero ouvir a... A voz. Quando eu descobri que eu tinha um lugar do registro vocal. Falava de um jeito. Nem me lembro mais como era, né? Mas, por exemplo... E aí eu falei, olha, dá pra variar, né? Eu posso experimentar a minha voz. Dá pra... Como eu quiser. Posso brincar com tons e possibilidades e tal, né? Falei, nossa, eu não quero mais parar de fazer isso, né? E você descobriu isso o quê? No teatro? Na televisão? Teatro é bem legal. O processo teatral, né? É tipo, sei lá... O teatro é mais solto também, né? Ele usa mais essas expressões, assim, mais exageradas, né? Em alguns personagens, né? É, porque se você pensar assim, sei lá, tipo, aqui, eu tenho um microfone bem aqui, né? Eu tô... Eu sou meio estreônico, então eu fico exagerando. Mas eu tenho um microfone aqui, eu não preciso, né? Aí você imagina, sei lá, tipo, na TV, no cinema, você tem uma lapela bem aqui, assim. Uma lapela. Aí você fala sempre assim, uma vez eu trabalhei com o Murilo, desculpa, Murilo Benício, eu sei que você deve estar agora ocupado, aí... Talvez você vê a parada. Fiz o Força-Tarefa. Aí, meu... Tipo, a gente tava assim, ó, na distância. Cara, você fez Força-Tarefa? Primeira cena, fiz a última temporada. Que da hora. Aí, na... Tipo, na relação... Foi logo na sequência, depois do Cordel, fiz Gabriela e fiz Força-Tarefa. Força-Tarefa não tá na minha relação. Na sequência. Vila Marim, fazendo uma... É, eu fiz Malhação. Não, Malhação tá. É, numa sequência aí e tal. Mas enfim. Ó, eu vou ir falando. Mas não precisa, é. Eu quero que você vá relembrando os personagens, tá? Eu sempre relembro, eu consigo. Enfim. O que aconteceu com o Murilo Benício? Então, aí o Murilo, por exemplo, na primeira pegada, assim, como a gente não se sentia, não se sabia, lapela, ele é super acostumado a... Os caras escondem aquela lapela, né? A televisão, é muito legal. Não é mais o microfone boom, não, né? Claro, varia, né? Tem, tem. Tem também. Quando não dá pra, sei lá, uma cena de briga, por exemplo. Não dá pra usar a lapela, vai sair o fio, vai mostrar tudo. E também a... Aí vem um som diretão ali, fica ali em cima, né? A gente vai e faz a relação sem nenhum problema na parada. Vitinho! Ó, as coisas chegando por aqui. Olha aí, Vitor. Mandar um abraço todo especial lá pra galera do Pastel Bertioga. Pastel Bertioga, pô. Lê, a gente foi lá esses dias, hein? Mandou a janta. A janta chegou. A janta chegou, hein? Vitinho, ó. Poxa vida, cara, você é muito fofo. Muito fofo. Além de lindo, claro. Você é lindo. Diretora, pode... É... Suspente... Como é que é o nome dela mesmo? Letícia? Letícia, Letícia. Ô, Letícia. Tá tudo bem aí, Letícia? Não, mas pode ficar tranquila, tá bom? Que é isso. Sinta-se em casa, tá? Pode ficar à vontade. Diretora, pode... Separar, traz pra cá direitinho, tá? Coloca... Pode colocar no cantinho ali. Não tem problema você aparecer, não. Entra aí o negócio que é ao vivo. Por favor, diretora. Poxa vida. O que é isso? Você não vai querer colocar uma máscara, né? Alfred Hitchcock dirigiu os seus filmes e aparecia. Dava uma pinta quando ele dirigia. Alfred Hitchcock aparecia nos filmes. Todos os filmes que você vai olhar dele, você vê que ele dá uma pinta. Ele aparece. É a direção que se mostra. Tadeus Cantor, um diretor de teatro, um cara muito bacana, foi uma referência muito legal na minha vida, assim. Pode deixar geral. E ele sempre estava em cena. Era um diretor que estava sempre fazendo uma cena também. Ele fazia um personagem. Consegue abrir? Opa. Enfim, aí o Murilo, na primeira... O Murilo, na primeira relação, como eu dizia... Não, o Vitinho pegou... Deixa eu contar aqui, interferir. Conta, conta, Vitinho. Cara, você abriu numa pegada só. O Vitinho arrancou a chave do bolso e ficou batendo aí. Vitinho, ó. Mas tem uma coisa que o Vitinho faz muito rápido. Tipo, conta grana. Ah! Você bebe direto assim, né? Ou vai no copo? Bebo, Gira. Vou direto. Vou direto aqui, ó. Vou direto aqui, ó. Vitinho, muito obrigado. Poxa. Massa. É bom que o meu convidado hoje vai ficar bem solto aí para falar tudo. O que deve e o que não deve. Vamos. Mais o que não deve, a gente gosta de falar. Daniel, tá. Lá no Murilo, lá. Só para... Que foi uma coisa técnica, assim, né? Só para a gente entender. Por exemplo, na lapela, o Murilo deu o primeiro texto. A gente tinha a primeira cena juntos, assim. Na hora do texto, a gente estava numa distância muito curta, assim. Eu não ouvi. Como ele tem uma história longa de TV, da relação, então ele busca uma coisa mais próxima do microfone. Então você pode falar assim, qual que é? Aí o personagem fica muito mais, né? E no teatro... Ele fala baixo mesmo, então. Então. Agora a gente tem uma percepção que ele fala baixo, né? Mas quando você fala assim, no teatro tem uma coisa mais... Mais aberta, né? Porque você precisa entender que você precisa atingir o espaço... Sei lá. Eu falo aqui com você, né? Aí a gente tem que falar com todo mundo que está aqui, do lado também. Então a minha projeção, ela precisa ser de um outro lugar. Aí eu vou achando como fazer essa voz mais aqui, mas numa projeção para que outras pessoas ouçam, né? Imagina, você vai num teatro que tem... Tipo, você fala, meu, e acústica? Já em viagens, assim, de, sei lá, se apresentar, fazer temporada, né? Aí você vai num lugar, depois você vai num outro, vai viajando. Tem lugar que não... Não é todo teatro que usa microfone, né? Que tem uma... Não, teatro, enfim, algum uso, mas eu nunca usei no teatro. Eu fiz uma Paixão de Cristo uma vez que eu usei o... Auricular. Eram 10 mil pessoas. Ah, não dava, né? Gigantesco, assim. Era uma coisa muito... Inclusive, foi legal essa Paixão de Cristo. Roberto Bueno, meu amigo! Vamos mandar... Um beijo para você. Ele dirigia lá em Taipas, perto do pico do Jaraguá, ali e tal. E aí, ele me convidou uma vez. Eu tinha feito, na época, um filme com a Sandy, com o Júnior e tal, não sei o quê. Depois que eu tinha feito o teatro, aí ele quis fazer A Paixão de Cristo e me convidou para fazer Cristo. Aí eu estava com cabelão e tal, né? Eu fiz o filme Aquária e tal, eu estava com o cabelo bem grande. Eu vi que você não... Fazer Cristo. Não mexe muito, né? Sempre você está com o cabelo e a barba, quase todos os seus personagens, você mantém esse perfil, né? Eu sou uma pessoa estereotipada mesmo. É sério? É muito louco isso. Os caras não... Ninguém vai querer. Não força tarefa, não. Força tarefa, arrancar a minha barba. Eu fico tipo assim, eu não sei qual vai ser o personagem. Qual que você sabe? Você fala assim, se você cria um personagem... Eu achei que era algo teu, Pedro, não mexe da minha barba. Não. Eu vi que quase todos você está com a barba, né? É, que fala que legal a sua barba, vamos deixar. Eu falo, tá bom, vamos deixar. Aí deixa. Eu falo, eu já deixo, aí deixa, né? Mas é uma coincidência, é muito legal. Eu nunca disse, não corto minha barba. E, cara, você... Olhando para você, assim, se você está com o cabelo grande, a barba e tal, você entrou dentro do personagem de Cristo mesmo ali, né? Que é aquilo que, assim, né? Que eles falam que Cristo é daquela maneira, né? É, faz parte do imaginário. A gente tem símbolos que a gente vai, né? E, claro, isso é forte, assim, essa cor do branco, do cabeludo, do marbudo e tal, que representa, né? Enfim. Mas o Roberto, ele fez, a Paixão de Cristo dele fez um Jesus Negro, ele foi experimentando, né? Era um grupo, era um grupo amador de teatro que foi dizendo, eu comecei brincando com eles, assim, no teatro. Depois eu fui fazer outros trabalhos e ele, depois que eu fiz o filme e tal, não sei o que, aí eu fui fazer essa grande, é muito legal, ser, o número grande, sei lá, apresentar para 500 pessoas num teatro, tem já lá uma, é difícil você lidar, né? Você se expor, assim, dessa maneira. Aqui, por exemplo, a gente tem uma situação ainda protegida, né? A gente está vendo essas pessoas que estão tirando um sarro do que a gente está falando, estão zoando com a gente e tal. No teatro, você recebe isso muito de, né? E quando eu fiz A Paixão de Cristo, 10 mil pessoas, foi muito louco isso. Porque o, uma que a cruz, foi legal, que a cruz quebrou, essa comidinha, Vitinho, comidinha. Tirou para ela lá? Ela não quer. Lele, você não quer comer um pastelzinho? Poxa vida. Pastel Bertioga, meu, deliciosa. Pastel Bertioga. Nossa, aqui já deu uma salivada. Vitinho, salivei aqui, hein? Abraço para a galera lá do Pastel Bertioga. Alô, Vitinho, todo mundo aí, ó. Nós vamos... Saindo daqui, tomar uma cerveja lá, né? Hein, Lele? Saindo daqui, a gente vai tomar uma lá, não vai? Boa. Cara, ela trouxe talheres aqui, mas eu acho que... A gente brinca com todas as possibilidades. Daniel. Muito obrigado. Veio o guardanapo também? Veio... Na sacola, não? Não veio? Não tem ali na cozinha? A gente vai deixar aqui tudo sujo de... Não tem problema. Não, até para eu pegar. Não veio, né? Ah, então tá bom. Tem lá na cozinha, não acabou também, né? Ah, tá. Daniel, vai lá, fica à vontade aí, pode ir. Vou. Vai com a múmia. Maravilhosamente, suponho que seja... de carne. Esse é carne, hein? Muito bom. Talheres aqui para os molhos. Delícia. Eu quero... Esse... Pimenta. Olha aí, caramba, meu. Em homenagem à minha filhota mais nova, Pietra Maria, o Vinagrete, no pastel. Ela gosta? Adora. Ah, que legal. Cadê o Vinagrete, papá? Cara, eu dei sorte. Eu fui no que eu mais gosto. Palmeiras. Teve uma época que eu fiquei pensando, eu ia à feira, aí eu pensava assim, fiz isso com atenção. o que eu preciso comer. E deixando o corpo... Porque às vezes você tem uma ideia do que você deveria e tal, e você fica perdido. Cara, você imagina a complexidade para quem não consegue se entender, se perceber, de estar diante de um buffet, diante de um self-service. A pessoa fala, meu, o que eu vou comer? Será que tem alguém aqui, a minha mãe, falar alguma coisa para mim, meu pai? Porque é foda. É muito louco isso. Você pensar que você precisa entender o que você precisa. E aí quando você fala, eu fui direto no que eu... Se a gente segue o instinto, porra, a gente seria muito... Se você não segue uma opinião que te conduz para um lugar, te confunde, você fala, meu, não, eu preciso disso. É isso que eu quero. Aí eu vou nisso. Você fala, mas será que outra... Pensa no que você quer e não pensa no que os outros querem que você queira. É da hora isso. Tem água aí, Daniel. Você vai misturar aí. Já foi. Agora, água e cerveja. Misturado. É, você vai tomar uma, sei lá. Tinha só um pouquinho, ficou ainda... Deu uma suavizada, né? Suavizada. Ah, legal. Como é que foi fazer o papel de Cristo lá nesse teatro? Não, cara, foi muito... A primeira vez... Dez mil pessoas. Dez mil pessoas. Foi muito louco. Caramba. A primeira vez que eu fiz, eu cheguei, aí eu já sabia. Eu tinha feito uma oficina, né, com os atores envolvidos e tudo mais. Eu estava numa relação bacana já. Quando eu fui entendendo o tamanho do negócio, o estacionamento do supermercado, hipermercado, sei lá aqui, as pessoas, o palco. E era assim, a céu aberto? A céu aberto, é. Tinha uma... A estrutura do palco, ela era fechada, tinha uma cobertura ali, mas o resto era uma coisa... E quando eu fui entendendo isso, no dia que eu cheguei para a apresentação, e eu já vinha trabalhando com eles, bicho, eu tive uma dor de barriga, um desarranjo intestinal, uma coisa maluca. Emocional. Emocional, total. Eu fiquei o dia todo nesse processo. Falei, meu Deus, caramba, o que é isso? Deus, Jesus, caralho, eu vou fazer a porra da paixão de Cristo cagado. E aí fui desenvolvendo esse processo até que... Aí consegui chegar num momento que eu falei, poxa vida. E o diretor, na época, ele quis fazer... Ele fazia, antes ele fazia a crucificação, tinha a procissão, um carro de som que virava, um monte de gente seguindo, durava horas. Aí ele quis fazer a ressurreição no mesmo dia. Então eu tinha que fazer a procissão com todo mundo, depois voltar, trocar de roupa, chibatadas e fazer aquela aí aparição com fumaça, com luz e tal, né? Só que... A ressurreição é inglória, né? O cara não pode aparecer como foi crucificado, né? Zoado, porra, você tem que aparecer, porra, eu sou transfigurado, eu sou agora, né, um iluminado e tal. Só que antes disso, esse dia, eu via, fiquei lá o dia todo no estacionamento, onde a gente foi chegando e fazendo cenário e tal, eu vi os meninos que estavam trabalhando na cenografia, né, os cenotécnicos se construindo a cruz e tal, enfim, era uma levantada, tinha uma alavanca que levantava e era bem alto onde Jesus ia ficar e tal, porque tinha toda a cena, muita gente, né? Aí eu tava confiante, tava tudo bem. E vi eles martelando, eu falei, tá tudo firme, tá todo mundo no propósito divino. Na hora, eu tinha intimidade, que eu tinha feito um processo de relação com os atores também, o pessoal que fazia o povo, né, toda a figuração, a encenação inteira. Quando a cruz ergueu com o Cristo que mandou a levantada, que mandou a levantada, a cruz, o apoio de baixo, né, a hora que a cruz fez assim, tuf, e parou em cima do assento lá, eu me apoiei e falei, agora de boa. E por intuição, alguma coisa que aconteceu, eu quis colocar a mão em cima da alavanca da cruz e tirar a minha mão da corda. Quando eu acabei de fazer esse gesto, quebrou a base de baixo, da cruz. E eu tinha ainda um trecho no texto para dizer. E aí eu, tuf, quando eu abaixei, aí eu tentei me segurar, né, no pé da cruz, aos pés da cruz. E tinha uma altura boa, foi muito legal. Porque aí eu olhei para o rapaz que era um amigo meu, soldado que estava ali, né, escarnecendo ali o Cristo e disse, me segura que eu não vou conseguir nem dar o último texto. aí foi uma paixão de Cristo que o Cristo pulou no colo do seu torturador. Olha que bacana isso. O Cristo foi e se lançou, porque senão ele ia cair da cruz. Teve. Antes de morrer, eu vou cair da cruz, meu Deus, eu preciso me jogar daqui, me segura. E era, enfim, uma passagem, né, onde o soldado vai e coloca, Jesus diz, eu tenho sede. e aí o soldado põe vinagre, alguma coisa azeda que tinha, né, e coloca uma esponja e põe na boca e fala, né, aí foi, era esse soldado que era meu amigo. Aí eu disse, eu quebrou a bagaça. Foi bacana. Aí a ressurreição, o mais legal da ressurreição... E como é que improvisaram, cara, você teve o DC antes da hora? Eu pulei, eu não terminei o texto, eu disse, entrego minha alma em suas mãos, meu pai, não dava para segurar mais, tinha quebrado a base. Cara, teve um lugar aí, eu não fiz, eu fiz uma jogada. Acho que foi no Nordeste. Tem gente que se enforca, Judas, que o ator se enforcou e tal, é uma intensidade, por isso que eu falo, no drama, se você ficar no drama, no começo da conversa que a gente estava falando de, como, se você vai simbolicamente construindo o personagem, você consegue também escapar dessas, né, agora, você fica no, imagina que você acha que você é Cristo, imagina se eu achasse, eu ia falar, se eu acho que eu sou Cristo, só que a frase dessa cena era, a última frase, eu entrego minha vida para ti. Exatamente, me joguei, mas foi legal na ressurreição, aí a cena, eu fui, aí vai, sai depois, faz a procissão, toma banho e tira o sangue, porque aí todo mundo começou, caiu da cruz, os amigos, porque a gente, a piada interna no teatro é a coisa mais legal, imagina, é a coisa mais bacana que tem, é o que movimenta, tipo, isso dá uma insuflada, e aí, na ressurreição, o mais legal de tudo, inclusive tem um amigo meu, Walter Breda, Walter Breda, você sai da caverna, seu ator, canastrão, meu amigo, um velho ator, um cara muito legal, a gente fez uma peça, no Sesc Anchieta, e aí no Sesc Anchieta tinha uma importância, um lugar que ficava no andar de baixo, de onde o Antunes Filho tinha um centro de pesquisa, o CPT, o Centro de Pesquisa Teatral, há muito tempo, uma coisa legal para caramba, e a gente estreou naquele teatro, a gente é importante, assim, na história toda, do desenvolvimento do teatro e tal, e aí o Walter Breda, fizemos uma peça, Tauromaquia, direção Maria Thaís, aí fizemos uma peça que usávamos gibão e tal, já falei, essa história, e aí o Walter Breda, que é um ator já das antigas, aquele cara que vai e fala, dá uma sacaneada nessa molecada aí, é um cara bom desse lugar, porque é legal, porque assim, essa provocação em cena, quando você está, te ajuda de novo, não viaja, esteja presente, se relacione, se coloque na relação, isso é muito importante, então, opa, não se perca, tem gente que, se alguém faz uma coisa na plateia, a pessoa para, tem isso, pessoa que quer que todo mundo ria, você fica muito, não se venda, vai no seu caminho, construa a sua história, e deixa a pessoa apreciar o que está acontecendo, sem você ficar muito, eu acho muito legal, vai no seu caminho e mostra o que você está pensando e construindo, é tão legal você olhar para uma pessoa e falar assim, o que ela está pensando, o que está pensando para fazer aquilo, caramba, é tão mágico. Tem ator que fica esperando a reação da plateia, que para a cena, que é ir na vibe, desculpem, colegas e tal, tudo mais, mas, enfim, é uma vendi para, desculpa, vou até comer o pastel agora para não, aí o Bleda, teatro deve ter uns 12 metros, a extensão assim, e aí, eu estou na Cuxia, do lado de cá, Cuxia é a saída, onde a gente se esconde quando sai de cena, onde rola bagunça, todo mundo sacaneia, uma pessoa ou outra, para a pessoa esquecer o texto, porque o grande negócio legal é a outra pessoa esquecer o texto, você vai falar, e você fica só esperando, é bacana, me deixa vivo, na relação assim, dentro da convenção, é igual, a gente gosta de, assistir jogo de futebol, por exemplo, a gente conhece as regras, a gente quer ver quando é que dentro da regra, você não subverte a regra, mas você joga dentro e consegue virtuosamente subverter a, e é muito legal, você fala, não, putz, não sai, caramba, olha, isso é legal, no teatro tem isso, você sabe a regra, você sabe o que é mentira, você está olhando ali, sabe o que é mentira, você quer ver como que a pessoa faz, como que a pessoa cria uma dinâmica, tal, esse, o Walter Breda, que é um cara das antigas, manja um monte, eu olho do outro lado, colocando o gibão, que é essas roupas de couro, tudo pesadona, assim e tal, que a gente fez isso, eram dez vaqueiros que faziam uma travessia, carregando, enfim, uma peça muito legal, assim, a gente viajou, fizemos várias apresentações, só que na estreia, a gente ainda estava inseguro, não sei o que, e todo mundo punha gibão, e entrava em cena, e tirava o gibão, aquela roupa de entrar na caatinga e tal, até quando eu conheci os aboios, uma coisa bacana pra caramba, aboio, aboio, sabe, o aboio é tipo, o vaqueiro, ele quando está conduzindo a boiada, para fazer uma travessia, você leva, daqui na minha fazenda, você leva lá para outra fazenda, e tem uns vaqueiros que vão levar, que vão a cavalo, agora não, agora tem até helicóptero, que leva, que vai abaixando, é, de uma pessoa, helicóptero que vai tocando a boiada, levando de um lado para o outro, nessa região que você teve, eles chamam de comitiva também ou não? A comitiva, a comitiva é muito legal, fazer uma comitiva, e aí foi quando eu conheci os aboios, e cada aboio é muito legal, se você tiver 500 vaqueiros, cada um tem um aboio diferente, é muito legal, porque é muito a relação do vaqueiro, na caminhada, com aquela, o aboio é o que? É para manter os bois, o estouro de boiada, é o medo, o estouro da boiada, é o grande medo, então, os boizinhos, oh meu boi, tem que ficar, aquele boizinho está saindo, volta aqui, então, eles vão, nessa toada, seguindo a caminhada, porque o medo é esse, a peça inclusive fala sobre isso, eu conhecia como tocar, tocar o boi, tocada, é a tocada, exatamente, em que tem, é muito legal, vaquejadas, a gente viu várias, enfim, aí essa peça, a gente era meio vaqueiro, aí o Breda, está do outro lado lá, 12 metros lá, e eu tipo, também sem saber como fazer a peça direito, colocando o gibão, aí eu olho o Walter Breda, que é um senhor do teatro, um cara respeitado, fiz um monte de coisa, na TV, no teatro, não sei o que, aí ele fala, Dani, do outro lado da coxia, e isso eu olho ele por dentro do palco, ele faz, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda, ele começa a falar, eu começo a entender labialmente, o que ele está falando, eu falo, ajuda caralho, eu falei, porra, aí eu saí correndo, eu também estava, eu ia entrar em cena com ele, aí eu soltei meu gibão, que também era difícil de colocar, e saí correndo, para ver o que ele precisava, o que estava acontecendo com ele, ele estava em cena, não, ele estava fora, a gente ia entrar, eu entrava de um lado, estava na gibeira, gibeira é o nome? Ali na coxia, para entrar em cena, para a gente fazer a cena, e aí ele estava colocando, o gibão, e ele começa, Dani, preciso de ajuda, fora de cena, a gente estava na coxia, os dois, e aí tinha uma cena acontecendo, a próxima era a nossa, aí eu saí correndo, larguei o gibão, deixei de fazer, eu falei, meu, precisa de ajuda, porra, cara mais antigo do que eu, no ofício, eu preciso tentar, a hora que eu chego perto dele, eu fui correndo, larguei o gibão, porque a gente ia entrar juntos, a hora que eu chego, fala, Brita, o que você está precisando? Ele, caralho, estou precisando trocar meu carro, puta, meu carro, não está legal, eu queria um carro mais novo, puta merda, puta, é legal, então, mas isso, quando você volta, é muito legal isso, de você pensar, como é, que, sei lá, você tem uma personalidade, você tem uma relação com a vida, e você está experimentando a vida, você está se experimentando como figura, como ser, você fala, eu faço um, esse personagem, aquele, você sabe disso, a gente sabe, tem consciência, que é uma relação de construção, então, a gente está recebendo, no teatro, no personagem, você aqui, por exemplo, tudo que você recebe, muda e, e altera, o teu personagem, que é o personagem do, do teu canal, da relação, que você fala, que legal, esse caminho, quando você é mais permeável, no processo criativo, se você quer ter uma vida criativa, é claro, você pode ter uma vida falando, você é um cara conservador, e eu não vou abrir espaço, não quero escuta, eu ouço você falar, meu, quero ouvir, o que você percebe, no teatro é legal, porque quando você recebe uma quebrada dessa, eu estava super concentrado, eu estava achando que eu era a coisa, e eu não era, é quando você, na manipulação do teu, do teu títere, o boneco, o malionete, na manipulação, você não se acha boneco, você continua na manipulação, o boneco, o boneco, e você olha quem vê o boneco, então, eu não sinto, eu sinto, o que a gente falou hoje, do Fernando Pessoa, eu sentir com a imaginação, não usando o coração, sentir, sinta, quem vê, quem lê, então, se você está construindo, se você está pensando, eu quero causar uma emoção, em quem me vê, você constrói e domina, enfim, você elabora, e essa caminhada é muito legal, quando alguém diz para você, você está, aí você, claro, você pode ficar bravo, pode brigar com a pessoa, mas falar, eu podia ter batido no Breda, caralho, você atrapalhou a minha cena, mas eu entrei vivo, na cena, eu entrei, eu corri de um lado para o outro, antes de fazer a cena, eu tive a oportunidade, de correr 12 metros, voltar 12 metros, e colocar o gibão, e o Breda já tinha entrado, e eu entrei em cena, caraca, meu, imagina como eu entrei, imagina, a pulsação, o coração, eu falei, pô, eu estava lá esperando, o momento de entrar, é da hora, você já entrou para cima, eu entrei, filhado, falei, meu, agora é, a oportunidade, olha aí, ainda tem, tem o que, fundinho aqui do tacho, ixi, muito obrigado, mas é legal, esse despertar, é bom, não tinha de pano, diretora, ixi, você está me ajudando hoje, massa, Daniel, cara, assim, diga, Fábio, você fez essa participação, no, no, Cordel Encantado, né, é, e depois, isso foi em 2011, 2012, novela Gabriela, na novela Gabriela, você participou, como é que foi, foi todo, foi até o final, foi até o final, não foi novela, foi uma série, é uma série, uma experimentação de, novelas mais curtas, histórias, ideias, série mesmo, em período menor, tipo uma série, já era uma experimentação, dessa linguagem agora, de continuidade, séries e tal, e como é que foi, cara, você fez, você trabalhou com a Juliana Paz, trabalhou com quem nessa novela mais? Ah, o Fagundes, a Juliana Paz, né, é, eu vi lá, assim, para poder, a galera, todo mundo novinha, né, eu já vi o que, a gente trabalhou nessa também, teve, é legal que, essa estrutura, o Osmar Prado, quando eu fiz, Cordero Encantado, foi bacana, assim, que a primeira cena que eu fiz com ele, pô, Osmar Prado, eu vejo há muito tempo, né, ele, na verdade, eu comecei a atuar, eu não, a gente cresce, a gente cresce, depende de onde, né, você cresce sem muito imaginar a possibilidade de, né, na minha cabeça, assim, né, no meu desenvolvimento, né, lá em Osasco, né, os amigos de Osasco, meus amigos, meu lugar, minha terra natal, você tem uma, né, você trabalha na oficina de moto, você vai trabalhando o imaginário, né, não tem, né, sei lá, um centro comunitário, uma biblioteca, uma experimentação artística aqui e ali, que você vai se insuflando, né, uma coisa e outra acontece que tem uma distância maior e tal, né, então não tinha isso na minha cabeça, muito, mas eu achava legal pra caramba, tipo, porra, tu, ah, que coisa, né, que muito, não estudei pra isso, né, trabalhei um monte de coisa, eu lembrei de uma, tem uma entrevista do Zeca Pagodinho pro Jô Soares, aí o Jô pergunta pra ele, e aí, Zeca, você fez o que na vida e tal? Eu falei, e aí, Jô, eu fiz de tudo, trabalhei isso, aquilo, não sei o que, ele fala, tá, então, e aí, Zeca, o que que foi a pior coisa? Ele, ó, Jô, a pior coisa que eu fiz foi trabalhar. E aí é foda, porque, né, aí é isso, você vai trabalhando pra você poder trabalhar, né, até quando, fazendo teatro, né, você trabalha pra poder trabalhar. Mas era teu sonho chegar na televisão? Então, não era, tipo, não tinha um objetivo, assim, eu achava muito legal essa coisa de, eu assistia bastante televisão, muita novela, assim, eu gostava de ver, inclusive, quando eu tava falando do Osmar Prado, quando eu, porra, antes de imaginar que ia fazer TV, eu ficava, ah, que legal, ele faz uns personagens, é um cara muito legal, porra, altas ideias e tal, né. Quando eu fiz a primeira cena com ele em Cordel Encantado, foi muito bacana, assim, porque eu, que sou um cara, que, quero chegar com o texto decorado, que eu quero, não sei o que, a hora que ele falou comigo, eu, era nosso primeiro, ele, ele convida o personagem, o personagem dele, que é o delegado da cidade, chama, Tenente Arueira, pra ajudar a fazer essa, é, prisão desses jagunços e tal, não sei o que. Foi onde você meteu a vozzona lá? Não, é, exatamente, mas aí, não foi com ele a cena primeira, não tinha uma, uma, texto, texto, né, essa a gente tava só juntos e eu dizia, aí depois a gente fez uma, na primeira cena, na delegacia e tal, eu não conseguia, eu fui falar, eu falei, eu esqueci, eu fiquei olhando ele, falei, putz, mas desculpa, eu tô, seu fã aqui, cara, foi bacana, essa coisa de você, do teu imaginar, porque você, depende de onde você é estimulado, você acha que você pode fazer o que você quiser, você fala assim, você vai crescer, vai ser o que você quiser, né, pode ir, qualquer profissão e tal, depende de onde, né, ah, se você não trabalhar, acordar cedo, você não, ah, não sei o que, tem o lance da voz, né, por exemplo, aquela voz que se silencia, né, a ideia é, vai trabalhar, vai acordar cedo, vai fazer isso, não sei o que e tal, então, quando eu fiz... Isso não é pra você, você não vai chegar lá. Exatamente, aí você fala, pô, aí você crê, a gente vai fixando as ideias, é muito louco, trabalhar a autoestima na relação, é muito importante, cara, né, você dizer pra pessoa, olha, a gente tem toda, todo mundo tem todas as potências, a gente precisa é trabalhar as potências, né, vamos fazer, vamos, vamos, né, eu, putz, é muito louco, eu falo isso e na relação, assim, né, eu procuro, quando alguém fala assim, ah, eu gostaria de atuar, eu falo, vai, vai porque dá pra fazer, vai porque é legal, vai porque é uma brincadeira boa, né, enfim, eu não fico muito numa sequência, na outra de trabalho, às vezes acontece, porque, é, é, essa, relação de personagem e tal, não tem uma coisa, eu não fico sofrendo depois, eu preciso raspar a cabeça pra tirar o personagem, não tem nada disso, nada a ver, assim, mas é, o, 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 tem ator que pilha com isso, né, enfim, desculpem, colegas, mas eu acho uma desnecessária vaidade, porque não é nesse lugar, eu acho que há, a empreitada é que cansa, essa coisa mais técnica, essa coisa de espera, e da cena, e do juro, a gente começou conversando, é, 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 quebrado o roteiro, às vezes é muito quebrado o roteiro, entendeu, aí você começa com uma emoção final, você morre já no começo do negócio, você nem viveu o personagem, você fala, ai meu Deus, como é, no teatro é mais legal, porque eu tenho uma, sequencial, né, cronológica, então você vai, você consegue, né, chegar num lugar que você fala, ufa, catarse, ai que legal, enfim, blá blá, tá, mas aí você tava lá, é, na hora de fazer o, foi com qual ator ali, que você deu uma estremecida? Osmar, Osmar Prado, Osmar Prado, tá, gênio, gênio, E aí, aí regravou, na primeira entrada você teve que, não conseguiu fazer? Travei, esqueci o texto, fiquei tipo, Osmar, desculpa, aí liguei lá, aí eu, caramba, cara, eu admiro você pra cá, é legal isso, você se deixar também, sensibilizar pelo, porra, pelo momento ali, que bacana, né, me emociono, porque você é uma pessoa que eu via quando eu era mais jovem, e você inspirou, né, um trabalho, é legal você ver uma pessoa que, é legal admirar, claro, e falar, e elogiar, e falar, eu acho massa isso, cara, Há um contato antes ou não? Tipo, camarim, alguma coisa? Agora tem, a gente fica junto, o tempo todo, né, e agora cada vez mais, em cada processo, né, inclusive, eu fiz amor de mãe agora, né, a gente, eu fazia o, com a Regina Casel, vendia a criança dela, morro, né, na primeira fase, a minha filha mais nova, ela fala, pai, vai morrer de novo, pai, porra, eu vou morrer, né, vários personagens, vários personagens, que eu morro, às vezes, né, enfim, nasci para morrer, uma hora, eu vou só, entendo, uma hora, eu acerto, uma hora, eu vou vivendo isso, aos poucos, né, eu vi uma, uma vez um filme, acho que é, Sujos, direção do Gary Oldman, ator inglês, tal, na trupe dele, assim, aí ele faz uma cena, bacana, que a gente fica procurando essas cenas, né, você fala, meu, como faz, né, sei lá, eu ouço histórias, aí a pessoa estava em cena, aí a outra pessoa foi, matou a pessoa, e a pessoa, porque assim, como você faz cena de morte? Como que, como é, como é você sentir que vai morrer? Você fala, meu Deus, é igual você receber, você fala assim, você lê o roteiro, às vezes você lê um roteiro, você fala assim, aí o personagem recebe, não sei quem, que conta, teu tio morreu, você fala, meu, como é que recebe de cara, não dá para cortar essa cena, me dar uma outra coisa, tal, não sei o que, puta, como que eu vou reagir a isso? A morte? Aí você começa, né, construir uma, uma relação com a coisa, né, como é que faz? Aí o Gary Oldman, ele faz uma cena, que é muito, ele leva um tiro, sei lá, alguma coisa assim, e aí ele faz uma, eu fiquei na época, muito, que ele vai, ele desconstrói o corpo, né, ele vai quebrando o corpo, ele junta as pernas, e não sei o que, porque a única chance que você tem na construção, porque assim, não vou dar o sentimento exatamente como alguém imagina, porque não tem isso, às vezes a pessoa está assistindo uma novela, uma coisa, e fala assim, ah não, eu não faria, que exagero, ah meu Deus, não sei o que, porque é difícil, alguém dar o sentimento que a pessoa, então, quanto mais elaborado e construído, simbolicamente, né, sei lá, faz uma cena que vai morrer e tal, tenta construir isso de maneira mais harmônica, pode ser uma dança, a pessoa sai dançando e cai, a pessoa, não precisa, agonizando, e cuspindo, e fala, meu Deus do céu, que porra, que morte de agonia, é igual, é igual, novela, ou seriado infantil, às vezes as minhas meninas estão acompanhando aqui uma novela infantil, aí eu paro e falo, meu Deus, pra que isso, gente? Você tem filhas? Tenho, tenho duas filhas. Quantos anos? Seis e oito. Duas da hora. Elas estavam lá na frente, acho que eram elas que... Ah, eram elas, da hora, conheci. Aí, Daniel, aí eu paro e reflito, falo, pô, isso aí não é pra mim, isso é pra criança, então, isso tá numa linguagem pra criança entender, e às vezes a gente adulto tá olhando assim e vê que não condiz muito com a realidade, né? É. Aí você... Aí eu lembro, pô, tá certo, não é pra mim, não é pra minha compreensão. É, é essa coisa de fazer... Oi, bananã, não sei o que lá, essa coisa de querer desenhar esse negócio, eu acho ridículo um pouco, né? Porque não precisa falar assim, né? Uma criança, por exemplo, que você conversa... Oi, neném, não sei o que lá, não sei o que lá, ela vai aprender a falar desse jeito, né? Aí ela começa, não consegue falar direito, ela mal articula as palavras porque ela via que era assim, ô, não sei o que lá, tudo bem? Aí você fala, porra, vou articular e dizer pra ela como é que funciona, pra ela ver o desenho, a gente aprende, a gente se desenvolve vendo, imitando, a gente imita, a gente imita comportamento, né? Se a gente vai vendo coisas bacanas, eu comecei a trabalhar moleque e eu sempre penso sobre isso, penso que se eu tivesse, trabalhar criança, na minha opinião, assim, no olhar, enfim, claro, vamos isolar só pra falar sobre isso, se o ambiente fosse saudável, não teria nenhum problema na relação do cotidiano com aquela criança aprendendo um tipo de engajamento, de uma responsabilidade, de uma coisa que ela queira experimentar, né? O problema é que eu, a minha experiência de criança que cresceu trabalhando, sempre você tá trabalhando com adulto, adulto é muito difícil, cara, muito idiota, quantos caras, principalmente os caras, que tipo, né, fica sacariando, entendeu? É uma coisa, a vontade que dá é logo que alguém entre pra você poder ser o mais antigo, e aí a gente se torna aquela pessoa que torturava, porque a gente aprende daquele jeito, sabe? De mandar, eu me lembro essas sacanagens com o moleque que tava trabalhando na oficina, sabe? Que, ah, pega lá o, né, o esquadro redondo, ah, vai buscar, sabe, essas brincadeiras, dá um rolê e faz, é o moleque, né? O desentupidor de fio? Desentupidor de fio, exatamente, esse é o clássico, exatamente assim, você fala, porra, que sacanagem, meu, se fosse uma parada legal, assim, de evolução mesmo, de toques legais, né? Pô, a gente seria, quem trabalha logo cedo, assim, né? Seria muito legal, meu, né? A situação, enfim. E aí essa coisa da relação que a gente tem, se você já chama a autonomia, né? O quanto antes, é bacana isso, né? De si mesmo, né? Da criança que tá percebendo, porque ela tá te imitando, cara, né? Quanto mais legal você for, tanto mais a sua filha vai olhar e falar, olha, tem uma possibilidade e tal, né? Eu acho, enfim, é difícil, né? O desenvolvimento, a relação, a educação, a... e a gente tava falando dessa coisa da voz, do jeito, né? Da... Eu, teatro infantil, eu fiz um tempo, era muito legal, que a gente fez lá no teatro Paiol, não sei se tem ainda o teatro Paiol, logo que eu saí do CPT, é ali no miocão, ali embaixo, ali, ai, esqueci o nome daquela... O legal, a gente fazia projeto escola, eu fazia sonho de uma noite de verão do Shakespeare adaptado pra criançada da escola, assim, tal. A gente fazia umas coisas caricatas, tinha uma, né? Thelma Dias, diretor, Thelma, desculpa aí, mas é, era meio caricato, às vezes, a gente fazia a brincadeira lá, o legal, a criançada ficava, é... Antes, a gente ficava brincando na cortina até, porque eles ficavam, começa, começa, a criançada esperando, se demorava um minuto, nossa, era... É uma criança, criança é o caminho, assim, é muito legal, a criançada é dar uma direção boa, assim, né? Como é que foi? A gente começou a falar do remake, remake, né? De Gabriela. Foi legal, Daniel? Foi bacana pra caramba, a gente viajou, pro primeiro capítulo, a gente viajou, acho que uns 20 dias, Piauí, Canavieiras, Ilhéus, qual que é o esquema, né? Viaja-se pra um lugar, Era no sertão, né? E uma captação, é, a Gabriela, né? Chega na Bahia, né? E ela vem nessa caminhada, eu era o Clemente que vinha junto, né? Na caminhada. Era eu, Juliana Paz, e... Dia Oliveira. Você fez par romântico com ela, né? É. Nessa fase e tal, depois eu fico até o final da novela indo atrás. Perdeu. É, ficava, poxa, venha de novo, vamos lá, te daria o sol, e não sei o que lá. É bacana. É, eu sabia, e a participação, no romance, né? Jorge Amado, é, é muito na primeira fase, assim, o Clemente, ele já some logo, ele vem só com Gabriela, ele só ampara naquele momento, e o Valsir, é, deixou o personagem até o final, assim, até o último capítulo, foi bacana. Ah, deixou até o final? Até o último capítulo. Ele vai insistindo, e vem, e vem de novo, e volta, e tal, é bacana. Aí termina uma vida com uma... Ele, 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 assim, ele, o personagem, ele, você, chegou a fazer, assim, modificação de voz, você consegue relembrar ele agora? O Clemente, é, 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 tem a ver com o texto, 11 anos, é, É, então tem a ver com o texto, e aí, é, assim, essa coisa do, da aparência, assim, a questão vocal, ela, obviamente, tá apoiada totalmente na minha, né, no meu registro vocal, no meu timbre. Tinha sotaque do nordestino? Tinha, tinha. A gente fez até, ai, não vou lembrar, a gente fez prosódia e tal, pra pegar o, né, porque tem uma especificidade do território e tal, e a Globo, quando você perguntou, se tem um encontro antes, não sei o que, quando eu tava falando do Osmar, é, eles fazem cada vez mais, até no Amor de Mãe, eu, a gente faz oficinas agora, então eles convidam antes, né, eu não tenho contrato com a Globo e tal, eu faço por obra, né, então eu vou lá e fico, o tempo que eles falam, ah, três meses, quatro, seis, enfim, nunca tive contrato longo, né, e aí, todos eles foram dessa maneira. A Globo hoje, depois de muita coisa que aconteceu no país, aí, eles até diminuíram, né, os contratados, tá mais nessa questão mesmo de, é, na minha opinião, não sei exatamente como procede o lance, é, que não é, eles contratam por um mês, dois, três, quatro, entendi, comigo sempre foi assim, há muito tempo, veio daquela enxugada, né, que eles deram, mandaram muitos, então, mas é porque, são grandes salários, né, você imagina uma empresa, que você tem, e não tem concorrência, né, você não tem, tipo, enquanto tinha novela, no SBT, tinha novela na Record, tinha novela na Bandeirantes e tal, e todos os seus trabalhos de televisão, foi Globo? Não, eu trabalhei no SBT também, ah, legal, eu fiz o véu de noiva, fiz uma participação no véu de noiva, no véu de noiva, na SBT, não, eu fiz uma peça uma vez, lá em Osasco ainda, que era uma trupe de teatro, e que, em determinado momento, um dos personagens acordava, eu tive um pesadelo, eu tive um pesadelo, aí as pessoas perguntavam, e aí, o que aconteceu? Eu sonhei que eu estava fazendo novela no SBT, foi massa, e aí, depois disso, eu fui fazer uma novela no SBT, e eu lembrava desse personagem, porque era um desespero daquele personagem, porque ele tinha um sonho, era uma trupe de teatro, a peça era isso, uma trupe de teatro, que tinha várias coisas que aconteciam, e um dos atores, de repente, em algum momento, eles tinham uma trupe falida, e tal, não sei o que, que não tinha nenhuma expectativa, tentavam, mas não conseguiam, em algum momento, essa, esse personagem acordava dizendo isso, aí, porque assim, o SBT foi legal, cara, uma experiência bacana, assim, é que a dramaturgia, mesmo a novela Globo, a Globo é experiência, né, em dramaturgia, né? Então, essa novelística, assim, de fazer intrigas, e pensar, e tudo mais, é uma parada, e tem uma coisa da cenografia, tem gente lá, quando você está gravando lá, no Projac, tem gente que vem fazer visitação, né? Como é que vocês fazem esse cenário, é uma, isso é muito legal, essa, produção criativa, assim, que vai, e coloca um cenário, e que troca, e que muda outro, assim, sabe, e, pô, eu fiz I Love Paraisópolis, cara, era a casa do personagem, Itamá Timbó, é, a casa, no, Criado Mudo, assim, por exemplo, tinha fotos de familiares, assim, é muito legal, eles são muito cuidadosos, é muito verdadeiro, assim, né, essa brincadeira, a gente foi para Piauí, fazer a Gabriela, gravar os primeiros, né, que foram 15, 20 dias, que a gente ficou fazendo isso, porque tem uma captação de imagens anterior, né, aí depois você volta para a cidade cenográfica, e eles repetem, que é no Projac, né, que é no Projac, o Projac é, tipo, do tamanho de Guaratuba, é grande, assim, é um lugar cheio, a gente anda de ônibus lá dentro, carrinho de golfe, você foi para lá e para cá. Famosos, né, aqueles carrinhos, é, total, exatamente, tem as matérias que acontecem, né, porque é grande, é um puto espaço, é um lugar muito legal, estúdio, tal, é bacana para caramba. É, o mágico de produção, é, você pensar, né, você fala, poxa, é, entretenimento, cara, porra, que bacana, né, tem um monte de grana envolvida numa coisa, sistema, estrutura envolvida nisso, assim, né, de tentar, a televisão, a televisão é, é um poder muito incrível, né. Daniel, o problema é o que se faz com a TV, se faz com a informação, a partilha, né. Como é que funciona isso, cara, porque assim, hoje você está morando em Bertioga, você não está morando nem em São Paulo, nem em Rio de Janeiro, que é o... Já há 10 anos em Guaratuba, é. Exatamente. Então, assim, e agora na Vila da Mata. Vila da Mata. Vila da Mata. Como é que funciona, cara, essa questão do contato com você? Tipo assim, você tem alguém que te indica os trabalhos, assim, tipo, te representa, ou não? Tudo é tratado contigo. É. É. Inclusive, esse é um, eu trabalhei uma vez numa, acho que eu fiz Além do Horizonte, uma novela da Sete, eu acho. Não me lembro. Aí, Genésio de Barros, um amigo meu, ator das antigas e tal, um cara bacana, fiz um monte de novela, cara de teatro, né? Fiz um monte de coisa legal, assim. Aí eu falei lá na época, sei lá, era um contrato de 10 mil reais, assim, tipo, né? Já tinha feito umas 4, 5 novelas e tal. Aí a gente estava jantando lá no hotel, onde a Globo coloca a galera, pá. Porque cada história é uma história. Se você tem um agente, ele negocia de um jeito pra você. Se você negocia, é muito louco isso, cara, porque assim, eu estou sempre na minha vida, tentando fazer as minhas coisas, Tentando me relacionar com as questões e vendo de que maneira. E aí, de repente, sei lá, se eu estou lixando uma parede, quebrando uma mureta, né? Ou, sei lá, me fudendo de alguma maneira, aí liga a Globo e fala assim, olha, Daniel, né? E aí, a gente está pensando em você pra fazer um personagem tal, né? Aí eu estou ali contando uma grana e outra, né? De qualquer maneira, é um trampo que vem que você fala, porra, né? Que massa, que legal, isso, né? Como negar? As pessoas trabalham por diárias de R$70,00, R$80,00, em condições precárias, como é que eu nego, né? Sei lá, uma diária, mesmo que seja por diária, que eles não tenham um contrato, né? Aí, é diferente, porra, né? Você vai ter, né? Uma, pra fazer o teu trabalho, cara, você fala assim, a gente vai cuidar de você, vai trazer você, colocar você não sei onde, né? Essa experimentação, é muito, eu tava conversando com um amigo ontem, um galego, galego, ar-condicionado, meu velho, meu camarão, tá mandando uns recados pra galera, né? Os amigos que, supostamente, estariam aí, assistindo e acompanhando, se não tiver ao vivo, depois você cobra pra eles verem. Depois cobro, fala, o galegão, olha aí, meu, vê isso aí, né? A Vera, um beijo pra Vera, a companheira do galego, e aí ele tava falando que o legal do trampo dele, aí eu conversando com ele, anteontem, ele falou assim, ah, é legal esse trampo, né? Daniel, vamos mais aí, vamos mais. Eu vou comer, vou comer. Eu posso viajar, eu coloco um ar-condicionado aqui, aí converso com umas pessoas aqui, depois eu vou pra lá e tal, não sei o que, e aí a gente continuou a conversa, até o momento que eu falei assim, ah, legal, o teatro também dá pra fazer isso, né? Dá pra viajar com peça, dá pra viajar com uma coisa artística, né? É bacana, música, né? Você canta aqui, canta ali, também dá, né? E aí tem uma coisa assim, o trabalho, como eu tava falando, o trabalho infantil, que é hostil, né? Por isso que não pode, né? Porque não dá pra confiar, né? Que a sua criança vai fazer um trabalho ali, que vai desenvolver com potência, que vai receber ensinamentos e tal, né? Então, é muito difícil isso, né? E quando você cresce, eu, se eu tivesse, sei lá, crescido, 11 anos, né? Já trabalhando com a coisa, e conhecendo, umas ideias possíveis, né? Possibilidades, né? Dá pra falar, você chega, né? Uma criança de 10, de 11, fala, lê isso aqui, ó, isso aqui, de repente, pode ser uma coisa que abre um caminho, dá pra despertar coisas legais, né? Ao contrário disso, é essa, né? Enfim. E aí, eu falei pra ele, em geral, o ambiente de trabalho, tipo, é meio hostil. Então, quando você tá trampando, mesmo que você viaje, fazendo uma, eu já viajei, trabalhei com meu pai, uma época, que trabalhava numa empresa, que fazia, reformava padarias, e lanchonetes, e tal, meu pai é mecânico de refrigeração, e ele fez isso a vida dele, né? Desde os 14 anos até, e tinha essa coisa, é louco você pensar, que, quem, quem diz, né? Tô falando de situações e lugares específicos, assim, né? De lugares do que a gente tá conversando. Quando você vê um adulto que é autoritário, e que tem um comportamento, que é, já, a criança tem toda a sensibilidade, e já sabe onde ela tem que se defender ali, né? E é foda, ela é oprimida, né? Quando você entende, aí, você olha aquela pessoa que diz que o trabalho, acordar cedo, e fazer as coisas, e isso tem que ser assim, e tal, e você vê que a pessoa, é uma pessoa que fala, se o trabalho forja o caráter dessa pessoa que me fala, por que eu vou querer trabalhar? Se quem trabalha e passa a necessidade de você desenvolver uma função, porque, sei lá, a louça, por exemplo, ela vai te acompanhar a vida inteira, ou você vai ter alguém pra lavar a louça, ou você, de alguma maneira, arruma um jeito de ser feliz nessa relação? Eu não é, porque o trabalho tá aí, pô, a gente faz as coisas, né? Exatamente. E aí, nessa relação inteira, né? Eu conversando com o Galego, por exemplo, sobre isso, ele falando que, ah, é legal quando eu viajo, não sei o quê, conheço outras pessoas, converso, outras conversas e tal, eu falei, ah, o teatro e a música também, porque no teatro, cara, e é muito legal assim, que não foi da escola, não foi no trabalho, mas no teatro, o mesmo trabalho que eu já tinha, né? Manutenção, fazia cenário, lixava madeira, do mesmo jeito que eu fazia em outros lugares por onde eu passava, faxina no espaço, né? E ao mesmo tempo, criativamente, eu trabalhava e tinha uma interferência intelectual, que era totalmente outra, de outras possibilidades. Eu me lembro, quando eu comecei a abraçar os meus amigos e dar um beijo nos meus amigos do teatro, e que, sem que eu construísse isso, quando eu encontrei meu pai, abracei meu pai e dei um beijo, aí, porque assim, no teatro, quando eu comecei a abraçar os meus amigos, isso porque é um corpo forjado, não adianta, o meu corpo, a forja que ele tem, né? Então, eu vou reagir a uma coisa que nem eu sei, a não ser que eu tome consciência, eu falo, nossa, né? Eu tenho uns amigos que, sei lá, você passa atrás do cara, o cara, tá fazendo o que aí? Você fala, nossa, que louco, né? Porque o corpo tá com interferência, você, né? teve uma interferência no braço, alguém te pegava no braço, te chacoalhava, você tem isso. Um reflexo, né? Você reage a isso, independente, e o teatro foi dando essas possibilidades, de abraçar meu pai, de dar um beijo no meu pai, de brincar com ele, de calar, isso é muito legal, né? O tipo de lugar por onde você passa na relação, aprendendo mesmo, né? Qualquer ofício, porra, né? Qualquer coisa que você, se quem tá na relação ali passando, tem afeto, né? Tem uma, a gente, a gente recebe aquilo com potência, é muito legal, né? E, claro, eu posso, Paulo Freire, né? Vou mandar o, o que, enfim, a gente sempre fala, né? Enquanto a, a educação, né? Ela não for libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor, né? E aí, a gente tem que, a partir desse, né? Dessa relação com, entender de que maneira você passa, né? Como é que você ensina algo da experiência pra um ser humano, né? Porque a gente tá numa relação de desenvolvimento, né? Então, o conhecimento não é teu, não é meu, não é de ninguém que tá numa relação, né? Conhecimento está, né? A gente acessa, porque a gente é permeável a, né? Acessar isso. Enfim. Tem uma... Mais um blá blá. Hein, diretora? Mais um blá blá, diretora. Pô, vou pegar, já que você não bebe essa cerveja aqui, antes que ela esquente. Hein, Vitinho? Fábio não... Não, não, eu, pra ela, eu me arrio. Aí eu vou ser obrigado aqui a... Aqui, na contramão, mas paralelo ao que você citou aí, de Paulo Freire, né? Tem uma passagem na Bíblia que fala bem assim, quem muito é perdoado, muito ama. Então, você vem daquela lá de quem oprime, né? Se ele não se encontra, ele vai oprimir, né? E é basicamente isso que a Bíblia fala. você é muito perdoado, é muito amado, então você acaba amando também. Entendeu? Você passa pra frente um algo bom. A relação com a autoestima, né? Por exemplo, se você, na relação do cotidiano, né? Se você permite... A gente tem dificuldade em libertar pessoas. Então, você cria uma relação de aprisionamento dramático, né? A gente é muito dramático. A gente falou uma hora aqui do drama, da construção. O legal de construir personagem, assim, é que a gente consegue em determinado momento ou não, enfim, não estou falando que não domino nada disso, mas a minha relação dramática, se eu optar por estabelecer uma relação dramática com você, eu vou buscar sentimentos, eu vou colocar você nesse emaranhado dramático da minha vida, a minha experiência mais atua. E aí, porque eu estou... Se a gente constrói uma relação da potência simbólica, então a gente cria um desenho, fala, até aqui é potente pra gente, vamos fazer assim? A gente vai até um limite, então a gente elabora o tipo de relação, fala, aqui a gente, porra, é auge pra gente, a gente é muito legal, aqui vibra, e depois a gente, cada um, você vive o teu drama, eu choro as minhas mágoas e tal, não vamos tentar entrar nesse emaranhado assim, da coisa, porque é difícil, é claro, imagina eu contar uma história triste, tentando te convencer de alguma coisa, e aí eu digo, então, quando eu era criança, aí você vai se compadecer, a gente se compadece, eu falo assim, eu não sou a criança, sou a experiência da vida que eu tenho, então eu digo que hoje, o olhar para a criança, o meu olhar sobre essa situação, é de, vamos libertar, não vou aprisionar no drama você, porque aí a gente fica trocando esses lugares, e é fácil atingir na culpa, é muito fácil, deixar a pessoa culpada, a pessoa aprisionada, você, cara, eu acho que, o quanto a gente consegue, o quanto antes a gente conseguir libertar o outro na relação, tanto mais, a gente vai ficar potente, sim, sim, Daniel, e cara, como é que você vive hoje, assim, você comentou, eu fico lá fazendo minhas coisas e tal, aí de repente, uma hora o telefone toca, você trabalha esse teu lado, teu contato assim, ou não, você espera a galera? Tem essa, como eu não tenho agente, que o agente tem essa função, ele ficaria nesse momento, ó, o Daniel, ó, tá uma produção aí acontecendo, ó, e eu nunca, até por facilidade, assim, na relação com o contrato, mesmo com a Globo, porque tinha, sempre tem essa, Daniel, a gente tá pensando em você pra fazer o personagem tal, aí às vezes eu tô lá, como eu disse, fazendo lá, lixando uma madeira, aí eu falo, ah, claro, né, o agente, ele pediria três vezes mais, porque o agente, ele tem o tempo, né, esse distanciamento, e eu não, né, eu tô ali só esperando, o agente não vai ter relação nenhuma com aquela construção do personagem, ele pensa, eu vou trabalhar em cima do ator, né, e aí eu não tenho isso, então eu acabo fechando diretamente, então eu não fico trabalhando, eu espero que alguém, eu fiz, Aruanas, né, recente, a série, foi bem, uma experiência muito legal, fiz a primeira temporada, de Aruanas, uma experiência muito legal, assim, direção da Estela, é uma parceria, Maria Faria Filmes, e Globo Filmes, a primeira é a história da Leandra Leal, né, essa foi pra TV, ou ela ficou no Globoplay? Ela fez, sabia que ela, ela estreou, três capítulos, ela fez, eu acho que três na TV, aberto, pra fazer uma divulgação, e depois foi... Sim, pra... que legal, vamos lá pro... Foi bacana a experiência, a gente gravou lá em... Manacapuru. Manacapuru é o que? Interior de Manaus, assim, é tipo um afastado de Manaus, assim, no lugar, muito legal, meu, tinha uma... Além do Horizonte também, até fiquei no mesmo hotel, que eu fiquei da outra vez, quando eu fiz Além do Horizonte, que era Máquina da Felicidade, uma novela da Sete, pá. Foi gravado no mesmo local, mesma região, na mesma região. Só que, Além do Horizonte, a novela da Sete, que eu fiz, era... A gente saía do hotel, pegava as balsas, e a gente gravava um flutuante, que era uma hora, Rio Negro adentro. Caracas! É muito legal, e era um flutuante, meu amor, fazia cenas, entrava, vinha de barco. Eu sou perto dali, pô, eu vim do estado de Rondônia, pra cá. Que da hora, cara. Do lado do Rio do Amazonas. Porque, meu, a região norte é tipo, putz, eu fui, a primeira vez que eu fui, com o Cacá Carvalho, a gente fez uma peça, essa que, eu estava falando com a Letícia, que a gente foi numa, numa, apresentar em Santarém, no Pará. e aí eu fui pra Alter do Chão. Eu me apaixonei por aquele lugar, falei, meu Deus, foi antes de mudar pra Guaratuba, que é meio, porque lá é praia de rio, assim, aquela coisa, aqueles rios, aquela imensidão de água, é maravilhoso. Eu peguei uma vez, fui dar uma oficina em Oriximiná, eu fui até Santarém, fui duas vezes pra lá. Fui até Santarém, peguei um navio, 12 horas, Tapajós, rio, tal, sei aqui, até Oriximiná. Não, é muito, o Brasil é, é muito legal, é muito legal. É tanto lugar lindo, maravilhoso, né, de, essa vez, eu não conhecia o Piauí, quando eu fiz Gabriela, eu fui pro Piauí, a gente ficou esse, esse tempo, 15, 20 dias, viajando pra fazer o primeiro capítulo, só o primeiro, que durou, tipo, sei lá, um pouquinho de tempo, 45 minutos. Foi rapidinho, assim. E a gente fica uma hora assistindo, mas tem break, das cenas que são cortadas, né, você fala, não, tem cena que você fala, meu, eu fiz aquela cena, cara, que não tem cidade, e aí não aparece a cena, porque, depende da direção, na novela, o diretor chama, a diretora, chama pra, ah, dá uma olhada aqui, vê se, né, e aí você vê, e tem um, tem, um tipo de direção, que nem te ama, vai lá e grava, ok, beleza, vamos lá, próxima cena, aí você grava a próxima, e próxima, e próxima, aí você não tem, você fala, legal, vou assistir depois, né, tem gente que pede, né, eu tenho amigos, né, inclusive, que, gravam a cena, vão lá, dar uma olhada, e volta, eu, me julgo demais, assim, é muito difícil, e aí, se eu fico vendo, eu começo, ao meu olhar, querer refazer, é, esse filme agora, que eu fiz, com o Marcelo Antunes, o Rodrigo Lombardi, né, que a gente gravou essa parada, o Marcelo até me chamava bastante, assim, pra dar uma, uma, ah, vem dar uma olhada aqui, e tal, aí ele entendeu rapidamente, que eu, aquilo, interrompia, de alguma maneira, meu processo, né, aí ele parou de me chamar, era legal, assim, foi um, uma relação bacana, e pior que se você, por exemplo, se eu penso assim, você gravou, olhou, e de repente o diretor, não quis refazer, pode te influenciar, na próxima gravação, né, de repente você pode mudar, os trejeitos ali, do personagem, alguma coisa nesse sentido. tem a ver com aquela coisa do texto, que a gente estava falando naquela hora, você fala assim, ah, você muda o texto, né, como é que faz isso, você improvisa, não sei o que, aí eu, né, quando eu falei pra você que, se você muda, você está se aproximando de você, se você diz o texto que ele escreveu, você está se entregando pra coisa, na relação com a imagem, ela é ainda, muito maior, sublimada nesse sentido, porque você se vê, né, então quando você se vê, você se julga imediatamente, porque a gente, a relação com o cotidiano é de julgamento, a gente julga, a gente olha e julga, o comportamento, a gente fica julgando, julgando, aí você fica, porque passa pelo seu, é o nosso filtro, todo o repertório que você tem de vida, aí você vê, a pessoa é errada, a pessoa é legal, e aí imagina você está fazendo um personagem, que supostamente não tem nada a ver com você, você fala, eu quero que seja diferente, e quando você fala, a barba, o cabelo, não sei o que, eu vejo, eu falo, estou sempre com essa barba, com o cabelo, mas, tem um monte de gente que tem barba e cabelo, claro, aí você fala, meu, onde está o, o que difere uma coisa com a outra, essa é, enfim, é a brincadeira, é aí que entra o trabalho do ator, é, você fala assim, aqui eu acentuo assim, ali eu vou, né, para o outro lado, enfim, mas a TV é difícil, porque a TV tem, é, essa coisa de você é chamado para fazer aquilo que você sempre faz, sabe, então o elenco é meio construído nesse sentido, né. Ô Daniel, assim, é, há 11 anos atrás, mais ou menos, que você começou a fazer TV, é, o glamour era diferente de hoje, ou, ou não, a TV ainda tem esse glamour ainda, mesmo, é, com tanta concorrência, o que que está mais glamouroso, na sua opinião, assim, tipo, fazer uma, uma, uma série para um serviço de streaming, que é o Globoplay, ou você fazer para a Globo, assim, o que que está mais charmoso, assim? É, a Globo, enfim, tem uma questão, né, sempre, é, quando você não tem opinião sobre linguagem, sobre o que você gosta, de, é, todas as outras, por exemplo, você fala assim, ah, sei lá, outro dia eu vi uma, ah, o Spotify faz uma coisa essa e outra, e apoia isso ou aquilo, então eu não mais quero fazer isso ou aquilo com o Spotify, o Spotify, né, o Spotify traz músicas de artistas e tal, e que independem da coisa, né, como, às vezes eles apontam como primeiro lugar, e o cara não é primeiro lugar. Você me traz o que mantém a tua estrutura, é um outro caminho, e talvez não seja ideologicamente, é, correlacionado com o que você, tá afim de, mas você fala, eu só consigo fazer se for de um jeito ou de outro, né, claro que existem escalas, né, a TV, é, nunca, sei lá, pelo menos de onde, no teatro, né, a televisão é sempre, não, nunca faço televisão, ator de teatro, né, ah, casca, não sei o que, diz que não, TV não, né, eu ouvia isso, né, mas a televisão, eu me lembro, eu ensaiava uma peça na época que eu fiz Coréia Encantado, lá na, Oswald de Andrade, ali no metrô Tiradentes, em São Paulo, é, uma casa incrível, um espaço maravilhoso, um centro cultural, várias oficinas e o caramba e tal, eu já estava ali há, quatro meses, cinco meses, indo todos os dias, ensaiando, fazendo oficinas e o caramba, descia do metrô Tiradentes, parava na, num botiquinho de esquina, que tinha uma TV, bem na, na entrada assim, do balcão, na curva do balcão, sempre ali, o mesmo rapaz que trabalhava ali, lavando uma louça, naquele momento que, quando eu chegava para ensaiar, ele estava ali lavando uma louça, assistindo a TV, e aí, a Coréia Encantada, eu entrei, ela já tinha estreado há um mês, né, eu fui convidado depois, aí fiquei um tempo fazendo, até inclusive o dia que eu vi a primeira vez, a fotografia e tal, da Mora Maltner, né, aquela experimentação dela, falei, pô, eu faria essa novela, né, era a primeira e tal, né, eu tinha feito na cultura já, dois trabalhos, com a Maria Thaís, os cegos, e com o André Garoli, longa, longa viagem de volta para casa. Isso era o que? Era série? É, um momento que eles fizeram uma, chama isso, foi uma experimentação, era direções o programa, e aí eles convidavam diretores de teatro, que iam lá e dirigiam peças, adaptadas para a TV, aí eu tinha feito duas, com a Maria Thaís, diretora, e com a André Garoli, e aí quando eu fui fazer o Cordel, e que vinha nesse dia e tal, eu nunca tinha feito isso para uma TV, que ampliasse a brincadeira, né, nesse tamanho, assim, parei no negócio, depois de ter feito, aí depois de um mês, fui convidado para fazer, tal, e coincidentemente, eu comecei a gravar cenas, e aí demora um tempo, né, para entrar ao ar, tal, sei lá, dois, a novela sempre começa com, eles falam, doze capítulos de frente, né, para você poder, não é nunca gravado, a Cordel perdeu alguns capítulos, então ela gravava quase, tipo, hoje a manhã passava, e eles não fazem isso, eles têm uma frente muito grande, assim, ampla, porque é difícil, né, é uma logística, putz, imagina, novela com a Bruna Marquezine, que vinha de avião, de não sei onde, para não sei onde, e tal, e às vezes é, cento e tantas pessoas esperam, é difícil, né, teve um dia, que eu, e eu sempre chegava ali, tal, enfim, fazendo teatro, contando as moedinhas, o caramba, tal, e tomava, antes de ir para o ensaio, há meses, cafezinho com leite, um pedacinho de bolo, né, e uma vez, eu não tinha, falei, ó, na volta, eu vou pegar com os meninos lá do ensaio, na volta eu, o cara, não dá, porque, patrão, não deixa, não sei o que lá e tal, e aí, beleza, fui, voltei, mas sempre, todo dia, eu passava ali, antes de comer, começar, naquela, trocação de moedinha ali, e o cara, sempre conectado a, era, de verdade, desse jeito, eu vinha, ele mal olhava para a minha cara, ele ficava olhando, e ele já assistia a Coréia Encantado, quando começou a gravar, eu achava muito interessante, porque eu ouvia, chamada, era bem no horário do começo da novela, que eu chegava, e ele lavava a louça assim, ele falava comigo assim, fala aí, fala aí, vou dar um cafezinho, pera aí, tchum, lavava, tchum, e assistindo, ele curtia, aí, coincidentemente, isso foi mágico, uma cena que eu fiz, uma entrada assim, que era uma cena longa, e tinha uma relação lá, tinha prendido lá, um personagem e tal, e falava um monte de coisa, eu parei, falei, um cafezinho, e um pedacinho de bolo, amigão, beleza pura, não sei o que lá, aí ele assistindo, de repente a cena aconteceu, e eu embaixo da cena, foi da hora, aí ele olhou, aí ele fez, aí eu falei, pô, e aí, velho, beleza? É, eu sou, atuo aqui, trabalho na Oswald aqui, a gente faz umas peças, não sei o que lá, aqui todo dia, você não olha para a minha cara, eu nunca mais paguei o café e o bolo, não, 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 ele não deixava pagar, sério, aí ele vinha, aí eu ia à noite, na volta do ensaio, a gente parava ali para tomar uma cervejinha, ah, o ator aqui, não sei o que lá, tal, falei, que louco, essa entrada que tem, quando você faz uma coisa como essa, que tem uma projeção, enfim, gente no metrô, era legal isso também, porque eu tenho a minha vida, que ela é simples, e é assim, e vai continuando nesse caminho, ô Daniel, mas e assim, cara, vamos lá, você, você vai estar fazendo filmes ainda, 2019 você fez a participação, antes de acontecer o filme, o estreio, hein Marcelo, vai estrear logo mais aí, então, aí o que que acontece, e tu tem essa vida simples, a galera ainda continua te reconhecendo na rua, fala, eu vi teu filme, eu vi tua novela, tem gente que lembra da Gabriela, cara, muito legal, tudo bem, que eu estou sempre com essa mesma cara, porque eu vou deixar, aí a pessoa fala, você é aquela personagem verde, o chapéu na Gabriela era direto? Tinha sempre o chapéu ou não? Tinha, inclusive eu dei para o chapéu, aquele chapéu eu dei para o Zezão, meu amigo, que fez, fizemos uma conversa, e aí ele fez uma Zezão, meu camarada, lá de Guaratuba, e aí a gente fez uma lareira, lá em casa, fizemos num projeto assim, e aí o Zezão ganhou o chapéu, que eu usei em Gabriela, porque eu ganhei aquele chapéu, é legal que às vezes, durante o processo, você vai pegando umas intimidades, com algumas coisas e tal, e claro, está aqui o chapéuzão preto, depende do monte de figurino e tal, você não pode pegar os figurinos e tal, às vezes você consegue ficar com uma peça, e aí em Gabriela, eu fiquei com o chapéu, mas isso é o que? É com o pessoal da direção, o pessoal do figurino, e consegue às vezes angariar ali, uma camisa, uma coisa, tem um acervo gigantesco, é muito legal, a cidade cenográfica, ela é, para quem acha bacana, esse lugar de construção, do imaginário, do lúdico, da fantasia, das possibilidades, você vai lá, de repente você entra em um galpão, e tem lá, coisas de época, aí você vê até o teto, coisas de novelas que você viu e tal, galpões gigantescos, é bacana isso, o pessoal te entrega um figurino pronto na televisão, ou você vai em algum lugar e escolhe? Você faz uma prova, você faz uma prova antes, Ah, está até, que é só uma numeração, Fábio, você vai fazer o personagem tal, aí você vai antes, aí experimenta milhões de roupas, aí você fala, Ah, esse é, esse não, esse é, esse não, é uma sequência, no filme agora que eu fiz, antes de acontecer, o dia de experimentação, foi gigantesco de possibilidades, falei, caramba, até você definir, Ah, é isso, essa é a cromática, Ah, isso tem a ver, esse adereço não funciona, enfim, depende de cada, de cada, mas é, é legal, pô, é uma brincadeira, você pensar assim, quando você vem, você fala, vou fazer o meu programa e tal, aí você fala, como vai ser, que roupa eu ponho, como é, você se constrói nessa coisa, você fala, a cor é essa, isso vai dizer uma coisa, eu quero chamar a atenção para isso, é bacana, figurinos e cenários. E assim, Doninho, eu estava te falando, a questão da pessoa te encontrar hoje, na rua e tal, isso rola mais para cá, ou quando você sai também para outras cidades? Rola, rola em outras cidades, rola bastante, assim, assim, não tem uma, sei lá, para Piauí, a gente foi, quando a gente foi gravar, Gabriela, a Juliana Paz parava a BR, as pessoas deixavam a gente passar depois de volta o carro, tem essas coisas que são desse tamanho, eu não tenho absolutamente nada disso, mas eu sempre tenho alguém que fala, ah, você não é o, né, aí eu, ah, pode crer, que bacana, eu acho muito legal, no metrô em São Paulo, antes de eu mudar para cá, uma vez, eu acho que, não lembro qual que eu estava fazendo, porque eu estava em São Paulo ainda, não me lembro, aí, eu me lembro que uma senhora chegou do meu lado no metrô, falando, você não é o ator X, aí eu falei, ah, que bacana, sou, trocou o nome, ou ela lembrou do teu nome? Lembrou? Não, ela falou, você é um ator que fez o personagem e tal, meu nome ela nem sabia, acho, aí ela falou assim, você não fez, aí eu falei, ah, fiz, aí ela, o que você está fazendo de metrô? Cadê seu carro? Você falou, porra, porra, nossa, pensei que fosse ganhar um, porque é isso, tem uma relação de, que você faz uma parada que tem uma projeção, o cara está na Globo, o cara, o global, entendeu? Global, você fala, meu, é muito louco isso, porque, porra, eu tenho uma história de dificuldades inteiras, como qualquer pessoa, eu estou tentando fazer, tentando melhorar, tentando me expressar, buscando alguns caminhos. Mas, isso aí, tinha o carro ou não? Ou estava no metrô por... Sem carro, estava no metrô porque não tinha carro, mesmo, tipo, é assim, desculpa, eu não sou um cara, um fagundes, uns grandes salários e tal, tem, é justamente por isso, tem os grandes salários, que são essas coisas, você fala, nossa, ganhar 300 mil reais por mês, contrato vitalício, é foda, uma coisa que você fala, nossa, e não é, e tem assim, essa coisa de, eles pagam 40% quando você não está gravando, se você tem contrato longo, então, por exemplo, você tem um contrato de 5 anos, aí quando você não grava, você ganha 40% do acordo do contrato. Em um intervalo entre uma novela e a outra? É, aí você vai fazendo uma coisa e outra, pá, né, mas, tipo assim, é restrito, você ganha aqueles 40%, né, não sei agora, enfim, né, mas, teve uma época que era assim, né, então, mesmo assim, né, sei lá, o cara que ganha, fábula, 40% da fábula. Dá diferença quando você faz alguma coisa para a Globo e o SBT no salário, é muita diferença? Quando a pessoa não é contratada, igual que é a tua situação. Eu acho que no SBT, quando eu fiz a novela, eu acho que pagou mais, porque assim, foi em relação com diária, então, eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que eles pagavam melhor do que a Globo. Concorrência, concorrência, é uma relação desse lugar, assim, fala assim, aí, Fábio, não preciso contratar você, cara, a hora que eu te chamar, você vai fazer, não vai? Você fala, ah, aí, tá bom, eu vou lá, lógico, entendeu? Você fala, meu, onde eu vou fazer novela? É bacana, cara, uma empresa, né, você trabalhar com o que você acha legal e você ter uma relação, né, o trabalho, sei lá, sou um diarista, né, eu venho fazer uma diária na sua casa, fazer uma manutenção, né, porra, se eu tenho lá um café para tomar, né, e posso trabalhar em condições, né, que são, que levam a nossa relação, a minha existência, né, porque em geral o trabalho é uma coisa, né, quando você vai para um lugar como esse, que o mais importante, de tudo, é isso, é você, né, porque você tem que estar bem, para você expressar bem, né, e você se manifestar bem, criativamente, aí tem comida, aí você tem, né, carimbo na carteira, aí você tem convênio para suas filhas, aí você fala, meu, que legal, né, enfim. Daniel, e como é que, cara, porque assim, você está nessa por opção, porque hoje, por exemplo, assim, pelo menos eu penso, você deveria estar morando no Rio de Janeiro, para ter mais acesso, ampliaria o teu acesso. Sim. Então, você está nessa, de fazer um papel aqui, outro ali, por opção, ou não? Ou não é por opção? Cara, Porque hoje você vive a vida que você quer, você está tranquilinho, mora na praia e tal, faz suas atividades ali. É, eu não sou um cara bastado, estou lidando, estou tentando, estou, porra, fui, né, estou entrando ali na Vila da Mata, né, tentando viver, partilhando as coisas que eu, né, sinto como possibilidades, assim, eu acho mesmo, de verdade, né, que eu devo, nesse momento, olhar mesmo para o que eu estou a fim de partilhar, assim, né, no caso, eu quero agora partilhar o tipo de transformação que eu estou experimentando na minha vida, que é saindo da hospedaria e agora tentando entrar, quando eu vim morar aqui em Bertiol, Guaratuba, né, eu até fiz um trabalho e outro, mas alguns eu fui, meio negando, assim, porque tinha hospedaria, eu queria investir numa coisa, assim, né, em outro procedimento, né, Fábio, é, você se experimentar, o problema, para mim, é, essa, você se conservar num status, num lugar que você fala, meu, tá, beleza, tipo, ar-condicionado, você fala assim, ai, nossa, conheci o ar-condicionado, agora, não quero mais viver sem, né, porra, você viveu sem até viver com o ar-condicionado, né, então, você estava num experimento ali, você sabe que isso é uma parte do experimento todo, né, então, quando você, se coloca, sei lá, você pode, você pode morar num condomínio, você pode morar num super condomínio, vou agora nisso aqui, que é um condomínio bacana, que você vai investir uma grana, que você vai, né, e aí, você que sabe, de que maneira você vai se relacionar com isso, pro resto da sua vida, né, quando você chega em algum lugar de conforto, você senta, né, aí você, nossa, nunca mais quero ficar em pé, é como é que você faz a dinâmica, né, então, a dinâmica, de você experimentar, né, agora você está fazendo um programa, tal, você não fez isso a sua vida inteira, exatamente, você está se experimentando agora, você fala, meu, isso é nesse momento, eu quero saber absorver o que eu estou vivendo agora, né, mas tem gente, na minha opinião, assim, boba, que se ilude, né, o carro, aí a coça, meu, tipo, você se compromete numa coisa infinita, e quando você se compromete nesse lugar material, o teu desenvolvimento está atrelado a isso, né, você precisa de estrutura, tá bom, vamos ver como é que você pensa dentro disso, né, e aí eu tenho, enfim, algumas experiências desse lugar, assim, né, de pessoas que são abastadas, e ao mesmo tempo, você fala, e aí, cadê você, qual o conteúdo você tem, você está falando sobre o que, né, é só o carrinho, só o apartamento, a graninha no, você que escolhe, né, entendi, eu fiz essa pergunta para chegar nessa, como é que você lida com isso, não sei se você tem essa vaidade, mas como é que você lida com a situação de, esperar o telefone tocar, parecer, pintar um papel, pintar uma peça, é estressante isso, ou não, de uma certa forma, você está antenado no que está rolando, como é que é isso, cara? Eu, na relação dramática com a vida, a autoestima, a gente conversou sobre isso, a autoestima, ela é um lugar de, por exemplo, se você não, não cresce ouvindo que você pode ser uma pessoa incrível, pode fazer o que você quiser, falando que é o caos, estou falando que em geral é isso, não quero me colocar num lugar de, de sofrimento com relação a isso, não tem nada a ver com isso, a autoestima é uma coisa que você partilha, então você fala assim, pô, você é bonito, cara, pô, que bacana que você faz, pô, que legal esse lugar, vocês estão fazendo um trabalho muito massa, não sei o que e tal, isso trabalha na intenção de, opa, projetar a pessoa, vamos apoiar nessa coisa, como a gente tem essa dificuldade gigantesca, de lidar com isso, porque a gente, enfim, ainda tem uma autoestima muito baixa, a gente ainda está tentando fazer uma coisa, que fica copiando um monte de coisa, que está fora, e não consegue se firmar, numa coisa que você sente no coração, até para comer, não consegue escolher uma coisa, você fala, aquela coisa da feira, eu quero tomate, quero isso e aquilo, pronto, é isso que eu quero, e vou seguir adiante, tem 1.500 opções, mas sei o que eu quero, eu confio nisso, eu vou seguir nessa caminhada, porque é isso, agora vai ser isso, depois é outra coisa, aí eu tenho um problema com essa relação, então, quando eu recebo uma mensagem, de um produtor, produtora de elenco, produtores, como é que fala, não sei, é uma flexão do, do meu produtor, você, ah, Daniel, você faz uma cena, agora é self-tape, eu mando um texto, aí você põe lá, e manda, eu faço texto, teste, até hoje, eu não, tipo, algumas vezes, sou convidado diretamente, para fazer, Daniel, é você, e outras, eu fico no, no teste mesmo, ah, vamos ver se é você, até pergunto, tem gente, tem problema com isso, quantas pessoas, nossa, para mim é, terrível, eu fico, para responder essa pergunta, muito ansioso, muito pensando, eu falo, caralho, putz, eu vou ser preterido, eu, ah, eu queria, eu queria fazer esse, tal, mas é difícil, a vaidade, enfim, a vaidade é uma coisa, não tem, por mais que você, se libertar disso, a vaidade é uma roupa suja, impregnada, que fica um, né, exala um odor de, você, você pensou em fazer o oposto, do que você está fazendo hoje, de tipo, botar para cima mesmo, continuar em São Paulo, mudar para o Rio de Janeiro, ficar ali, beirando as produtoras, beirando a TV, e tal, para, de repente, estar ali, contratado, e tal, estar atuando sempre, ou não, eu tenho amigos que fazem esse trabalho de investida, assim, nessa sequência, assim, e ficar, porque não tem como, se a pessoa quer, eu não vou dizer crescer, porque é igual você falou, que o crescimento, ele é muito relativo, né, total, o que você acha que é crescimento, como é que você lida com essa, é, mas, assim, num dito popular, quem quer crescer mesmo nessa área, tem que estar, ou São Paulo, ou Rio de Janeiro, cara, assim, você já pensou nisso, ou não, de repente, quando você, pô, agora estou na Globo, vou beirar ficar mais perto, e tal, em algum momento, assim, na trajetória, assim, eu entendi, que morar no Rio, seria, talvez, uma opção de ficar perto ali, né, de fazer as coisas, e tal, mas nunca foi, é, sempre teve uma, não, eu não quero morar no Rio, de jeito nenhum, né, e, eu até tive, cara, uma, porque, assim, na relação do cotidiano, com as pessoas, quando você pergunta, ah, como as pessoas te conhecem, não sei o que, quem me vê, né, e aí, sei lá, sabe que eu fiz uma coisa, aí depois vê que eu fiz outras tantas, né, acha que eu deveria continuar, fazendo toda hora, né, é tipo, e aí, qual é o próximo, né, não tem ninguém, não tem uma conversa, essa do cotidiano, assim, né, essas mais soltas, aquele trabalho que você fez, é, um olhar sobre o que eu fiz, né, tipo, não existe esse olhar, é tipo, nossa, quero te ver de novo lá na telinha, ah, quando é o próximo, né, é, responder a essa demanda, eu, às vezes, no começo, tinha isso, hora ou outra, eu tinha vergonha de dizer, ah, eu não tenho contrato, eu fiz esse, mas eu não sei quando vai ser o próximo, eu não tenho uma, não é uma, né, uma projeção de carreira, vou fazer novela, 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 lá adiante, né, porque, na verdade, eu acho que eu ainda não sei o que eu quero ser quando eu crescer, eu não sei se eu vou, se eu tenho que investir nisso, é muito louco, 50 anos, cara, e pensar que, tipo, é legal, é muito legal, né, você poder, pensando em autoestima, né, você faz uma coisa, né, que tem projeção, aí você fala assim, nossa, que legal, as pessoas me, olha, que legal, olha, você era o cara que vendeu a criança lá, ah, você fala, nossa, que bacana, ah, você não é o cara que fez a Malhação, né, dá uma envaidecida, você fala, ah, que bacana, né, tipo, tá vendo? Malhação foi um ano que você fez? Não, eu fiz duas participações, uma que era, é, gente brasileira, acho. É, tem aqui os nomes, foi Viva a Diferença e Vidas Brasileiras. Viva a Diferença e Vidas Brasileiras. Ah, foram participações. É, participações. A Malhação tem uma estrutura, eles convidam alguns atores que estão entrando, começando e tal, e um pessoal que já tá fazendo um lã e dá uma misturada. É uma escola boa. É, e eu sempre, ah, tipo, uma Malhação, enfim, eu tinha essa coisa, não, não, vou fazer uma Malhação, não, não, tipo, são os atores que estão mais, tipo, ah, meu, o fim do... Caramba, é um trampo lá, que você vai lá e, né, rola muito isso, é tudo igual, é tudo rola, rola, depende do que você faz, né, qual é a novela, quem que é o diretor, de que maneira você tá, se a pessoa tem relação com o cinema, se não sei o que, enfim, é tipo, a gente, a gente fica querendo colocar, se o seu tem referência, eu quero saber, tipo, que tipo de cores você usa, se tem uma referência num quadro bacana, se não sei o que, a gente fica, né, e quanto mais, eu fiz uma época, uma peça que a gente viajava, numa turnê com a peça, e no final a gente trocava uma ideia, e a gente fez Região Norte, que não foi a, era com André Garoli, André Garoli, meu camarada, e aí ele dirigiu, era um projeto Homens ao Mar, e a gente fazia uma peça, e a opção era, fizemos sete cidades da Região Norte, Belém, Santarém, Caracaraí, Itacoatiara, Roraima, a gente começou em Belém, Roraima, enfim, fizemos um rolê lá, três apresentações em cada lugar, o elenco viajava junto, Boa Vista, em Roraima, Roraima, é, porque é da hora, não conheço, achei massa pra cá, fizemos no Sesc lá, em Roraima, e aí no final a gente abriu um bate-papo, em Sampa, quando a gente abriu um bate-papo, na peça, aí sempre tem gente que estuda teatro, tem crítico, tem gente que, jornalista, aí olha a tua peça, assiste, fala, ah, que legal, tem uma referência a isso, essa obra, aí você fica ouvindo a conversa, aí você fala assim, será que a pessoa está falando dessa peça, ou ela está falando da peça que ela tem na cabeça dela, ela está só falando pra poder falar, sabe, aí eu falo de uma coisa, ah, eu vi uma coisa de referência, aí você fala, não sei por que você está vendo isso, qual que é a relação que você está estabelecendo, qual a coisa que eu fiz, e a peça que eu fiz agora, e nessa viagem, o legal era muito bacana, porque no final, quando a gente ia bater papo, a gente foi pra Caracaraí, eles não vinham ao teatro, a última peça que veio aqui, 23, 25 anos, foi muito legal, as pessoas falando, quando? ah, eu não sei quem, nem era o nascido, não sei o que lá, aí eles viajam na história, na maneira como você, na tua relação com a coisa, isso é muito legal, você fazer pra quem não está, eu posso fazer uma crítica jornalística, sobre a maneira como você se expõe, não sei o que, posso fazer uma crítica entusiasmada, com a maneira como você recebe, a maneira como vocês se colocam, o teu estúdio, como você cuida disso aqui, com capricho, com esmero, enfim, e que vai dando um, eu vou falar, olha, segundo a referência de uma coisa, te deixa, deixa você pegar um estofo, pra fazer isso. E essa simplicidade, ela não, ela, digamos assim, ela vai alimentar a alma do cara, é total, não interessa o que você, diz o que pra você, se você precisa acessar, uma referência, pra você falar da coisa, de alguma maneira, você acessa referências, eu só percebo a outra coisa, porque eu tenho uma percepção minha, se eu vejo um filme, aí eu consigo, como eu já vi outro, eu tenho um filme em relação ao outro, eu posso comparar, mas cada filme é um filme, certo? Cada vida é uma vida. Diretora, não é o final, tá gente, você que está assistindo a gente, aí não fica preocupado não, vamos lá. A gente tem algumas perguntas, no nosso chat? Temos sim, perguntas, elogios, vai decorrendo, vai detalhando, Daniel vai comentando, respondendo, tá bom? Tá. Mas a gente, não é o final, a gente tem muita coisa ainda, pra bater papo. continua junto? Tá demais. Ah, então tá bom. Então, vou ler uma perguntinha aqui, Dalmácio Luiz, ele disse assim, fala Daniel, F da primeira companhia, saudades sua, guerreiro, feliz ver você novamente. Aí, ele perguntou, pergunta se ele se recorda, do primeiro personagem, que ele fez, no quartel, o barbeiro, assumiu o personagem, cortou o meu cabelo, e quase fiquei detido, pelo corte errado. Figuraça esse menino, grande abraço. Que sensação, porra, que saudade, caramba. Não te vejo, desde os 19 anos de idade, cara. Caraca, meu. Puta merda, que arrebatamento, bicho. É claro que eu lembro. Eu falei isso, esses dias, inclusive. Cara, muito legal. Eu servi, em 1991, 1991, eu servi, as Forças Armadas, o quarto batalhão, de infantaria blindada, inclusive foi uma brincadeira, depois para o teatro, a Ordem Unida, essa coisa de organização, de coletivo e tal, que para as oficinas, foi muito bacana. Viu, meu velho? As Ordens Unidas, que a gente fazia no quartel, eu usei para o teatro também. E aí, teve uma vez, capitão Martorano, se eu não me engano, ele perguntou lá, o barbeiro que tinha, porque assim, a gente corta o cabelo semanalmente, porque tem um padrão, estabelecido, você faz isso, cara? Da hora. Um camarada de muito tempo, do mesmo pelotão, inclusive, primeiro pelotão, da companhia, primeiro pelotão, primeiro pelotão, não lembro, tem 30 anos isso? Qual que era? Estou com 50, eu tinha 18, 19, 31, exatamente. Caraca, da hora. Você foi cortar o cabelo dele, ficou diferente? Não, cara, aconteceu que o barbeiro, faltou, e tipo, cada pelotão, da companhia, era um, sei lá, a companhia, o batalhão, tem, acho que, tinha, na época, quarto bib, 900 soldados, e aí, as companhias, que eram dentro, tipo, sei lá, essa companhia tem 100 soldados, a outra tem 200, a outra tem, a nossa tinha cento e poucos soldados, 200 soldados, acho, a primeira companhia, que era de, cada um, tem uma especificidade, assim, a hierarquia, total, assim, construída, a gente era da, infantaria blindada, então tinha uma, um procedimento bem específico, assim, né, os boina pretas, que é o que pula de milidade, o que vai na frente, morre primeiro, vai, a linha de frente, vai, vai quebrando tudo, e vai morrendo logo, e aí, o capitão falou assim, ah, não tem, se alguém souber de algum barbeiro, aí, porque o cara não vem mais, e não sei o que lá, e a pessoa que cortava cabelo, era um civil, e, e, dentro da companhia, tem um alojamento, a companhia, a gente entrava em forma, e tinha um lugar da barbearia, e aí, eu disse, eu cortava dos meus amigos, lá em Osasco, eu tinha uma maquininha de cabelo, e aí, eu fazia, a gente fazia, raspava cabelo, fazia as brincadeiras de raspar de cabelo, né, enfim, molecada, 17, 18, 19 anos, aí, eu falei, eu sei cortar cabelo, só que, tem um padrão, porra, né, que você tem que fazer lá, tem um cortinho, aí tem que, a gilete, aí, cada um trazia, a gilete, cortava metade, você usa metade, para fazer os pezinhos, né, aquele, eu nunca tinha usado aquela parada, que você abre a navalha, e tinha um encosto, o negócio e tal, mas eu ia, cortava toda semana lá, e via o cara cortando, você via o cara fazendo, aí eu disse, eu sei capitão, e eu era um soldado meio alterado, eu dava umas bancárias, eu fui preso uma vez, que eu faltei no quartel, porra, eu fiquei uma cana, porque eu faltei um dia, o capitão me colocou em cana, não pode faltar, não sei o que, eu falei, poxa vida, nunca mais faltou, eu tinha um apelido no quartel de fodão, eu gostava de ser um soldado, eu passava, a parada, que a parada é o dia que você se apresenta para o serviço, você vai ficar de guarda, então hoje você vem, aí passa uma inspeção assim na coisa, eu gostava de deixar a farda tipo super, teve uma época, eu comecei a fazer uma goma, para ver a farda, eu fiz uma goma uma vez, com maisena, depois passei vela verde, e aí passei o ferro, a farda ficava brilhando, eu na parada, com um vinco assim, não sei se você lembra disso, mas era muito louco, eu ficava experimentando uma coisa meio tipo de super, usava goma nessa roupa, aí eu passei goma, exatamente, lavava com goma, e depois passava, ficava com vinco, caramba, imagina vinco, cara, nas calças, aí eu envernizei um coturno, só que era um coturno só da parada, porque eu tinha que botar, eu não podia marchar pesado, porque eu passei verniz, e aí quando eu batia o pé muito forte, ele trincava, entendi, e aí não ficava aquele brilho, ele ficava fosco, exatamente, aí eu tinha que ir, aí eu fingia que batia muito forte o pé, mas eu ficava levantando, era muito legal, e aí eu disse, eu sou, eu trabalho com isso, eu já cortei cabelo, e fiquei um período cortando cabelo, e aí ganhava até um dinheirinho, lá no meu, da companhia, cortando cabelo, só que aí eu, era além do patrão, assim como ele disse, porque às vezes eu perdi a mão, claro, não sabia cortar cabelo, mas eu lembro uma vez, eu cortava dos soldados, aí eu cortava bem baixinho mesmo, falava, vamos cortar bem baixinho e tal, que é aquele cortezinho de militar, assim, raspadinho assim, bem baixinho, aí veio um sargento, para cortar cabelo, corta meu cabelo aí soldado, meu nome é Daniel, eu queria que fosse Ribeiro, porque assim, nome de guerra você não escolhe, eles vão e colocam, aí era Daniel, soldado 849, era meu número, coisas que ficam, e aí eu cortei por um tempo, o cabelo das pessoas, foi o meu primeiro personagem no quartel, eu era o barbeiro do, quarto batalhão de infantaria blindada, isso era em que região, lá em Osasco, Itaúna, Itaúna, no lugar, na minha terra natal, assim, onde eu nasci, legal, quem mais diretora? Ele acabou de falar aqui, eu sou o soldado Januário, 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 meu camarada, é lógico, 848, do primeiro pelo, da primeira companhia, do primeiro pelo, exatamente, você era qual Daniel? 849, aí, era 849, caraca, Januário, eu me lembro que a sequência, porque aí, tem a chamada, todo dia, não sei o que e tal, eu me lembro de, exatamente, eu falava, Daniel, aí eu continuava, eu fazia, é, Januário, Daniel, pode crer, quem mais? Da hora, o Wagner, Cansani, disse assim, vixe, várias histórias juntos, desde o primeiro emprego, até estudar juntos, até pular a catraca do bus, para sobrar o dinheiro, para tomarmos umas, no Estela, lembra? Porra, inesquecível, inesquecível, Japa, inesquecível, cara, tem uma, pensei até esses dias, a padaria, lembra? O trampo da padaria, que era, o Wagner, esse meu camarada, tipo, terrível, 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 era, meu, ele era, muito inteligente, muito cara, muito sagaz, assim, na relação, muito legal, a gente trabalhou, tipo, só bagunça, imagina, as crianças trabalhando, imagina a criançada trabalhando junto, saudades, meu velho, eu vou aí, logo em breve, falei com a tia Beth, ontem, e anteontem, mandei uma mensagem para ela, e logo em breve, eu quero fazer uma visita, em Osasco, faz um tempão que eu não vou até Osasco, cara, eu comecei, aí mudei, né, para ficar mais perto do teatro, assim, e tal, mas comecei a fazer teatro lá em Osasco, né, Amador, e me apresentei no Teatro Municipal de Osasco, é bem bacana, eu gosto muito daquele lugar, enfim, tenho várias pessoas queridas lá, mas é, essa coisa de manter uma relação, então, quando eu saí de Osasco, assim, por exemplo, né, tipo, eu preciso sair, não é sair de Osasco, da cidade das pessoas, é um tipo de pensamento, né, para você poder se perceber, sei lá, me lembro de uma vez que a minha mãe, chegou para mim e falou assim, nossa, como você está pálido, né, e aí eu, porra mãe, eu sou branco mesmo assim, né, tem essa coisa de dizer, né, tem gente que você encontra, não, minha mãe não faz isso, claro, de ficar me colocando no mesmo lugar, de não ver a transformação que a pessoa sofre, né, ao longo da vida e tal, enfim. Quem mais, diretora? Mas é, vamos ver. É, a Márcia Ribeiro está falando assim, minha irmã, minha irmã, eu te amo. Eu acho que é referente à pergunta ainda do quartel, é isso, e quem te levava almoço? Você, minha irmã, sua linda, quando eu fiquei na cana, inclusive, eu fiquei preso, aí minha irmã, as minhas primas, a Cláudia com a Rose, elas iam levar comida lá para mim. Pegou o quê? Uma semana de cana? Eu peguei, acho que 20 e poucos dias, por causa de um dia de falta. Fiquei um monte de tempão preso, uma coisa muito louca. Da hora. O Wagner, ele ainda disse assim, Daninho, você se lembra do nosso primeiro emprego aos 12 anos? 12 anos, 12 anos, cara. Primeiro, lembro que eu trabalhei numa, na padaria, a gente está, na padaria, porra, né? Nossa, acho que eu preciso ir até, gente, eu preciso dar uma xixizinho. Manda para cá, diretor. Manda para cá. Porta errada, Daniel. É na outra. Estamos aqui? Agora é eu e você, entendeu? Então, como é que faz aí para a galera continuar participando com a gente, mandar o salve aí? É, então, só continuar, se inscreva, ajuda a gente, bem legal, deixa aquele like, vocês que estão aí assistindo, vai no Facebook, no Instagram também, aborda o podcast, nos segue, curte as fotos, sempre com convidados, sempre legais, sempre novidades, um tema mais legal que o outro, e é isso aí. Muito legal, muito bom, você vai participando aí com a gente, vai ajudando aí o canal a crescer, se inscreve, tá bom? Tem a opçãozinha aí para você se inscrever, você se inscreve, ativa as notificações, e o nosso bate-papo aqui com o Daniel Ribeiro, continua todo vapor, ele que foi aí ator, foi não, ele é ator, e participou, fez aí Cordel Encantado, com a participação, ele foi o Tenente Arueira, que legal, está gostando do papo, diretora? Muito. Ah, então tá, vamos falar mais um pouquinho aqui do Daniel, ele fez em 2012, o remake aí, da série, ele foi, ele disse que se equipar, a uma série, o remake aí, da novela Gabriela, ele fez também em 2013, a novela Além do Horizonte, se você assistiu, você vai lembrar dele, 2015, a novela, a novela não, foi, é novela, I Love Paraisópolis, foi novela, é novela, Daniel, I Love Paraisópolis? Novela, não foi série não, A Lei do Amor, uma novela da sete, de legal, nossa, e rápido, tá de volta já, diretora, fala pra mim, tem mais perguntas aí pro Daniel? Só elogios agora. Ah, então manda aí o alô da galera aí. Pô, elogios são sempre legais, a gente gosta de elogios. As críticas você não lê, as críticas, depois eu vejo, deixa pra outro dia. Deixa eu vejo, a hora que eu estiver bem, bem tranquilo, bem relax, em paz. O Vanderlei Silva tá dizendo assim, abraço para esse podcast da hora, o cara é da hora. Muito obrigado, Vanderlei. Valeu. O Zezão, ele disse, é verdade, Daniel, o chapéu está comigo, e guardo com muito carinho. Ah, meu camarada. Porra, nem sabia que você tava aí na parada, que massa, cara. Da hora, pô. Pô, que da hora. Zezão, pô, o cara talentosésimo, assim, tipo, quem lida com alvenaria, tem que, tem uma relação profunda com literatura, filosofia, tem que entrar num caminho assim, é um poder, cara, construir uma, empilhar uma coisa e outra, construir uma casa, isso é tão legal, cara. É muito bacana você pensar nessa coisa que a gente tem de, né, ô Daniel, você tem... da manufatura das coisas. Então, isso que eu ia te perguntar, enquanto a diretora vai preparando ali, você tem relação, assim, com outra, outro tipo de arte, assim, tipo pintura, confecção de personagem ali, você tem essa relação? Tenho, eu, como eu trabalhei desde criança, em Vagnão, nas coisas, tal, a gente, na padaria, inclusive, e oficinas, e não sei o que, e isso e aquilo, você vai aprendendo umas, né, usar ferramentas. Por isso que eu estava falando, a coisa do trabalho infantil, é bacana você aprender uma... depende de quem está ali te... Te ensinando, te guiando. Numa relação. E aí, com isso, o que eu tive como vantagem na minha relação com construção de personagem, no teatro, é de poder construir objetos de cena e cenário, e aí, a cenografia é uma coisa muito legal, né? Legal, cara. Tipo, venho aqui nesse estúdio lindo que vocês fizeram e tal, tem uma disposição, um pensamento de cores, uma coisa que você fala, putz, legal, isso é cenografia, como você dispõe, como você se coloca no espaço, e isso, para mim, no meu processo, porque, sei lá, eu tinha amigos que, enquanto eu tinha montado o cenário, do cenário que eu tinha ajudado a construir, tinha gente que trabalhava comigo na mesma peça, e eu atuava também, só que a pessoa, a hora que entrava para fazer, não sabia direito onde ia abaixar o negócio, sabe? Você fica meio perdido, e eu tinha montado o cenário. Sabe brincadeira de criança? De colocar o lençol, não sei o que, depois você quer brincar, você quer fazer parte da brincadeira, né? Então, eu não me preocupava com, eu sabia que estava bem apertado lá, aí eu podia brincar aqui na viagem, aqui, eu falava, meu, eu sei onde está, eu sei até onde estender a mão, eu sei que você vai até ali, eu sei que põe a prateleira, e isso é muito, você entender o espaço onde você age com potência e tal, então, a cenografia é um lugar que me interessa muito, é um lugar que eu acho muito bacana, assim, eu vi que você já chegou, você já reparou, você reparou o nosso leão ali, é lindo, é lindo, é tudo, é muito legal aqui, é muito legal, é muito mais, inclusive, marronzinho, você está vendo aí que eu estou ligado, mano, já falei para você do Fábio aqui, para você vir falar aqui das ervas medicinais, assim, da parada, é bacana, o marrom tem um trabalho muito legal, assim, você vai curtir para caramba, vamos fazer um papo, é muito legal, se ele topar, ele vai topar, ele vai topar, ele já até antecipa por essa, hein, marrom, abraço, marrom, diretora, vamos lá, a Gil, ela está falando, Gil da Vila da Mata, um forte abraço, meu amigo Daniel, é, Gil, porra, que massa, que da hora, amanhã eu estou aí de novo, amanhã cedo, hoje é noite também, daqui a pouco eu estou aí de novo, na Vila da Mata, Vila da Mata, puta, lugar, nossa, eu estou, tipo, amando todo mundo lá, é muito legal, o legal, quando você muda para um lugar, que você começa, né, tipo, você cresce num lugar, você tem, estabelece relações, amizades, não sei o que, ao longo da sua vida, né, você pode ter amigo de infância e tal, cada um vai, você pode deslocar e fazer amigos e amar pessoas por onde você passar, né, e aí você se enraizar e desenvolver o amor que você tem para desenvolver, a gente tem que desenvolver cada vez mais o amor que a gente tem, você fala, meu, o amor, então, como é, você sabe amar, não sei direito, então, vai aprender, vai viver a vida e se relacionar com as pessoas, quando eu mudei para cá, tinha uma relação, tinha uma, ah, hospedaria, né, sei lá, você pode ter um cara que vem aqui fazer um comércio, e aí a pessoa pensa, ah, o dinheiro, ele quer ficar isolado na vida dele, e ele não está pensando nas pessoas, está pensando na grana, na condição dele, porque eu falei para você, a gente se condiciona, tem que tomar cuidado, o que você quer para você, até onde você vai se desenvolver e parar, num estágio, vai ficar no ar condicionado, ou você quer pegar o sol também, e aí, quando você se estabelece, que você desenvolve, conhece, quando você, aí você fala, ah, legal, é uma dinâmica boa, né, aí você conhece primeiro, ah, o horário do ônibus, ah, o horário que abre o mercado, ah, não sei o que, aí depois, o foda absoluto que acontece, é quando você ama as pessoas, do entorno, as pessoas que vivem do teu lado, aí para mudar, é muito louco, aí você fala, não quero sair daqui, eu amo essas pessoas, eu quero conhecer mais ainda, essas pessoas, e mais, e mais, e o outro, e o outro, é muito legal isso, é muito, tem um camarada meu, Antônio Feitosa, Vila da Mata, Feitosinha, meu camarada, que a gente vai, eu vou até o mercado dele, a gente começa a bater um papo, e a gente desenvolve um papo muito legal, super profundo, que você fala, caramba, de, rapidinho, sabe, de caixa assim, na passagem do, vou te pagar, pego o produto e tal, isso, cara, isso é sensacional, né, quando você fala, meu, eu gosto das pessoas, na verdade, eu queria partilhar, né, quando você fala assim, ah, eu faço meu canal, não sei o que, e aí eu senti que tem uma reverberação, claro, você falou, né, eu quero ficar num lance amplo, né, da minha relação, eu quero poder, que, natural, né, porque você está, quanto mais você gerar conteúdo legal, que atinja muito mais, mas vai ter uma hora que, só o seu entorno, só 70 mil pessoas vão falar, cara, Fábio, porra, que da hora, cara, aí você vai, eu preciso falar pra essa pessoa, ah, eu tenho que falar pra essa pessoa, não, também, também, é, é muito legal, é muito legal, eu adoro, na Vila da Mata, tipo, puta, da hora, da hora, todo mundo muito massa, é, da hora, é, da hora, diretor, Tassiano Goulart, ele disse assim, abordo podcast, estamos assistindo, parabéns Daniel, desejo muito sucesso, na sua trajetória, obrigado, vereador de Vertioga, é, massa, massa, gente boa, ele esteve aqui com a gente, ele veio aqui também, que massa, pô, que da hora, a esposa dele, também, está parabenizando, grande ator, que Deus te abençoe, sucesso sempre, muito obrigado, muito obrigado, que massa, que massa, a Flávia Cansani, está dizendo assim, que você fez também, o filme, Aquaria, Aquaria, é, esse filme, até falei aqui, eu fiz o, em 2003, eu fiz o filme, Aquaria, eu fui o pai da Sandy, no filme, é legal, a gente se encontrou, eu estava fazendo com a Sandy, Sandy, querida, você está assistindo, eu tenho certeza absoluta, esse programa, aí, eu estava lá no, fazia Itamar Timbó, em Arlova e Paraisópolis, aí, eu estou ali no canto, ali e tal, mencionando o texto, procedimento, aí, eu ouço, pai, pai, aí, nem, tipo, minhas filhas estavam, em São Paulo, estavam no Rio de Janeiro, no Projac, oi pai, pai, aí, a hora que eu olho, a Sandy, foi legal, porque eu fui pai dela, quando a gente gravou o filme, eram duas crianças, que fazia, porque assim, a ideia do filme Aquária, é futurista, é um momento que, acabou a água no planeta, e aí, o meu personagem, eu sou um vilão lá, que tira a água, tem uma luva, que tira a água do corpo das pessoas, a gente faz, a gente andava em avestruzes, eu até andei em cima de um avestruz, o caramba, fizemos tudo, é muito legal, e aí, a Sandy, eu entro na casa dela, porque o pai dela, no filme, na ficção, está fazendo uma máquina de água, aí eu entro lá, roubo uma das crianças, são duas crianças, eu roubo uma das crianças, uma é a Sandy, e aí depois, ela cresce comigo, então, o Júnior, fica o menino morando lá, e a Sandy vira a filha do vilão, aí eu fiz em 2003, esse Aquária, 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 legal, foi bacana, direção, direção de Flávia Moraes, uma diretora bacana, para caramba, ela, dirigiu bastante publicidade, tal, eu não sei se ela tem outros longas, mas ela, foi um processo bacana, foi da hora. doutora, segura, anota onde você parou aí, para a gente continuar daqui a pouquinho, tá? Daniel, deixa eu te falar, cara, dos filmes, assim, qual foi o filme, assim, que você fez, assim, que você gostou para caramba, falou, não, esse foi legal, você lembra? esse filme, agora, é um filme que eu, eu gostei de fazer a série, Aruanas, muito, assim, foi um processo bem bacana, de uma relação, Aruanas é 2019, né? É, é, exatamente, eu gostei do processo, achei bacana, assim, a condução do trabalho inteiro, e tal, esse filme, não é porque, tipo, há o mais recente, é o mais legal, e tal, é processo de amadurecimento também, né? A minha relação com o ofício, né? Porque, quando a gente fala de vaidade, de como você lida com vaidade, como você faz isso, aquilo, e tal, no que eu faço, quando eu faço nesse lugar, assim, de atuação, tem uma, é, uma tentativa, né? Quando a gente fala do texto, muda o texto, não muda o texto, é possível, não sei o que, como você se ausenta, tal, a medida que eu consigo me entregar mais, é quando eu acho que, é mais interessante, sabe? É quando eu, ah, entendi mais do, esse filme agora, a direção do Marcelo Antunes, que eu fiz com o Rodrigo Lombardi, né? Que vai estrear logo em breve, sim, espero, ela, esse, eu achei, eu estava num processo muito massa. Esse filme, ele vai para a Netflix, ou ele vai... Ah, depois, acho que depois, né? Mas é cinema. Antes de ir para qualquer lugar, tem que estrear, pelo menos em uma sala, né? Pelo menos em... o Aquária, quando eu fiz em 2003, acho que foram 300 salas, porque tinha dinheiro, né? A produção, estreia em 300 salas, não foi um sucesso, né? Tipo, você nem conhece o filme, por exemplo, e aí, nossa diretora nem conhece o filme também, mas é um filme que foi, na época, foi um super investimento, porque, né? Era muito dinheiro, era tudo mais e tal. Ficou em cartaz, né? Ficou em cartaz, cara, um tempo, eu ia no shopping center, ele estava lá, tipo, um cartaz, não sei o que, eu tinha até uma figura, é interessante, é legal isso, né? É legal, é legal. Você lá, a sua cara, você fala, que bacana. Cara, era outro tempo também, 2003, Sim, nossa, cara, total. E assim, esse filme de agora, foi o teu último trabalho, que você fez? Você pode falar um pouquinho? Eu sei que você não pode falar quase nada, mas o que dá para falar? Toda vez que eu falo do filme, quando eu estou contando para alguém, que fala assim, ah, tal, e aí eu começo a falar assim, aí eu acabo contando o filme inteiro, né? Aí eu falo, putz, acho que eu não devia fazer isso, porque a pessoa, quando assistir, para a pessoa mesmo, você dá a ideia, mas é bacana, assim, e a interpretação, eu vou tentar pela interpretação do filme, assim, para não falar do filme, sei lá, do ponto de vista de uma cisão, sei lá, se eu pensasse, vou tentar fazer assim, se eu pensar que o que eu faço aqui, na minha vida, ela está confinada a minha existência, né? Então, sei lá, eu converso com você, e digo coisas para você, e tenho sentimentos em relação a você, e isso se limita na nossa relação e tal. Se eu supor que, para além da relação que eu estabeleço aqui, no cotidiano, existe uma coisa, vamos pensar, sei lá, quando você vê uma pessoa que tem um comportamento que você acha meio irritante, aí você pensa, será que eu tenho implicância com essa pessoa, porque realmente é uma pessoa que me traz uma coisa que não tem parte, não faz parte da minha existência, ou será que eu estou incomodado com ela, porque ela faz exatamente a coisa que eu tento me controlar para não fazer? Em geral, a gente julga, condena alguma coisa que é evidente que tem muito latente em você, senão você não se incomodaria. Você olha uma coisa que você fala, quando você não consegue lidar com aquilo, resolva isso com você, porque você pode ter uma... Nesse caso do filme, o personagem do Rodrigo Lombardi, em determinado momento da vida dele, a gente faz o mesmo personagem, é exatamente o mesmo personagem. Eu e o Rodrigo Lombardi, o meu personagem, o dele mora numa mega de uma casa, tem um monte de barco, tem um hotel, tem não sei o quê, o meu personagem mora num barco, é um pescador, um cara que vive rusticamente na vida, e eles têm uma relação, de embate, de trocação de ideias e tal. Ao longo da história, a gente descobre que esse outro personagem, que aparentemente não tem nada a ver com esse outro personagem, eles têm uma afinidade muito íntima, e falam, ué, será que é do passado? Será que é... É como se eu pudesse supor que coisas que eu não, que eu tento isolar nessa vida, em outros lugares elas acontecem. Então, por exemplo, se você é um cara que segura uma agressividade, quando você vê a agressividade fora de você, você quer acabar com ela, porque você segura a sua agressividade. Esses personagens têm essa questão. No caso, o do Rodrigo, ele está num momento de passagem da vida dele, e ele vê esse outro personagem que está com a família dele, conversa com o filho, com a ex-mulher, com a mulher atual, e ele fica... Então, ele tenta... E que não tem nada a ver com ele. Ele é uma projeção desse personagem. Foi bacana demais fazer. Eu conversei com o diretor no começo do projeto, do processo, e falei, olha, a gente, eu e o Rodrigo, o Rodrigo é de teatro. Você já conhecia o Rodrigo? Nunca tinha, já conhecia, nunca tinha trabalhado com ele. A gente nunca tinha trampado junto. Mas a gente não é amigo de encontro e tal. A gente ficou amigo no filme, numa relação bacana. E como é que... Quem escolheu você para participar? Como é que foi isso? Isso é... A gente falou sobre essa coisa do casting. Quem é que faz o casting? Como é que é escolhido? O diretor, ele disse sim, depois que conversou comigo e tal, não sei o que, ele disse, eu quero você, a pessoa. mas na imagem, sei lá, na disposição de figuras, é muito isso, né? Quando você entra na Globo, você entra no lugar do figurino, tem foto de todo mundo, tem várias outras pessoas com figurinos de cores próximas àquela, tem uma cromática, uma experimentação, onde as imagens são colocadas. Combina. Ah, fica bonito. Ah, não combina. Ah, isso aqui é legal. Então, tem um pouco isso, assim. claro que muitas vezes, sei lá, o Chico Dias, meu amigo Chico Dias, é convidado diretamente para fazer, né? Falar, Chico Dias vai fazer esse personagem, né? Porque ele já é uma... carrega uma energia. Eu, de vez em quando, acontece isso, de me chamarem diretamente, né? Daniel, quero que você faça o personagem e tal. É legal. Afora isso, o lance é por escolha. Você faz teste, e aí a pessoa olha e fala, ah, putz, dá mó, né? Eu e o Rodrigo, por exemplo, eu nunca imaginei que eu fosse fazer o mesmo personagem. A gente faz o mesmo personagem. Cara, que legal. E foi bacana, porque assim, durante o processo, eu fiz uma proposta para o Marcelo, o diretor, que era, se a gente se encontrasse, a gente ia ficar muito, e a gente tem uma energia, durante o filme, que é oposta. Então, a gente não podia ficar muito... E que se a gente começar a conviver, é tipo, eu venho aqui, a gente vai fazer um tipo, personagens diferentes, assim, são o mesmo, né? Que tem uma tensão. Aí eu começo, a gente fica muito íntimo, começa a brincar demais e tal, não sei o que, a gente perde a... Então, era legal, porque assim, a gente faz as mesmas cenas ao longo do filme. Então, eu faço, porque depois ele lembra que, na verdade, eu era ele, né? Então, era muito legal, porque eu propus que a gente não se juntasse imediatamente, que a gente ficasse separados, né? Então, eu ficava num hotel, ele no outro. Caramba! Foi legal, assim. Durante o filme inteiro. Mas no filme, não sei se você pode falar, tem momento que vocês... Aí a gente foi se encontrando, claro, no final, né? A gente brigou, tem uma cena de afogamento... Puxa, que horrível! Eu estava lembrando disso hoje, conversando com a Letícia. É você que sabe até onde você pode falar, Nossa, exatamente. Não vamos entregar o final. Não pode, senão daqui a pouco... Tem o quê? É multa? Está para lançar já. Tem multa ou é só uma questão de ética mesmo? É ética contratual, né? É tipo, agora, por exemplo, não tinha isso. Até roteiro da TV, que, às vezes, sei lá, se você pega a novela inteira, aí você vai recebendo. Todos os capítulos e tal, você pega a sua participação no capítulo 132 do... Você recebe o capítulo. Agora, você faz uma assinatura, devolve... Tem uma... de sigilo, você só libera para eu ler se eu assumir a responsabilidade de que eu não vou partilhar o... É porque hoje tem as redes sociais, tem tudo, né? No projeto tem triturador. E não tinha... Eu lembro de antes e depois, assim, você leu o capítulo, decorou, tritura. Sério? É, porque fica, né? Você deixa no... Às vezes, é o capítulo inteiro. Entendi. Você está na mão, ele, assim... Menos agora, mas teve uma época que, porra, se você tem o capítulo definitivo de uma transformação de pessoas que estão querendo acompanhar... A minha avó, porra, ela falava boa noite para o... Para o William Boller. É, o Cid Moreira ainda falava boa noite e tal, era uma coisa... Sentava na frente da TV, né? Você fala, ó, o personagem vai fazer isso e tal. É, é muito bom. Ah, tem a séria, a galera, a séria, como chama? É... Se bem que não seria... Estou até te cortando aqui. Spoiler! Não seria a coisa mais ridícula do mundo, né? Porque se... O cara não pode ir na tua casa, mas de uma certa forma ele acabou de chegar, né? Boa noite. Né? O jornalista. Então, uma senhorinha, boa noite. Mas, Fábio, tem uma parada que é assim, ó... Sei lá, eu acabo conhecendo muita gente que me conhece que eu não conheço e eu acabo conhecendo. Então, a pessoa me cumpre... Uma vez eu estava lá na Guaratuba, no Rio, maravilhoso, Rio Guaratuba, maravilhoso, sensacional. Estou ali e eu tinha feito I Love Paraisópolis, acho. Já tinha terminado a novela... Timbó? A 2000, Itamar Timbó. Era um líder comunitário, era vendedor de imóveis, era um trambiqueiro, na geral. Eu, Caio Castro, Tata Werneck, Bruna Marquezine, foi uma... No elenco Castro, assim, uma da hora. Foi uma brincadeira bacana, assim. E aí, uma senhora chegou para mim, eu estava andando, tipo, a minha filha, Pietra, a minha mais nova, Marina e Pietra, minhas filhotinhas, meus amores. Aí, eu estava andando na praia, no rio ali, no canto, aí uma senhora falou assim, Ai, moço, oi, tudo bem? Posso tirar uma foto com você? Daí, tipo, eu estava... Nem lembrava que eu era uma pessoa que tinha feito uma novela. É engraçado isso. Aí, eu, pode até responder, ah, sim, pode tirar uma foto, né? É bacana isso, né? De se deixar surpreender também. Cara, sabe o que eu vejo? assim, eu não conheço muito sobre a tua vida, aquilo que você vive, Bertioga. Mas parece que, que ser ator pra você, parece que é um personagem. É. É mais ou menos isso? É. Porque, por exemplo, você não faz nada, assim, é... Nem Bertioga, né? No litoral. Então, por exemplo, aí você é o Daniel. Aí, de repente, a Globo te chama. Pô, você larga tudo aqui, né? Eu acho que é assim que você faz. De repente, você se muda pro Rio de Janeiro pra uma temporada, né? Ou você vai e volta. É, na Globo eu tenho... É como se você saísse. Eu gravo e volto. Como se você saísse dessa realidade aqui, né? De uma história e entrasse em outra. É, exatamente. É tipo assim. É tipo assim. É bacana, mas é... É mais ou menos isso, né? É, exatamente. É muito louco pensar assim, né? De você, de repente, ter uma narrativa. Porque eu, na relação, pô, eu tô aqui diante de você com apenas cor de laranja no pescoço. Enfim, é essa construção de uma possibilidade de um personagem. Você é a construção, não tem... Você fala assim, a sinceridade. Seja sincero. Sincero? Onde? Em que lugar? Sinceridade, talvez na mentira, talvez na poesia, né? Talvez em algum lugar eu consiga. A sinceridade é o quê? Você quer saber o quê? Como funciona meu intestino? De que maneira a movimentação, né? Não sei qual que é a sinceridade que você busca. Então, você é uma construção de si mesmo, né? Você faz um personagem, porra, cotidianamente. Você representa. Você pode... ter o olhar que você... É assim que é, né? E quando você é tirado da tua vida, se você não tá ali vivendo uma vida dramática, envolvida numa tensão, né? Você é tirado como personagem, né? Como construção de si mesmo. Você faz. É o Fábio. Você não é o Fábio. Você é o Fábio... O Fábio do abordo. Entendeu? É esse Fábio ao qual eu tomei, né? São vários Fábios, né? E aí, outro Fábio funciona em outro lugar. E outro Fábio... E aí, são personagens. Se você consegue ter uma consciência disso, de que maneira você se relaciona com a tua construção, né? Aí você fala, pô, legal. A vida é isso. uma construção de convenções. Então, eu sou uma invenção de mim, né? Então, eu sinto e finjo, né? E isso é bacana. Então... E aí, quando você é tirado disso, é claro, você pode, de repente, falar assim, ah, meu, vem aqui fazer um trabalho desse, uma entrevista em tal lugar. Aí você fala, caramba, eu vou fazer um personagem que desloca. Eu faço. É muito legal. Eu brincava, várias, até hoje, dou uma zoada, que quando eu saio do meu mundo, das minhas manutenções, das coisas que eu faço, e aí eu sou levado, aí eu chego lá no aeroporto, no Rio de Janeiro, se eu vou fazer uma coisa na Globo, por exemplo, aí tem alguém com uma placa com o meu nome. Aí eu, opa, sou eu. Vamos lá, o motorista me leva até um lugar, e aí eu vou e sou recebido num hotel, e aí você fala, nossa, olha, outro personagem. Outro personagem e tal. E é uma brincadeira, entendeu? É uma brincadeira da gente com a gente mesmo, né? É muito louco, acreditar nisso profundamente, e é... Porque muda a tua realidade, né? Muda. É, muda. Muda a perspectiva, né? É tipo, você olha por outro ponto de vista e isso, na relação com a coisa da vida e dos valores, tudo, isso dá uma... como eu falei em algum momento aqui, você conhece gente que tem muito dinheiro e que está ali fantasma na vida, e tem vários tipos de relação com a vida, né? Vivendo um personagem. Vivendo um personagem. Você fala, poxa, só, né? Tem personagem preenchido, tem personagem mais vazio, tem personagem menos apoiado, né? Essa transferência, a maneira como a gente se relaciona, o que você... O que eu tento expressar aqui é só uma... É um tônus, é como se eu levantasse o braço, né? A minha personalidade, ela vai sendo construída à medida que eu... Eu tento responder você a uma questão que você me traz. e aí passou. Passou. E passou de novo. Já foi. Já foi, ué. Não sou isso. Eu não sou fixo nesse lugar, né? Eu acho massa isso. Até essa coisa de viver um personagem e depois você faz outro trampo, aí você inventa um programa e depois você sai numa outra, né? A gente é projeto do desenvolvimento social e tudo mais, né? A gente está tentando, né? Enfim. Sim, sim. Daniel, assim, quando, por exemplo, nessa mesma linhagem aí, por exemplo, a Globo te contrata, você fica no bate e volta? Você trabalha... É, o meu contrato sempre é desse. Tipo, eu vou, gravo, sei lá, um dia, volto. Em I Love Paraisópolis, em algumas vezes, assim, eu gravei a novela inteira. Foi em São Paulo ou não? Foi no Rio, não. Tudo no Rio, né? Ah, tá. Só os primeiros capítulos. Cidade Cinográfica, velho. Cidade Cinográfica. É só o primeiro, depois é tudo lá. Fizeram Paraisópolis, lá no Projac, lá. Tipo, a comunidade, um trecho, assim, era muito legal. Você andava dentro, fala, cara, e eu gravei aqui também, em Paraisópolis. Eu nunca tinha entrado em Paraisópolis. É bacana aquela... Ficou parecido? Aquela... Porra, é tipo, eles são muito bons. A cenografia, Ilhéus, quando eu fiz Gabriela, porra, parecia, eu tinha recém-chegado de Ilhéus. Porra, é igual, assim, é muito legal. Muito legal. Eles vão em cima, assim, a cenografia é muito bacana. As cidades, é mágico. Tipo, você entrar numa cidade de uma novela que já foi, assim, e aí ela tem uma... toda cenário e essa coisa de uma cidade fantasma. Eles preservam algumas, Tem, tem algumas que ficam. Até pela história, né? É, tem algumas que ficam ali, tal, né? Tem uma igreja onde acontecem todos os casamentos, que é bem na entrada do Projac, assim, é muito legal. Ah, aquela igreja lá, e eles mantêm a igreja, a capelinha, é bacana. Legal. Aí todo casamento é lá, né? Mas tem, são muitas opções ali dentro, né? De locações e tal, e enfim. Nessa trajetória sua, você foi fazendo amigos. Quem é o cara, assim, que você fala assim, não, esse cara aqui, eu tô falando de gente famosa mesmo, que você pegou e construiu, assim, uma amizade, de repente você troca uma ideia ainda e tal? É, recentemente, né? Eu não tenho falado com os amigos que eu, né? A gente fica, por um momento, num processo, assim, e com intensidade, né? Porque fica muito, imagina, a gente vai fazer um personagem, vamos trabalhar um ano juntos e tal. Eu fiz uma, uma amizade bacana, assim, com o Marcelo Novaes, quando a gente fez Além do Horizonte. Foi uma proximidade desses trabalhos, assim, de personagem, onde a gente ficou, eu ia pra casa dele, depois que a gente gravava, a gente ficava tomando uma cerveja, trocando uma ideia e tal. Ah, legal. Porque o meu personagem tinha uma relação direta com ele, né? Era um capanga dele, né? E foi a novela inteira, e no momento lá, ele subverte a parada e ele sequestra ele, toma o... Quer tomar o lugar dele. O lugar dele, exatamente, essa coisa de, né? O oprimido se tornar o opressor e tal. Aí a gente ia, aí terminava, saía do set, ia pra casa dele, a gente ficava tocando ideia, tomando cerveja, até altas, várias vezes a gente fez isso. Aí saía, ia pra Barra da Tijuca, pegava uma carona com ele, a gente sentava num bar e tocava... Uma vez ele precisou de um tanque de... de uma moto antiga que tava na casa de um amigo que morava em São Paulo, daí eu levei, a gente fez uma... Uma conexão. com as pessoas de teatro, tem uma relação que a gente acaba estendendo mais, né? E da TV, esse encontro do Projac, assim, é uma e outra pessoa, né? Que você fala, putz, a gente trocou altas ideias, aqui foi legal, né? Mas não tem muito... Com o Rodrigo, a gente, pelo processo agora do filme, né? Tá recente, né? Às vezes acaba trocando uma ideia. Minha tia Bete, tia Bete, se você estiver vendo, né? Recém operada agora, tá em casa, lá em Quitaúna. Aí o Rodrigo, ela é super fã do Rodrigo, tal. E a gente... Rodrigo é um cara, gente boa pra caramba. Foi uma relação legal, assim, no filme, assim, né? Aí eu pedi, porra, cara, faz um vídeo legal, falando pra mim, eu tinha saído do hospital, e tal. Ele foi lindo, foi muito sensível, e... E aí é sempre... É bacana, cara, porque, assim, depende do trampo que você faz, depende da exposição, né? Você acaba agregando uma energia de afeto rapidamente ou não, né? Então você faz, sei lá, a gente trabalha numa obra, eu trabalhei um monte de coisa, né? Eu nunca estabeleci tanta relação bacana, profunda, de pouco tempo, como eu estabeleço no teatro, assim, É uma exposição, né, cara? Você começa a fazer oficina, aí age junto, né? Aí vai, não, mas só de fazer um... Ah, vamos alongar, aí todo mundo começa, aí faz, aí faz careta, aí não sei o quê, aí voz, não sei o quê lá, você vai se expondo, se expondo, fazendo aquecimento, aí você deita, aí não sei o quê, rola, aí faz junta, faz trabalho de dupla, vamos fazer um trabalho não sei o quê, pá, aí você começa a ficar muito... Você fala, meu, a gente é irmão camarada para sempre, é muito massa isso, porque tem trabalho que aproxima, e outros que você, sei lá, recua, Olá, tudo bem, como vai? Então, estão os projetos, muito obrigado, eu vou levar, eu vou não sei o quê lá, tem um tipo de relação, e esse trabalho é... A televisão é mais séria do que o teatro, a rotina. A rotina é muito mais... Então, por exemplo, se no teatro eu posso chegar primeiro, eu posso deitar no chão, alongar, depois eu levanto, depois eu vou... Na televisão tem que chegar e falar o texto, e está pronto, né? Tipo, ó, um monte de gente, a gente tem que ir, gravar, e aí? Você tem que estar inteiro, vamos fazer inteiro agora, né? É legal, cara, é legal, no teatro você tem um... Calma, gente, na hora, aí eu vou no processo, vou fazendo a parada, vai acontecendo, vai me... Na TV você vai meio... E se você se relaciona com pessoas que já tem tempo também, então tem vícios, os vícios são, putz, aqueles imediatos, assim, né? A pessoa já... Tipo esse que eu falei do Murilo Benício, lá, posso falar aqui com você, Fábio, um pouco me importa com você, se você está vendo minha... Eu estou aqui no microfone, eu sei que eu estou sendo um ouvido. Cara, isso aí é dele, me interessa se você é... Entendeu? Aí você fala, caramba, mas você é um comunicador, a tua função é ser entendido, você precisa se esforçar nesse sentido, porra, você fala, por mais que eu queira falar mais, para ficar bem natural, eu preciso ser entendido, então eu preciso ter certeza que tem um limite. Cara, o operador de áudio deve sofrer. Isso é legal, isso é legal, legal você falar disso. Vários caras legais para caramba, nesse filme, o Daniel, meu xará, super sensível, aí ele, uma vez chegou para mim, logo de cara, ele entendeu qual que era a minha, que eu ia pegar onde, então, sei lá, eu quero facilitar a vida também na relação, então, você vai falar como, normalmente é a pergunta, você vai falar como, eu venho aqui ajustar, eu falo assim, geralmente é o que eu falo aqui. Exatamente. Fala comigo como se você estivesse ao vivo. É, total, cara, você fala, meu, vamos fazer uma, então, muitas vezes, aí, porque fala que eu vou aumentar, fala que eu vou abaixar, como que eu vou, eu já, mando logo, ó, fica à vontade para, se melhor abaixar, você não vai perder, porque eu vou tentar articular e vou falar do jeito que, eu busco sempre esse lugar da, da emissão mesmo. é que, quando você consegue falar assim, mais baixo, né, é mais fácil se emocionar. É. Quando eu começo, né, buscar, eu falo, caramba, se eu falo aqui, aí eu já, ó, eu desperto outras, né, circulação de sangue e tal, aí as pessoas preferem, mas é legal, na TV é legal, você vê, tem gente que, é, por exemplo, é, alguém diz, né, a direção, vai, o plano é, plano médio, aí mostra a mão, aí a pessoa não sabe o que fazer com a mão, né, aí, é, muito comum acontecer, não, não, tira, 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 sobe, sobe a cama, aí fecha, porque aí a pessoa pode ficar fazendo assim, não tem nem essa, ninguém, nem vai chegar e falar assim, ó, segura a mão, porque não tem um trabalho, se a pessoa não consegue parar de abanar a mão, né, você corta, aí você fica no olho da pessoa, eu já vi isso acontecer assim, né, porque é foda, porque não dá ali pra ficar não, baixa a mão, pô, baixa a mão, esconde a mão, no teatro não, teatro dá pra você, inclusive, chegar numa pessoa, amarrar a mão dela, pra ela sentir, como é não gesticular, fica um processo, aí depois você solta a mão, aí você faz, fala pra ela, erguei o braço, falar só com o texto pra, mão pra cima, né, e depois, a falar, agora entendeu que você domina o seu braço, agora fala, o Antunes, Antunes, filho, ele falou uma vez, tem gente que, ele falava, o gesto tem que ser ionizado, ele dizia, então você faz o gesto e solta, gesticula e solta, pra não ficar na frente, ele falou assim, se não, tem gente que escova o dente de manhã, aí ergue o braço, aí escova, aí a pessoa é tão tensa, que aí ela sai, termina de escovar o dente, e o ombro fica, aí ela fica o dia inteiro com o ombro, você fala, porra, como é que eu vou lidar com a pessoa, né, você precisa desconstruir e construir, você fala assim, o ombro é do personagem, né, a cabeça baixa é do personagem, né, a voz vai sair assim, porque eu estou apoiando aqui, então eu quero falar assim, então eu vou compondo dessa maneira, né, a medida que eu vou, a gente brincava de uma coisa legal, que era, se eu contar uma história pra você, em português, né, ou em qualquer outro idioma que você entenda, né, eu vou ficar, é, aprisionado e pego nessa, no drama da história, né, então, eu não consigo experimentar, a qualidade do som, sei lá, minha mãe me ligar agora, eu vou falar, oi mãe, eu estou falando aqui, né, aí eu falo, oi mãe, tudo bem, ai, não sei o que, né, a gente muda, pra evitar isso, a gente brincava de, a gente ouvia vários idiomas, russo, alemão, não sei o que, e inventava um novo idioma, então você podia falar no improviso, pensando só em qualidade sonora, né, então, sei lá, a gente fazia uma cena, eu não estou dizendo nada, mas eu estou pensando em projeção vocal, e aí, aí eu fico no som, isso é pra exercício? Exercício, eu pegava o texto, aí eu fazia, Aí, sei lá, tinha um texto que eu fazia, que era, creio que seja a última vez que vamos nos encontrar, que era um personagem entrar, aí eu fazia, aí eu, ah, eu quero falar em português, nesse lugar, creio que esta será a última vez, que são os volteios, que pra você pensar em projeção, você pensa em, sei lá, grosso modo, dobra a vogal, né, então, se você falar, eu, você fala, e, u, né, que aí você amplia a tua projeção, então, você fala, depende, vou falar, ala Murilo, desculpa Murilo, meu amigo, eu, né, e, eu, eu, aí você vai, aí fica, buscando onde, é muito massa, eu falei pra você dessa coisa de, você descobriu outro registro vocal, né, você fala, oh, que da hora, cara, e você vê depois, né, e querer libertar pessoas também nesse lugar, mas você vai falar sim, você fala, meu, calma, dá pra você falar rim, dá pra você falar assado, você pega, por exemplo, o Antônio Fagundes, ele já, ele já tem essa dificuldade, né, de, 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 dessa articulação vocal, né, ou pelo menos você entende do assunto, não é assim, é, digamos assim, colocando ele num lugar de desmerecimento, mas, é, você percebe que, que se ele fizer o padre, ou se ele fizer o delegado, a voz é a mesma, né, Enfim, eu posso cometer o mesmo, é o mesmo lugar, assim, mas o Fagundes, mas tem uma parada que a gente tem que levar em consideração, que é assim, é, alguns atores, eles são colocados, na TV, porque, ao zapiar, quando você vê um ator conhecido, você para, certo, você imagina, ficar zapiando um canal, estou falando isso de, do 1 ao 13, canais que a gente, do canal aberto, sim, sim, quando você fica zapeando, isso é uma coisa estudada, as caras, pensam nisso, né, eles tem lá, é, pesquisa de, juntam um grupo de pessoas que ficam perguntando, esse personagem, e esse, né, para pessoas, acontece, lá, no Projac, é legal, convidam pessoas, sentam a mesa e tal, né, porque é uma, é, obra aberta, né, inclusive, é essa, né, a expressão, obra aberta, que a novela vai acontecer na medida que as pessoas vão, né, e aí, tem gente, que segura a audiência, ah, o Fagundes, entendeu, então ele tá, é o Fagundes, fazendo o Fagundes, para ali, se ele tiver exatamente desconfigurado do Fagundes, entendeu, você passa, você nem percebe, se ele fizer uma, ousadia de personagem, ele, né, mas tem, porra, na TV tem, meu, Irandi, gente boa, pra caramba, que faz, uns personagens que você fala, porra, ele fez um filme, né, que deu uma alteração, que foi, é o Fagundes? Fagundes fez um filme chamado Deus, não é, Deus, tem um outro que, ele fez uns filmes aí, o peludo lá é o Fagundes, é, né, não, né, como chama? Aquele que tem bastante pelos, como é que é o nome dele? Tony Ramos, Tony Ramos, o Tony Ramos também tem, é, 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 o Tony é gente boa, cara, ele faz, faz ele, é, você bate o olho, igual você tá falando, não é caricato, é, 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 é o Fagundes, é o Tony Ramos, o Tony Ramos, né, você pode, na novela, no, 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 no cinema, é o Tony Ramos, exatamente, aí, tem aquele que ele fez, que ele troca de personagem, que daí sim, a voz dele tem uma voz, exatamente, exatamente, aí ele faz a, a personagem da Pires, que ele muda, exatamente, é massa, é massa, legal, é, mas é difícil, cara, se você pensar, Fábio, se você pensar assim, que, sei lá, você é convidado para fazer um personagem, aí depois, aí o personagem agora, é uma outra situação e tal, você fala, nossa, o que eu tenho para fazer o personagem disso? Tenho só eu, né, então, qual é, no meu caso, e eu não consigo, você pode olhar os personagens que eu faço, eu tô sempre no mesmo registro vocal, é difícil, cara, é muito louco assim, eu fico, é, totalmente perdido, nesse lugar, eu falo, como que eu vou fazer a voz, onde que é o lugar, para me dar essa diferença, né, se eu falo, será que eu vou falar mais agudo, será que eu vou falar um pouco mais grave, em geral, eu caio no grave, né, eu tenho uma, uma, um gosto, por essa coisa mais de, né, trabalhar o grave, enfim, eu gosto de brincar disso, teve uma época que eu fiz uma peça, eu fazia, não sei se eu vou conseguir agora, fazer, é, que eu nem sabia que eu podia acessar esse lugar, assim, da garganta, a gente é um, uma parada, né, e aí você pode, eu ia fazer um personagem, esse personagem que eu fiz agora, eu até brinquei um pouco de, tem um texto lá que eu falo, tempo, tempo, tempo é engraçado, né, para uns, é, como é o texto, é, tempo, tempo é engraçado, né, para uns, serve para esquecer das coisas, para outros, enfim, não vou lembrar agora, na sequência, mas é, eu tentei uma coisa mais da, com a garganta, assim, sabe, mais Lula, tem, é, uma coisa mais aqui, exatamente, cara, mas você tenta, né, dar uma afastada, uma diferencial, mas é impossível, você consegue fazer imitação ou não? Cara, sou a pior pessoa de imitação do mundo, juro, e dublagem, você já fez? Nunca fiz, cara, já, dublei a mim mesmo, né, de fazer, às vezes não saiu o áudio, não deu certo, aí eu dublei a mim mesmo, cara, exatamente, isso acontece, e rola bem, cara, por exemplo, você está fazendo uma cena lá, correndo, digamos, às vezes você está falando, ali e tal, lapela, ou o microfone bom não pegou, ou pegou cheira, alguma coisa, acontece, e aí, tem que dublar, você lembra o jeito que falou? Nunca, claro que não, absolutamente, mas, cara, sabe que o cinema, não tem referência, o cinema, o cinema, o cinema, a maneira como começa, na boca do lixo, o nosso cinema nacional, o som, a câmera capta a imagem, e o som é captado, e tudo é dublado, porra, é uma coisa, porque o negativo fica ali, só fotografando, e o áudio depois é captado, é separado, e são muito, é muito, você vê vários filmes antigos, de erro de sincronicidade, o cara fala de um dia, e fala, nossa, parece que ele está cansado agora, mas não está cansado, ele está, parece que acordou agora, está bem disposto, é da hora, dublagem é uma figura, eu gosto, cara, de dublagem, sabia, eu acho bacana o trampo, da galera que faz, eu tenho amigos, que fazem dublar, eu trabalhei com a Guilherme Santana, Guilherme, meu camarada, que ele faz o Plankton, ele faz um monte, ele faz um monte, sempre que tem uma voz, mas assim ele faz, o Guilherme, o Gui, a gente fez uma peça, é o humorista? É o Gui Santana, o humorista? Não, não é o Guilherme, não, ele é tipo, ator de teatro, faz umas paradas, mas ele é dublador, ele faz um monte, um monte, eu ouvia assim, eu falava, esse é meu amigo Guilherme Santana, não tem um personagem, super conhecido, tem o Plankton, do Bob Esponja, que ele faz, aí a gente fazia uma apresentação, a gente fez uma época, nas escolas, para a criançada, era muito legal, depois da peça, terminava, aí a gente abria para bater um papo, aí a galera falava assim, você não é o Plankton? Ah, eu sei o que, porque a voz dele era muito, do Plankton assim, era a voz natural dele, praticamente, é a voz dele natural mesmo, ele falando assim, a voz, eu acho bacana, esse trampo de dublagem, é difícil para caramba, cara, imagina, cara, por exemplo, eu estava vendo, o cara que dubla, o Jack Chan, é o mesmo que dubla, o... sempre tem esses caras que fazem um monte, né, de personagem, ele é o mesmo que dubla, o Rei Julian, você conhece o Rei Julian, do Madagascar? Sim, sim, é uma voz mais impostada e tal, é da hora, e o Jack Chan é a voz natural dele, então o cara não tem nada a ver, uma coisa com a outra, é muito distante, por exemplo, aquele cara, ele até faz Globo, eu assisti um podcast, não foi um bate-papo, é quase podcast, e ele é o que faz a voz do Ed Morford, ele pode mudar a voz dele, que você consegue saber, que é a voz do Ed Morford, é muito característico, já tem alguns dubladores, que conseguem realmente sair totalmente fora, muda o registro, muda o lugar do apoio, se mudar, eu posso falar com você, a gente pode conversar, e tem a cadência, a maneira como a gente vai falando, e vai desempenhando aqui a ideia, e as coisas vão nos inspirando, e acentuando em alguns lugares, você pode ir até, porque esses lugares onde a gente, eu acho, na percepção, que o que vai definindo, é onde você vai acentuando, e vai, isso é muito importante para mim, quando eu falo, e se eu dou uma pausa, isso muda a minha relação, com o que eu estou dizendo, por mais que o timbre seja próximo, ouvir rádio é bacana, você ouvia coisa, eu lembro, minha mãe ouvia o Zé Beto, é o Zé Beto, o Zé Beto, eu odiava, porra, de manhã, cinco da manhã, levanta, joga água nele, é o Zé Beto, Zé Beto, mano, eu trabalhei em rádio, cara, a vida toda, que massa, trabalhei, trabalhei, rádio é muito legal, eu trabalhei, trabalhei nas rádios lá no meu estado, e trabalhei também, não é, trabalhei bastante tempo, que era, é, franquia, né, da, afiliada, a rede Transamérica, aqui de São Paulo, Transamérica, Trans o que? Trans, Transamérica, eu me lembro disso, Trans, Trans, Transamérica, exatamente, essa era a Hits, que é a que tocava sertanejo, pagode, não essa, que é para São Paulo, que ela é pop, aí é mais, uma pegada mais jovem, e tal, e cara, assim, o rádio, ele é bem, porém, nessa linhagem que você estava comentando, na TV, você está vendo, quem está falando, e tal, o rádio, ele já te dá uma, o ouvinte, ele tem uma imaginação, né, como é que é o Fábio, como é que é o Daniel, e tal, que está fazendo aí, o papo com ele, se não tivesse a imagem aqui, isso, a gente estaria, a relação que você estabelece, então, isso é, é, é um negócio, é um lugar legal, assim, de brincar, né, se você pensa, a imagem, né, tipo, ela, se eu faço um gesto, né, então, eu preciso, opa, aí eu faço isso, aí você viu, né, agora você fala, oi gente, isso é diferente, porque não tem, opa, né, assim, opa, aí eu abreviu a comunicação, quando eu preciso, olha, você agora, que está aí, aí nesse lugar que você está agora, nesse momento, você vai especificando, desenhando ali, porque a gente tem que dar conta da imagem, né, a gente, eu nunca fiz, esse trabalho, assim, mas, eu, quando penso na composição, assim, quando tem imagem, por exemplo, personagem que fala pouco, mas você fala, não, ela fala pouco, aí eu penso, ah, tá legal, então, como é que, é a postura dele, como que ele vai, né, fala mais com o olhar, como que ele vai falar, né, ele fala como, com o Gé, né, ele tem que ter alguma coisa que, que você já fala, né, agora, se você tem isso, né, de chegar, e aí você, isso aqui é legal, eu nunca tinha falado assim, dessa maneira, é bacana, né, isso vai dando um feedback pra você, né, de ir no rádio é meio assim, né, deve ser. o rádio sim, o rádio sim, você tem fone, é, oi você que está aí agora, lendo esse bilhetinho que foi deixar, eu lembro da, da, como que é, o Evandro Mesquita, a banda dele, era, como é o nome, cara, cara, não é ira não, é, ai, não vou lembrar, enfim, tinha aquela música, estou a dois passos, Blitz, do paraíso, ai, cara, eu, a memória que eu tenho, desde a primeira vez que eu ouvia, a radioatividade leva até vocês, mais um programa da série a série, dedica uma canção a quem você ama, eu tenho aqui minhas mãos uma carta, uma carta de um ouvinte que nos escreve, com um singelo pseudônimo de mariposa apaixonada de Guadalupe, ela nos conta, que o dia que seria o dia mais feliz de sua vida, Arlindo Orlando, seu noivo, um caminhoneiro, é, ali conhecido, é, na pequena e pacata cidade de Miracema do Norte, fugiu, desapareceu, se escafedeu, arlindo Orlando, volte, onde quer que você se encontre, volte para os seios de sua amada, ela espera ver aquele caminhão voltando, de faróis baixos, de para-choque duro, estou a dois passos, da hora, da hora, ô Daniel, tem lá no teu Instagram, cara, um textinho lá, com uns bonequinhos e tal, você, você lembra aquele texto, você consegue fazer ele todo? Eu não lembro, o que que é? Eu não lembro qual que era o poema, eu lembro o dia que eu fiz, mas eu não lembro ele, cara, putz, você que fala, não sei o que lá, senhoras e senhores, nesse estado que eu me encontro, ah, se não me falha a memória, senhores, e ela sempre pode falhar, especialmente nesse estado de coisas em que eu agora me encontro, este jogo, que lhes passa diante dos sentidos, foi minha única e fatídica realidade, o que me faz crer, que a realidade em que se encontram os senhores agora, para mim, não deve passar da mais fugaz ilusão, senhores, se os sentidos me traem, tanto melhor, talvez assim, inebriado pelo álcool, ou por algo que o valha, talvez assim, eu possa abstrair as leis inexoráveis da existência que me foi imposta, a mim, eu, um personagem, é seu esse texto? Não, não é, esse é da Luiz, esse texto, da Luiz Helene, que escreveu, numa época, para uma peça, que eu participava no processo, e aí, dentro de uma ideia e outra, assim, ela foi, é um texto muito legal, onde eu ainda vou fazer uma parada com esse texto, que eu acho, gosto muito dele, eu acho massa, legal, tem uns textos que são bacanas pra caramba, que você fala, ele finalizou aí, ou ele tem sequência? Ele tem o trecho, eu sempre me perco nessa, só falei a metade dele, até mesmo para não torná-lo assim, na íntegra, diretora, algum comentário aí? Microfone, agora eu consigo te ouvir, agora sim, vamos lá, O Wagner, ele disse assim, o Daniel, era o galã dos bolinhos, do Jardim das Flores, Vagnão, eu é que era Vagnão, porra, que mais? A Flávia Cansani disse, merece todo o sucesso do mundo, obrigado Flávio, o Januário, ele disse assim, Daniel, vi você atuando em novelas, mas para mim, você é ator para filmes, qual a dificuldade de entrar no mercado de filmes e séries como Netflix? Ah, Netflix? Januário, 848, eu fiz agora, a Ruanas, agora não, na primeira temporada, já está na segunda, e, a relação tem a ver, eu acho, com a, sei lá, a demanda que é criada, tipo TV, quando está super, um monte de novela, e, aí você faz, tem vários atores, um monte de gente convidada, a série, a gente está migrando para esse lugar, de série, cinema agora, por exemplo, eu fiz o filme agora, que vai estrear logo em breve, estou numa expectativa, que eu quero ver como foi que eu fiz o trabalho, mas o filme, por exemplo, se não tem, sei lá, em pandemia, você pensar em fazer um filme, você vai pensar em fazer um filme, você vai pensar em fazer alguma coisa, para que as pessoas estão em casa, tipo teatro, você pensa, é teatro, será que as pessoas vão ainda? Agora mais, todo mundo vacinado, tal, mas é, no fazer, como ator, por exemplo, ele não tem muito, tem assim, no teatro, tem um processo mais longo, que é mais legal, assim, na minha opinião, eu que demoro mais para entrar, e a televisão mais rápida, e as séries, por exemplo, para Netflix, por exemplo, e tal, tem essa coisa meio ritmo de TV, assim, então o processo é também mais acelerado, e tal, não tem uma, mas é meio, é que, por exemplo, a minha sorte, de poder transitar também, tem gente que é, sei lá, fiz uma novela com o Gene Kine, que foi a Amor de Mães, de fazer uma, fizemos uma oficina no começo, assim, e tal, eu falava para ele, cara, você é muito lindo, bicho, tem gente que você fala, meu, você tem que ficar só nos lugares mais legais, assim, o cinema é um lugar mais, de uma coisa, a câmera que balança mais, as perspectivas, a vida, a TV tem essa coisa mais dos planos mais comportados, você tem que estar mais maquiado, você tem que estar mais composto, o teatro é mais legal, já você pode ter dente torto, você pode fazer, teatro é bem, para todo mundo. A Gil, Vila da Mata, disse, Daniel trouxe para Guaratuba, a primeira biblioteca comunitária, algo muito importante a ser lembrado. legal. Muito obrigado, Gil, é bem bacana, Gilzão, porque, a biblioteca, há 10 anos, ponto do saber, biblioteca comunitária de Guaratuba. Legal, Daniel, daqui a pouco, no final, eu quero que você, conta para mim, como é que é essa relação com Guaratuba, o que você estava fazendo, o que você vai fazer de agora para frente, a gente deixa mais para o final, eu quero conhecer essa história também. Massa. A Flávia, ela disse assim, a última vez que nos vimos em Osasco, foi no nosso casamento, meu e do Wagner, a semana que vem faz 18 anos, tem que vir para Osasco. Caraca, tem quanto tempo que você não vai ao Osasco? Eu falei que fazia um tempão já. Você vai também, mas às vezes não dá para ver todo mundo, né? Mas é muito louco, essa coisa de romper, de você poder pensar, uma coisa, enfim, é um deslocamento, não tem jeito, você tem que ir às vezes, alguém, eu falei, minha mãe, uma vez que falou, como você está pálido, eu falei, mãe, eu não falo assim, de você ouvir, eu me lembro quando eu, para alguns amigos, eu falei, vou fazer teatro, ela falou assim, e já começa, e quando vai agudo, você vai falar, já vai zoar com a minha cara, e se tiver que beijar o homem, se tiver que isso, as perguntas mais, todas elas dos lugares, você fala, que louco, aí você fala, não posso nem tentar, senão, o tempo de reação, a essa coisa, que vai ficar me questionando, eu devo investir, no momento de transição, então você vira mesmo, se isola e segue, depois você partilha, quando começa a existir a necessidade, de você falar, agora eu posso falar sobre a minha jornada, antes não, se eu ficasse aqui, eu ia ficar só resistindo, a uma tentativa de opressão, assim, porque é muito difícil, cara, o coletivo, busca um meio termo, então você está num coletivo, a gente tenta se estabelecer num meio termo, o que é, além, e o que é, a quem, interrompe o desenvolvimento do meio termo, vira bode expiatório, então você vê alguém que está muito fora do coletivo, rapidamente o coletivo exclui, se está alguém que está precisando, o coletivo também, e aí, é essa, você vai viver em coletivo, o vaqueiro e o jagunço, tem uma coisa legal, o jagunço vive em bando, o vaqueiro tem uma coisa mais individual, os aboios, a coisa, ele e o rebanho, nessa busca por uma coisa, essa caminhada mais individual, uma hora você tem que tentar, e aí, 18 anos, Flávia, 18 anos, porra, eu já falei para a tia Beth, que eu vou logo em breve, eu estou com saudades, na verdade, de Osasco, agora, de voltar, nesse lugar, foi tanta história bacana, eu gosto de tanta gente aí, eu acho massa, eu vou, juro, juradinho, e não é tão longe assim, não é tão longe, não é Rondônia, exatamente, exatamente, não é Rondônia, você não está indo para, eu sei, as coisas te roubam, você vai fazendo uma coisa e outra, você fala, nossa, que louco, né cara, diretora? O Zezão, ele disse assim, eu aprendi muito com o Daniel, ele me ensinou até fazer paredes de garrafas, eu disse, mentira, você que é um mestre, mano, você que fez uma parede maravilhosa de garrafa, eu só, tipo, eu fiquei enchendo o seu, dando um espitaco, enchendo ali o seu processo, pô, você que é meu mestre, mano, Zezão, meu mestre, camarada, gente boa pra caramba, a gente trabalhou, foi muito massa, fizemos, falei, Zezão, como que a gente vai empilhar essas garrafas aqui, junto com a alvenaria e tal, estudando os negócios, meu, ele fez uma parede muito linda lá, da hora. O Paulo Antônio, parabéns Daniel, detentor de uma linda voz, é uma invejável dictagem. 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 Muito obrigado, eu acho isso uma honra, ouvi-lo, dizer uma coisa, na voz da nossa diretora, claro, a maneira como eu articulo, tentando construir uma possível comunicação, mas é legal, a voz, eu acho que todo mundo tem voz bacana, o lance é o timbre, onde a gente esmaga pra falar, e aí como a gente pode liberar, pra poder achar o som que a gente acha, a gente tem o nosso som, eu fico buscando cada vez mais um som que eu goste, assim, massa, é legal falar sobre isso, eu gosto de pensar, gosto de ficar brincando, de cantar também, é bacana, a voz é um lugar, quando a gente pensa na comunicação, a maneira como a gente atinge, chega através da voz, posso te dar uma calma, te agita, se eu começar a falar de uma maneira, mais pausada, de uma maneira, e respiração, e vai mudando, você vai falando, depende do que você quer dizer, então, e se eu vou numa cadência, aí a gente consegue estabelecer, vamos conversar de maneira que seja diferente, a voz é muito legal, cara, cara, eu gosto, porque assim, eu, né, igual eu estou te falando, eu vim do rádio, então, eu acabo, é que gostando, de quem usa a voz, de maneira adequada, né, eu fico pensando assim, cara, deve ser muito massa, ser ator, porque, por exemplo, você está ali, te liga um amigo, a gente já tem isso, fala fulano, tudo bem, quando o número é desconhecido, você já tem uma tendência, de atender o telefone, alô, alô, mais sério, né, e quando o cara é ator, porque, por exemplo, ele recebe uma ligação, ele pode interpretar, pô, eu brinco com vocês, então, exatamente, alô, quem fala, aí daqui a pouco, outra ligação, alô, diretor, o Vitão, do Pastor Bertioga, alô, Vitor, sensacional, abraço, Fábio, parabéns pelo programa, abraço, Dani, parabéns pela linda história, Vitinho, te amo, cara, a gente, tá um tempo sem trocar, na finalidade, o dia que ele veio aqui, aí ele mandou uma mensagem, falou, e aí, Dani, falei, claro que sim, cara, eu queria, eu tinha recentemente, ido lá na, diretora, no Pastel, eu e Letícia, Pietra e o Chico, fomos lá no Pastel, ele não estava lá, eu acho isso da hora, a gente já trocou umas ideias, ele foi em casa também, em Guaratuba, é, cara, e assim, o Vitor, cara, a história dele, é muito legal, que é muito entrelaçada com o pai, tem um, rapaz, essa cama não era para estar aqui não, nós nem prestamos atenção nisso, e, e, assim, a história dele é muito legal, está lá no podcast lá, completo lá, cara, que história fantástica, entendeu, começo, as dificuldades, mudança para o litoral também, sim, diretora, o Antônio Feitosa, Daniel, um cara muito gente boa, abraço meu amigo, na expectativa, da oficina de talentos, Feitosinha, a gente está, já falei de você aqui hoje, cara, você está ligado, já ouviu aí, né, eu e o Feitosa, dono do mercado da Vila da Mata, ali, a gente, ele o Magrão, meu irmão dele, sócio, e, a gente tem, é muito legal, tem trocado altas ideias, no cotidiano, assim, a relação, né, estabelecer relações, que você possa, de fato, construir uma, um desenvolvimento legal, intelectual, assim, legal, pode ser, né, eu posso ir lá, sei lá, no lugar, no seu estabelecimento, e a gente, opa, tudo bem, bora lá, me dá uma coisa, obrigado, quanto é, não sei o que, e você vai estabelecendo relações, onde você vai firmando possibilidades, que vão se ampliando, né, que você desenvolve pensamento, que tem dinâmica, tal, o Feitosa é um cara, a gente começou a trocar umas ideias, assim, que estão em níveis legais, assim, é muito massa, é muito massa, Feitosinha, da hora, vamos seguir na caminhada, logo em breve, a oficina de talentos, vai começar, Ô Daniel, quando você mudou para o Guaratuba, você veio direto para o Guaratuba, né, isso, quando você mudou, você pensou, pô, isso vai dar uma atrapalhada na minha carreira, como ator, pensou? O dia que eu vim com a mudança, inclusive no caminhão, eu fiquei, putz, agora já era, saí de São Paulo, não sei o que, minha irmã e minha mãe moram aqui, eu já vinha aqui, algumas vezes, tal, não sei o que, vinha a final do ano, ficava Natal, a gente, né, juntos, e aí minha mãe, trabalhou lá em Guaratuba, no Buzinaro, né, como inspetora de alunos na escola, e ela falou, vai lá, conhecer o lugar onde eu trabalho, lá, aquele bairro, lá, você vai, putz, aí eu fui lá no condomínio, Costa do Sol, que são as portarias e tal, Rio Guaratuba, encontro, a hora que eu fui, que eu tinha recém chegado de Santarém, que eu falei para você, praia de rio e tal, a hora que eu vi aquele cantinho ali, eu falei, nossa, que legal, que vibe, que energia, né, aí comecei, enlouquecidamente, querer mudar para lá, na época eu estava, é, casado com o Luiz Helene, que era a minha companheira, a mãe da minha filha mais nova, tal, aí eu falei, putz, vamos mudar para, teve uma, no primeiro momento, putz, mudar para a praia, tal, né, morava ali perto do metrô, Alto de Piranga, Caramba, estava bem ali, super, morava perto do lugar que eu ensaiava, e tal, e de repente ia sair, para morar em Bertioga, e aí, bicho, foi, a gente alugou uma casa, e, e veio mesmo, a ideia inicial, eu pensei, né, eu vou trabalhar com teatro na cidade, né, eu queria trabalhar com teatro, assim, e não ia mais fazer TV e tal, e ia tentar, é, criar essa demanda, assim, né, responder uma possível, é, necessidade artística da cidade, tal, aí tem grupos, né, tem uma galera que já faz um trabalho aqui, tudo mais e tal, até me encontrei com algumas pessoas, que são artistas aqui de Bertioga, né, são vários caminhos, né, respeito, uma galera que tem, né, Gabriela, uma querida amiga bailarina, Robinho, que é um ator aqui, bacana pra caramba, faz várias performances, tá sempre, né, e aí, cara, logo que eu vim pra cá, que eu não ia mais fazer nada, eu fui convidado pra fazer uma novela, aí, eu vinha pra cá, e ia pra São Paulo, pra cá, eu falei, putz, eu não vou conseguir dizer sempre não, assim, só que a casa ao lado, de onde eu morava, era uma casa grande, né, inclusive, eu tô entregando a casa pro, pro proprietário, tal, que tinha uma possibilidade de receber pessoas e virar uma coisa de acordo com o que eu imaginava que fosse bacana, assim, né, putz, uma casa grande, vários cômodos e quartos e tal, e aí receber umas pessoas de teatro pra fazer umas paradas, né, de receber grupos e fazer trabalhos de desenvolvimento, né, sejam eles quais forem, tal, aí rolou uma aceitação do cara alugar a casa, aí começou a brincadeira, assim, logo de cara comecei a colocar livro no ponto de ônibus, foi uma primeira ação, assim, pra ver qual que era, né, numa tentativa de uma troca poética com o entorno, percebi logo, como qualquer lugar, como Brasília e Cidade Satélites, as pessoas que trabalhavam na construção da cidade, depois tiveram que migrar pra o entorno, e continuam trabalhando no centro da cidade bem acabada e tal, Guaratuba é um condomínio, né, que foi um loteamento ali, que virou um condomínio de casas de veraneio, né, e o lado de cima é menos habitado, o lado da frente é mais preencher de casas e tal, né, o lado da praia, e que as pessoas que constroem e que trabalham nas casas moram no entorno, então tem uma entradinha aqui, uma evasão ali, né, a galera tá por fora do condomínio, mas em volta, a ideia era poder, não só trocar, o preço da diária, que a pessoa viesse trabalhar, né, pra me ajudar a fazer alguma coisa, mas que eu pudesse trocar um conteúdo possível, quando, essa, de colocar o livro no ponto de ônibus, assim, primeiro lá na frente, né, em Guaratuba, mas como é que era, você colocava o livro, eu fiz uma estante, uma estante de acrílico, até teve uma matéria no jornal e tal, tem uma foto bacana, assim, que é, eu fiz, eu peguei um acrílico e fiz uma casinha de acrílico, assim, botei uns livros, peguei um ferro lá e, botei, fiz uma estante no ponto de ônibus. Mas eu sei o que era, pra pessoa levar, era pra ela comprar, como é que era? Tinha algumas indicações ali, você podia levar, não, sem, nunca foi vendido nenhum livro, você podia levar, pra sua viagem, e se você quiser devolver ou trocar por outro, aí tinha um endereço, pra entrega, na quadra A, porque era a casa onde estava sendo transformada em biblioteca comunitária, né, aí eu comecei a pedir, na época, o Valsir Carrasco, eu estava fazendo, no I Love Paraisópolis, inclusive, estava terminando, assim, a novela, aí eu pedi, foi quando, falei, putz, vou começar a pedir agora, que era uma colocação de próprios livros, né, e comecei a pedir pra galera, aí o Valsir me mandou uma, mandou um motorista dele, com uma saveiro, lotada de livro, ele mandou um monte, aí veio pra cá e tal, foi muito bacana, que legal, recebi, a Juliana Paz, ajudou nas madeiras das prateleiras, né, o Matheus Solano, deu uma grana pra comprar uns livros, ele falou, compra, alguns, sei lá, na época, um X de dinheiro, assim, poucas coisas, mas a galera foi, eu ia pro Rio gravar, e voltava de sacolinha, assim, de livros, a galera do Elen começou a ajudar, foi muito legal, assim, você gosta de livros, a biblioteca, a biblioteca, eu, eu, nasci em Osasco, tal, a minha relação, ela não foi, eu saí da escola com 11, 12 anos de idade, a minha relação nunca foi, uma relação forte com a literatura, assim, né, eu, tive uma coisa autodidata, e uma experimentação diferente, com a, e quando eu fui fazer teatro, eu comecei a ler bastante coisas, né, às vezes lia alguns livros ao mesmo tempo, né, pra, nossa, que legal, vários conteúdos, é bacana isso, né, então, não tem uma, mas, é, hoje, quando eu penso, inclusive agora, fazendo, metade da biblioteca, vai pra Jucás, né, que é uma, uma parte da comunidade na entrada da cachoeira, ali, antes da casa do Júnior, meu amigo, que mora na entrada da cachoeira, de Guaratuba maravilhosa, enfim, Guaratuba, né, de Itaguaré ao Rio Guaratuba, e aí, metade vai pra lá, e metade vai pra Vila da Mata, né, não é porque eu vou montar uma biblioteca, é porque eu tenho uma biblioteca, que vai comigo pra onde eu for, né, então, a ideia é fazer, é, eu, não, não, se eu tivesse tido, se alguém, em algum momento na minha vida, lá na minha adolescente, juventude, tivesse no meu bairro, começado a querer fazer uma biblioteca, isso talvez tivesse antecipado, alguns entendimentos meus, sabe, de alguma coisa, que depois você tem que, dá muito, né, você gasta uma energia gigantesca, você fala, putz, dá logo um livro de psicologia, pra essa pessoa ler, já, pra ela entender alguns sistemas de transferência, né, dá logo, é, Platão, pelo menos, pra ela dar uma filosofada, entender quais são os princípios de algumas ideias e possibilidades, joga uma peça de teatro na mão, pra ver como que funciona uma dinâmica dialógica e tal, enfim, é, é, é bacana isso, pôr, faz sentido, faz sentido, é, se você, se você tem logo um poema, cai um poema na tua mão, você é jovem, você lê lá um, um Edgar Allan Poe, uma coisa que, você vê umas, umas coisas, uns conto, meio, né, você fala, nossa, possibilidade, é muito legal, a gente antecipa, a gente deveria, quanto antes, porque assim, a gente viveu um tempo, Fábio, de que, ao final da aula, né, quando eu era criança, pelo menos, ah, então legal, amanhã a gente vai receber, amanhã eu continuo falando sobre isso, tal, o conhecimento ficava na mão de alguém, que no outro dia, devolvia pra você, hoje, fala aí, qual que é a referência, você fala o negócio, você fala, ah, depois eu conto, depois, eu vou agora buscar a referência, você falou aí, qual é o nome? Não tem mais, o conhecimento tá, ele tá, né, a gente não pode querer, eu, retrair, eu detenho, eu detenho todo o conhecimento, detenho o conhecimento, eu vou roubar, então, o conhecimento de você, certo, porque assim é que tem que se fazer, quem tá afim de, tem que roubar, se a pessoa, né, vai, porque eu não vou, não vou me submeter, né, a tua vaidade, através de uma coisa que você deveria passar pra mim, porque é uma experiência humana, né, então, livro, por exemplo, né, é, que é uma experiência bacana, tátil, ela é uma experiência muito legal, cara, tudo bem, o touch, né, isso é uma coisa da facilidade, você vai lá, a informação tá rápida aqui, mas você tem um livro embaixo, sublinhar um livro, fazer uma orelhinha na página do livro, marcar, colocar um marca página, buscar outras referências, aí você vê ali, aí você dá um tempo com aquele livro, aí você pega outro, aí você coloca, isso é, a gente aprende com textura, né, o toque, você desenvolve aprendendo, né, ah, legal, aí é áspero, ah, ponte agudo, né, associar o que te vem de conhecimento com o contato, né, mais demorado, tátil, é muito legal, cara, né, é como se eu, eu tô aqui, ó, com essa tampinha, e a gente tá conversando conversas e conversas, isso aqui tá associado imediatamente a nossa conversa, né, toda vez que eu manipular alguma coisa que me traga essa lembrança, tátil, eu vou me lembrar da nossa conversa, cara, eu tenho isso, conteúdo, eu tenho isso, muito legal, por exemplo, se nós estamos aqui, conversando, e de repente, eu, eu, isso mesmo, com a, essa lata, quando eu tiver daqui dois, três anos, uma hora que eu me encontrar com uma lata dessa, acessa aquele, na hora, eu tenho muito disso, é legal, é legal, eu tenho muito, mas muito mesmo assim, música, de repente, eu estou fazendo alguma coisa, trabalhando, e estou ouvindo aquela música, quando, às vezes, lá na frente, eu ouvi aquela música, cara, eu vou voltar lá naquilo que eu tava fazendo, isso eu tenho muito forte, é muito legal, é muito forte mesmo, a gente está impregnado, o cheiro, o cheiro, o cheiro, você fica, nossa, me teve uma memória agora, a gente é todo, sensação, se você está inteiro na experiência, tudo é o caminho, você pensar assim, ai, o que eu faço para não esquecer, você não faz, abre o leque de possibilidades de acessos para você lembrar, então você põe couro, eu tenho, como referência, só que se eu estou atento, eu tenho as cores que estão envolvendo a gente, eu tenho toda a relação que a gente estabeleceu, todo o cheiro que está passando, a ventilação, e tudo mais, basta eu me colocar numa situação como essa, novamente, e a gente acessa isso, imagina, se a gente pudesse arrumar uma cura, para as doenças que te tiram a memória, tipo Alzheimer, eu falo assim, ah meu, vamos marcar a vida com música, a vida com poema, a vida com cores, com temperaturas, e ai, se você perder pela, ela, a linha do raciocínio, nosso contato, eu vou acessar você de alguma maneira, eu canto para você, e você vai se lembrar de mim, já pensou que bacana, não, legal, por exemplo, se eu estiver ouvindo música ali, no computador, e de repente, a minha mulher me fala algo, ou me lembra de uma situação, naquele refrão, de repente está tocando aquele refrão da música, ou está aquela frase ali, quando eu ouvi aquela música, depois, uma hora que chega naquele momento, que ela me falou algo, claro, não é só, sim, algo marcante que ela me falou, ou alguma coisa que eu precisava lembrar, ou algo que me desconectou da música, e voltei a minha atenção para ela, quando eu ouvi a música, acontece isso, parece que eu estou ouvindo a voz dela, novamente, me falar aquela situação, é muito doido isso daí, Daniel, então está, então você, do Guaratuba, você está trabalhando hoje, com esse trabalho social, que é a questão da biblioteca, você está, hoje você está, está num processo de mudança, é isso? Porque assim, a Vila da Mata, ela é o que? Ela é uma comunidade? Ou um outro bairro? Como é que é? É dentro do Guaratuba? Dentro, é, o condomínio, o Guaratuba é um condomínio, que foi loteado, e tem lá, a planta dele, tem o desenho que se repete, de um lado e do outro, então são três portarias do lado de cá, três do lado de lá, lá da praia, lá da serra, que era uma fazenda de banana, se não me engano, caramba, que foi loteada, que foi pelas famílias que tomaram conta de, daqui até ali, até onde minha vista vê, pelos malufs, pelos tal, e aí que, e tem isso, as pessoas que trabalhavam no loteamento, que ficam, e aí ficam do lado de fora do lugar que vai loteando, e aí vai crescendo a família, e as pessoas vão continuar tomando posse, vivendo ali, crescendo, e na Vila da Mata são 200 famílias que vivem ali, que é uma, na entrada da quadra da M ali, que você, no final, na última rua saindo, que foi, agora eu acho que, eu não sei exatamente qual que é a transição, assim, porque era, reserva, faz parte da reserva, não faz parte, agora não mais, e cada vez que não faz mais parte, da, da reserva, ela vai ficando mais na mão da prefeitura, e aí, submetida aos interesses, da administração, vigente, enfim, e que nessas questões, ainda, pormenorizadamente, eu não tenho essa, de que maneira, os trâmites estão se desenvolvendo agora, nesse exato momento, já existe um trabalho lá, muito bacana, a Denise, a mãe do Daniel, camaradinha, que está, dando uma força para mim, cotidianamente, lá no trampo, vez ou outra, a Denise faz alfabetização, de adultos, sabe, tem uma, uma parada legal, assim, que já rola, assim, no movimento, assim, na Vila da Mata, né, e, eu, de verdade, profundamente, assim, não consigo, seguir qualquer tipo de, de ideal, de ser, de estar, se eu não levar em consideração, exatamente, a necessidade que existe de maneira ampla do entendimento, da transformação, de todo mundo, assim, quando você pensa, por exemplo, eu fiquei dez anos morando aí no condomínio, vizinho, juiz, vizinho e vizinha, juízes, gente, piloto de avião, não sei o que você quer lá, uma galera abastada de dinheiro, e, 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 e que, nas minhas tentativas, né, de aproximação, e de mostrar qual que era a intenção, né, de partilhar mesmo, né, de não isolar, e, assim, cara, acho, legal você pensar individualmente, que você precisa resolver tua vida, quer ter seu carro, sua casa, seja lá como for, né, o teu processo e tal, você desconsiderar o fato de que a desigualdade, desigualdade, nesse país, ela é gigantesca, e que se você avança um pouco, cada vez aumenta muito mais a distância, e você coloca alguém muito mais, porque você precisa, né, se você perguntar para quem está se bem sucedendo, né, em relação a, fala assim, ah, você prefere, o Feitosa ainda me falou recentemente, mas, eu não vou, não sei se eu vou lembrar exatamente qual que era o procedimento da história, é que, ao perguntarem as pessoas, você prefere ganhar menos, né, e o teu vizinho ganha um pouco mais, né, mas, de repente, de uma maneira igual, ou você prefere continuar ganhando mais, ele, né, tem uma relação dessa de, você permitiria alguém, é, chegar um pouco mais próximo do nível onde você acha que se coloca e tal, a gente se coloca num, rapidamente você quer se diferenciar, né, não importa, cara, eu vejo até na comunidade, em qualquer lugar, cara, é muito louco, assim, tem gente que você fala, meu, a pessoa está, defende um discurso, né, de uma coisa, da comunidade, não sei o que e tal, a pessoa quer mesmo, é morar dentro do condomínio, entendeu, o sonho do oprimido é se tornar uma opressora, é, nitidamente, diretamente, é uma coisa de, atávico, ela te impulsiona, isso é muito louco, assim, eu não consigo mais, cara, eu, óbvio, eu estive em momentos, conheci pessoas de momentos específicos, e morei dentro do condomínio, numa relação com as pessoas ali, né, e tentei, é, conversar com pessoas que tinham, que são abastadas, e que tinham possibilidades, sabe, e que tem interesses em falar sobre, né, acúmulos de coisas, sempre, na maior parte do tempo, e claro, são pessoas caridosas, fazem, é, dão esmola, e tudo, dão esmola, né, dão esmola, você fala, pô, que legal, né, como você é bacana, e tal, é muito louco, mas, é uma hora, Fábio, que você fala, meu, é, eu quero, eu quero dar uma, uma, uma adiantada, assim, no meu processo, sabe, mas eu quero poder partilhar, eu devo fazer isso, né, não dá pra, não dá, não é, e não é uma, não tem nada a ver, é, com uma, questão, é, é, que eu quero ser uma pessoa bacana, boa, porque, é uma obrigação, cara, é uma obrigação, se eu sei uma parada, se eu tive um acesso, rapidamente, a, a qualquer tipo de conteúdo, e isso foi, ah, legal, puta, desencanei, ah, desalinei de uma coisa, ah, sou menos preconceituoso por isso, eu tenho que falar, eu preciso fazer isso, cara, falar assim, ah, então, isso aqui, essa, essa coisa, desse lugar do, do machismo, por exemplo, né, a gente pode falar, né, sobre uma questão que é, a gente legitima, né, eu fui legitimado num lugar, você legitimado num lugar, a gente é, né, homens, não sei o que, da sociedade, e tal, portanto, e, é, a gente, é, ainda faz isso, é, repetidas vezes, você dá risadas, é, para algumas piadas preconceituosas, você legitima, né, e aí você legitima também que seja desigual, né, que a outra pessoa, por que ela tem que ter menos, por que ela não pode ter acesso, uma vez eu conversei com um amigo, Gil, meu amigo da Vila da Mata, meu, mano, camaradésimo, vamos logo em breve tomar um café, que ele falava de uma, ele falou assim, ah, a gente conversava sobre uma questão que era, é, a pessoa ter um lugar na comunidade, tipo, sei lá, ter um cinema na comunidade, né, e tem um cinema no Guarujá, e que tem que ter, e que a pessoa tem que entender que na comunidade, né, a gente falava um pouco sobre isso, aí o Gil dizia, meu amigo, Gil, não sei se você se lembra desse papo, que tem que ter lá, por que a pessoa tem que saber que fica lá, é, você achar que o lugar que você vive é legal e tem as opções, isso é bacana, você poder, é, olhar e falar assim, nossa, tem uma biblioteca aqui no meu bairro, ah, eu posso pegar um livro ali, estou amparado, né, o entorno cuida de mim, do meu desenvolvimento, né, eu posso sair daqui e voltar para cá, prestar serviços para cá, eu posso virar médico e vir cuidar das pessoas do meu bairro, porque eu vou trocar essa, porque o bairro me aceitou, ele não me excluiu daqui, né, e, você, é, é, o legal mesmo pensar é que a sociedade, ela precisa dar condições para que a pessoa escolha, ela pode, é, é, assistir o filme na, perto da casa dela, pegar um livro na comunidade dela, e ela também pode pegar um dinheiro, se deslocar num ônibus, e buscar um livro em outro lugar, pode viajar até São Paulo, ela tem que ter uma opção, para ela poder transitar também, né, e aí ela vai gostando mais ou não do lugar onde ela vive, ela vai partilhando mais ou não, né, ela precisa ter essa, né, porque também não é confinante, assim, né, de você, não, é aqui, vamos fazer tudo aqui para a pessoa não precisar sair daqui, né, claro que não, para que a pessoa possa, né, entender se é legal, se não é legal, né, é, muito, é, lá em Osasco, é, esse, a memória, assim, né, de visual, assim, que eu tenho, de possibilidades artísticas, né, de, é, para você poder desenvolver repertório, é muito louco, cara, você pensar que, agora, cada vez, a gente tem acesso, né, às redes sociais, né, aí você tem facilmente a internet, você consegue ver bastante coisa, né, mas estou falando de, de 20, quando eu tinha, há 30 anos, né, há 30 anos, né, e mesmo assim, cara, na biblioteca, a experiência que eu tive lá, de 10 anos, na, na, na hospedaria, é, não foi uma coisa de super frequências, alguns projetos aconteceram lá, as pessoas não ficavam, né, não faziam fila na biblioteca, mas tinha uma coisa bacana, de, eu observar, por exemplo, as pessoas que vinham, e os meninos que me ajudavam a trabalhar, e que ao partilhar a internet, né, e eles ali, e de repente um livro, e o Facebook, e tal, e se demora mais no livro, era muito legal, o Ítalo, meu amigo, lá de Guaratuba, né, eu vi várias vezes acontecendo isso, de ficar lendo umas paradas, de, né, e de ver uma pessoa que, é, também não fala só de roda de carro, e rádio, e equipamento, né, tem isso também, né, eu cresci, é, nesse trampo assim, a gente estava falando desse coisa de trabalhar criança, tal, é, é um lugar, é, esse de periferia, onde você cresce trabalhando, fazendo várias coisas, depois trabalha em outra coisa, e vai virando, é, muito pobre de referências possíveis, artísticas, né, não precisa ser todo mundo cantor, todo mundo ator, não é isso, a questão não é essa, né, as possibilidades que eu tenho, eu posso ser o que eu quiser, na verdade, o que eu entendo, né, e aí, ainda não sabendo, né, ainda experimentando, cara, porra, eu podia ter tido uma vida longa, de, é, 40 anos no banco, né, trabalhando num banco, infinitamente, como, é, operador de caixa, né, e aí, porra, eu, eu, brinquei mais, eu acho, do que o operador de caixa, né, viveu mais, é, então, você fala, poxa, nossa, quanta coisa que eu posso, né, partilhar, assim, na relação, né, e claro que, talvez a minha prima, que trabalhei, né, há tantos anos no banco, ela se aposentou recentemente, Cláudia, meu amor, talvez ela tenha muito mais experiência com as, as questões, burocráticas bancárias do que eu, né, mas, porra, cotidianamente, deve ser um saco, é, tipo, e aí, quantas vezes eu preciso acessar isso, agora, cantar, é, é, falar um texto, e brincar de voz, e tentar me expressar, e tentar, né, ser mais afetivo, né, isso me, é uma ferramenta muito mais, né, de experimentação. E aí, muito mais divertido, né, Daniel? Eu acho, eu acho. Bom, você sabe disso, você está brincando com essas paradas. Não, e o legal é dar vida a um personagem, né? É. Por mais que seja ali por trás da... É, da imaginação, né, você está no lugar. Por trás da frente das câmeras. Então, porque você, é, eu estava conversando com um menino, trabalhando, é, sobrinho do Feitosa, é, no mercado. Aí ele falou, esse negócio de, e como é essa coisa de, eu falei assim, de atuar e tal, né, eu falei assim, olha, atuar, é, imagina, se você pensa, ah, eu fui, dei um soco na cara do meu pai, né, você fala, nossa, se você está fechado numa crença, né, ai meu Deus, eu sou religioso e tudo mais, você pensa, vai discutir com o seu pai, você não vai dar um soco na cara do seu pai, certo? Porque a religião não te permite, né, agora para atuar, você tem que estar para além disso. Então, não é você que vai dar um soco na cara do teu pai, é o personagem, né, e quando você se permite, através do pensamento da vida, ao personagem, que a gente pensa tudo, pô, não é verdade? Sim, sim, sim. Você fala, meu, ai, não posso pensar, ué, não vai se permitir pensar? Né, a gente pensa, todas as coisas, né, e aí dar vida a isso, e poder experimentar o que, né, o ódio que você sente, o amor absoluto que você sente, né, eu acho bacana, dar vida a personagem, as suas ideias, né, você fala, um dia você pensou, né, você não cresceu pensando, quero um programa, um dia, quero fazer uma parada, ai, vai se chamar a bordo, vai ser assim e tal, né, aí um dia você fala, meu, esse personagem aí já estava em algum momento, eu não estava pensando nele, mas ele estava presente em mim, né, a comunicação, como é que eu vou fazer isso, né, você podia ter ido trabalhar atrás do balcão, né, e conversar com as pessoas. Estaria conversando do mesmo jeito, né, do mesmo jeito, você está, né, acessando, né, é um personagem que está ali, né. Sabe o que é legal, Daniel, porque assim, aqui a gente traz a galera, cara, e além da gente conhecendo pessoas novas, você vai conhecendo histórias novas também, entendeu, é legal. Que transforma e tal, né, é bacana. Daniel, você acha, assim, o que você mais gosta de fazer, filme ou novela? É, a novela tem essa coisa rápida, o ritmo, né, dessa coisa frenética e tal, né, o filme, eu tive a experiência agora, eu me baseando pela... Tá tirando atenção. Me baseando, me baseando pela, pela, o filme que eu fiz agora, assim, né, se eu usar isso como, esse filme, é, nessa, nesse ritmo, eu acho muito mais legal fazer... Você gostou desse filme, Foi muito legal, foi muito legal. eu tô, inclusive, é, muito louco, assim, mas, aí, tem uns quatro dias, quase que eu liguei pro diretor, eu falo, e aí, quanto é que sai o nosso filme? Demora, cara? Demora, toda a finalização, né? É, eu vi o pessoal, a galera falando aí, os atores, dando entrevista aí, tem filme que leva um ano pra ser editado, tá, ser lançado. É, depende da, da verba que tem, vestido e tal, né, enfim, eu acho que tá bem amparado, assim, ele vai, é, mas vai ser o próximo, mas também tem um processo de finalização toda, edição, né? Como é que você, imagina, cara, você pensar assim, né? Aqui, aqui a gente tá, aqui eu tiro fogo, francamente, você tá, direto, agora, na edição, você fala, putz, isso aqui, aí você pensa, essa cena, ela ficou maravilhosa, só que ela ficou com 25 minutos a mais do que era, né? E o que você tira pra colocar na narrativa? É, é difícil pra caramba, cara, você, né, ajustar, você fala, ah, vou cortar a cena pela metade? Fala, não, a cena, ela só tem sentido se ela for inteira, né? É, maluco isso, né, cara? Daniel, já aconteceu de você, por exemplo, você já fez outros filmes, gravar um filme, e daqui dois, três meses, alguém te ligar e falar, pô, vai ter que dublar, você vai ter que vir fazer a dublar. Já, já, a dublagem rolou, já rolou. Depois de um tempinho. Esse filme, inclusive, ele ainda tava numa suspensão, assim, de, talvez, dublasse e tal, né? Mas não, já passou essa fase. Mas aí, você tem que... Eu já fui, inclusive, novela, acho que foi Além do Horizonte, cara, eu... Tá quase indo, tô quase liberando ele. Além do Horizonte, eu terminei de gravar, acho que... Pô, e novela vai indo, né? Aí, demorou um mês, mais ou menos, aí eu fui gravar uma cena, aí eles... Fui lá só pra... Inclusive, eu não me lembro exatamente qual texto era. Era uma frase curtíssima, cara, curtíssima, mas não tinha dado... E eles não quiseram colocar outra pessoa pra fazer, né? Porque às vezes dá, né? Às vezes, de repente, é muito curto, né? Você põe outra pessoa, fazer meio... Meio uma gambiarra, digamos. É. Um ajuste técnico. Um ajuste, né? Pra não ter... Porque assim, quando eles me convidam pra fazer, avião, hotel, tem tudo isso, né? Caramba. Mas aí é... Às vezes, fica mais fácil, dependendo do tamanho do teu personagem, eles trocarem a voz toda do personagem, né? Exatamente. Exatamente. Pode acontecer? Domingos Montanhari, que morreu no Velho Chico, Que ele morreu afogado, infelizmente. Pô, né? Foi lamentável, né? A gente se conheceu no Cordel Encantado. Ele... No final da novela, depois que ele morreu, que tinha que terminar a novela, eles puseram alguns áudios que ele já tinha falado, né? Pra poder fazer o personagem... Aí era a câmera, o personagem virou da perspectiva da câmera, enfim. Foi um jeito de homenagear, né? Mas tem, né? Vários recursos, né? De fazer... Que legal. Daniel, desses trabalhos todos que você já fez, qual foi o que você mais gostou? Esse filme? Olha... Entre novela e filme, assim... Aruanas eu gostei pra caramba de fazer. É, né? É. Esse eu ainda não sei... Eu gostei do processo. Aí você fala assim, processo, finalização, né? Aruanas eu gostei do processo e da finalização, porque eu já vi o final da coisa, né? Então, esse eu não vi finalizar. O processo foi muito legal. Rico, muito bacana, assim... Foi emocionante todo o processo. Aruanas foi muito legal de fazer. Foi muito... E aí eu gostei do que eu vi, assim, sabe do que eu fiz e tal. Porque a Estela teve uma... Deu uma condução bacana na direção, assim, né? É legal quando rola uma coisa legal da direção, assim, né? De... Você fala, putz, que dá... Assim dá pra ir, né? E tem, claro, pessoas difíceis de trabalhar, né? Eu, enfim, também sou uma pessoa que ao longo vou melhorando, né? É difícil, cara. Você... Fala pra você, não, não, assim não. Você faz uma vez, você fala, não, não. Aí você... Tinha um diretor que eu trabalhei, mas ficava, sei lá, qualquer texto. Não há mais nada a dizer. Não, não, peraí. Não há mais nada a dizer. Não há mais nada a dizer. Não há... Não há... Mas nada... Putz, era muito louco assim. Você vai parando, aí você quer matar a pessoa. Fala, deixa eu dizer. Não há mais nada a dizer. Numa última tentativa de sofrer menos, ele resolveu viver de um modo estranho. Quarto estranho, cena estranha. Sair para onde nada fora antes compartilhado. Retornar para onde nada fora antes compartilhado. E assim, a fim de sofrer um pouco menos, ele resolveu levar essa vida. Podia-se vê-lo dia após dia a caminhar a passos lentos pela ilhota. Aí, quando você solta o texto que você vai segurar, mas tem a ver com isso. Mas, puta, até você conseguir, você quer matar a pessoa. Você briga com a pessoa que está dirigindo. Você fala, por que eu não posso falar agora? Calma, mas quem está conduzindo, aí quando você vai largando, ele vai falar, ah, entendi. Já estou escolhido para fazer. A pessoa quer que eu faça. Só que a pessoa quer que eu faça... Do jeito dele. Tchum, aí eu vou, tá bom, vamos aí. Daniel, toca aqui. Fabião. Papo da hora aí. Obrigadão. Prazerzaço, cara. Eu pensei que... Prazer foi meu. Teria essa diretora maravilhosa aqui, mandando aqui esses feedbacks, as perguntas todas. e tal, massa. Essa direção, dessas que eu falo, aquelas direções que te deixam bem... Você fala, olha, que suave. Vou fazer um trabalho bacana, assim. Se o olhar for esse, vai ser bacana. Algo mais, diretora? Foi o maior prazer. Foi o maior prazer. Da hora. Legal, então. Foi bacana. Daqui a pouco a gente vai estar com as fotos e você corre lá para as redes sociais e acessa. Vou ver, vou partilhar. Que massa. O maior prazer, cara. Foi massa. Vitinho, da hora por essa indicação aí. marronzito, já disse aqui para o Fábio, marron, você vai gostar dele. Da hora. Vamos marcar com ele sim. A Ayahuasca, cara, porra, é muito legal. É uma experiência muito massa. são plantas que te propiciam uma experiência tão bacana, de cura mesmo. É legal. A gente tem que partilhar cura, né? É isso que a gente estava conversando sobre essa coisa. Quanto mais você souber de coisas que vão te desalienar, te dá a possibilidade de você... Opa, vamos entender logo. Vamos entender para a gente poder conversar sobre coisas legais, caramba. É isso aí. A gente tem que partilhar. Exato. Brigadaço, cara. Daniel Ribeiro, o ator, falando aí da sua história de vida, contando aí sobre os filmes e as novelas que ele fez aí. Maravilhoso ator brasileiro. Tem que valorizar, né? Um canastra, um canastra. Eu fiz umas canastrices aí pela televisão e pelo cinema e no teatro também. Beleza, pessoal. Beijo para todo mundo e até mais. Valeu, Daniel. Muito obrigado. Eu agradeço. Pô, boa noite, gente. Para quem ficou aí até... O Walter Breda, finalizando, um amigo meu, que eu comecei falando a história, foi legal uma vez, a gente estava fazendo uma peça, acho que festival de inverno, Minas Gerais e tal. E a gente estava comendo num restaurante lá, num intervalo da peça, alguma coisa assim. Aí uma senhora chegou para ele, ele já tinha feito televisão, tudo bem, ele já é um ator de tempos e tal. Ela falou assim, ai, Walter Breda, eu gosto tanto do seu trabalho, que maravilhoso. Ai, eu assento isso. Aí ele falou assim, ah, então é você? Eu sabia que tinha pelo menos uma pessoa. Para você, uma pessoa que está aí na audiência. Que foi com a gente até agora. Boa noite, valeu. Valeu, beijo para todo mundo aí.